Bem-vindos ao Estante de Livros, aqui você poderá ouvir audiolivros de diversos gêneros. Toda semana com um título novo para a sua diversão. Esperamos que se divirtam e se emocionem. Ah, antes de continuar deixe seu like, comente e compartilhe para que o YouTube possa lhe enviar sempre vídeos novos. Desejamos a você uma boa leitura. Capítulo 11 Acho que ele deve ter acabado dormindo. Eu peguei no sono e acordei com o barulho do trem de pouso sendo baixado. Estava com um gosto horrível na boca, por isso tentei mantê-la fechada com medo de intoxicar o avião inteiro. Virei para o Augustus, que olhava pela janela, e enquanto mergulhávamos através de um bloco de nuvens baixas, endireitei as costas para ver a Holanda. A terra parecia afundada no oceano. Pequenos retângulos de verde rodeados de canais por todos os lados. Na verdade, nós aterrissamos numa pista paralela a um canal, como se houvesse duas delas. Uma para nós e outra para as aves aquáticas. Depois de pegar nossa bagagem e passar pela alfândega, nos amontoamos num táxi dirigido por um homem careca e rechonchudo, que falava inglês perfeitamente, tipo melhor que eu. Hotel Philosoph? Falei. E ele perguntou. Vocês são americanos? Sim. Mamãe respondeu. Somos de Indiana. Indiana, ele falou. Eles roubam a terra dos índios e deixam o nome, é? Mais ou menos isso. Mamãe respondeu. O taxista se embrenhou pelo tráfego e seguimos em direção a uma estrada que continha várias placas azuis com palavras de vogais dobradas. Oustreisen. Haarlem. Ao lado, uma planície desocupada se estendia por vários quilômetros, interrompida por uma ou outra sede gigantesca de alguma empresa. Resumindo, a Holanda se parecia com o Indianápolis, só que com carros menores. Isso aqui é Amsterdã? Perguntei ao motorista de táxi. Sim e não. Ele respondeu. Amsterdã é como os anéis de uma árvore. Fica mais velha conforme você vai chegando perto do centro. Aconteceu tudo de repente. Saímos da estrada e vimos as casas geminadas da minha imaginação repousando precariamente sobre os canais. Bicicletas onipresentes e cafés anunciando. Salão de fumo. O táxi passou por cima de um canal e eu pude ver, do alto da ponte, várias casas flutuantes atracadas. Não se parecia em nada com os Estados Unidos da América. Parecia uma pintura antiga, só que real. Tudo dolorosamente idílico à luz da manhã. E eu pensei em como seria maravilhosamente estranho morar num lugar onde quase tudo havia sido construído por pessoas mortas. Essas casas são muito antigas? Perguntou minha mãe. Muitas das casas do canal datam da Idade de Ouro, o século XVII. Ele disse. Nossa cidade tem uma história riquíssima. Embora muitos turistas só queiram ver o bairro da Luz Vermelha. Ele fez uma pausa. Alguns turistas acham que Amsterdã é a cidade do pecado. Mas a verdade é que ela é a cidade da liberdade. E é na liberdade que a maioria das pessoas encontra o pecado. Todos os quartos do Hotel Philosoph haviam sido batizados em homenagem a filósofos. Mamãe e eu ficamos no térreo, no Kierkegaard. O Augustus estava no andar de cima, no Heidegger. Nosso quarto era pequeno. Uma cama de casal encostada numa das paredes com a minha máquina Bipap, um concentrador de oxigênio e vários cilindros recarregáveis ao pé da cama. Passado o equipamento, havia uma cadeira Paisley, velha e empoeirada com um assento afundado. Uma mesa e uma prateleira acima da cama, contendo a coleção completa dos livros de Soren Kierkegaard, na mesa encontramos uma cesta de vimes cheia de presentes enviados pelos gênios, tamancos de madeira, uma camiseta cor-de-laranja da Holanda, chocolates e vários outros itens. O Philosoph ficava ao lado do Fondel Park, o parque mais famoso de Amsterdã. Mamãe quis sair para passear, mas eu estava super cansada. Então ela colocou o Bipap para funcionar e ajeitou a máscara em mim. Eu odiava falar com aquela coisa no nariz, mas... Vá passear no parque que eu ligo para você quando acordar. Está bem, ela disse. Durma bem, querida. Mas quando acordei algumas horas depois, ela estava sentada na velha cadeira no canto, lendo um guia turístico. Bom dia, eu disse. Na verdade, é fim de tarde, ela comentou, levantando da cadeira com um suspiro. Andou até a cama, colocou um cilindro no carrinho e o conectou ao tubo enquanto eu tirava a máscara do Bipap do rosto e inseri o catéter no nariz. Ela programou o cilindro para 2,5 litros por minuto. Seis horas até que eu precisasse que ele fosse trocado. E só aí levantei. Como está se sentindo? Ela perguntou. Bem, respondi. Ótima. Como foi lá no Fondel Park? Não cheguei a ir, respondeu. Mas li tudo sobre ele no guia turístico. Mãe, falei. Você não precisava ter ficado aqui. Ela deu de ombros. Sei disso, mas eu quis ficar. Gosto de ver você dormindo. Disse a criatura maníaco-obsessiva. Ela riu, mas ainda assim me senti mal. Só quero que você se divirta, sabe? Está bem. Vou me divertir hoje à noite, combinado? Vou cometer loucuras por aí enquanto você e o Augusto saem para jantar. Sem você? Perguntei. É, sem mim. Para falar a verdade, você já tem uma reserva num lugar chamado Oranje. Ela disse. A assistente do Sr. Van Houten organizou tudo. O restaurante fica num bairro chamado Yordan, muito chique, segundo o guia turístico. Há uma estação de bonde logo depois da curva. O Augusto tem as instruções de como chegar lá. Vocês podem comer ao ar livre e ver os barcos passando. Vai ser um programa adorável, bastante romântico. Mãe, só estou falando, ela disse. Você deveria se arrumar. O vestido de alcinha, talvez? A insanidade daquela situação seria de deixar qualquer um embasbacado. A mãe manda a filha de 16 anos sozinha com um garoto de 17 para um programa numa cidade estrangeira famosa por sua permissividade. Mas isso, também, era um efeito colateral de se estar morrendo. Eu não podia correr, nem dançar, nem comer alimentos ricos em nitrogênio. Mas na cidade da liberdade, eu estava entre os residentes mais liberados de lá. Usei mesmo o vestido de alcinha. Um modelo azul, com estampa floral e que ia até o joelho, da Forever 21. Com meia calça e sapatos boneca, porque eu gostava de ser bem mais baixa que ele. Entrei no banheiro ridiculamente pequeno e lutei com meus cabelos despenteados durante algum tempo, até que tudo parecesse o mais próximo possível com a Natalie Portman de 2005-2006. Às seis da tarde, em ponto, meio-dia em casa, houve uma batida à porta. — Oi? — eu disse sem abrir. Não havia olho mágico no Hotel Philosoph. — Ok — respondeu Augustus. Pelo som da voz dele, deu para perceber que estava com um cigarro na boca. Dei uma olhada em mim. O vestido de alcinha deixava a mostra muito mais do que o que o Augustus já tinha visto da minha caixa torácica e das minhas clavículas. Não era obsceno nem nada, mas era o mais perto que eu havia chegado de mostrar a pele na minha vida inteira. Minha mãe tinha um lema com o qual eu concordava. Lancaster, que é Lancaster, não ando por aí de barriga de fora. Abri a porta. O Augustus estava de terno preto, as lapelas estreitas, o caimento perfeito, com uma camisa social azul clara e uma gravata borboleta fina. O cigarro pendia do canto da boca. — Hazel Grace — ele disse. — Você está linda. — Eu — falei. Fiquei achando que o resto da frase surgiria só por ter ar passando pelas minhas cordas vocais, mas nada aconteceu. Por fim, acabei dizendo. — Estou me sentindo mal vestida. — Ah, essa coisa velha? — ele falou, sorrindo para mim. — Augustus? — minha mãe disse atrás de mim. — Você está extremamente bonito. — Obrigado, senhora — ele disse, me oferecendo o braço. Apoiei a mão nele e olhei para trás, para a mamãe. — Vejo vocês às onze — ela disse. Esperando pelo bonde número um numa larga avenida com tráfego intenso, falei para o Augustus. — Esse é o terno que você usa em enterros? — Na verdade, não — ele disse. — O outro não é nem de longe tão bonito. O bonde azul e branco chegou e o Augustus entregou nossos cartões para o motorista, que explicou que precisávamos passá-los por cima de um sensor circular. Enquanto atravessávamos o bonde lotado, um senhor se levantou para podermos sentar juntos e eu tentei dizer para ele continuar sentado, mas o homem fez um gesto insistente em direção ao assento. — Andamos de bonde por três paradas, eu me apoiando no Gus para que pudéssemos olhar pela janela ao mesmo tempo. O Augustus apontou para o alto, para as árvores, e perguntou. — Viu aquilo? — Eu vi. — Havia hômos por todo o lado pelos canais, e algumas sementes estavam sendo carregadas pelo vento. Mas não pareciam sementes. Pareciam, precisamente, pétalas de rosa, descoloridas e em miniatura. Essas pétalas claras se juntavam no vento como pássaros voando em bando. Milhares deles, como uma tempestade de neve na primavera. O senhor que nos deu o lugar reparou que estávamos observando aquilo e disse em inglês. — É primavera em Amsterdã. Os Yepen jogam confete para dar as boas-vindas à primavera. Trocamos de bonde, e depois de quatro outras paradas, chegamos a uma rua dividida por um lindo canal. Os reflexos da antiga ponte das pitorescas casas do canal ondulando na água. O Oroanie ficava a alguns passos. O restaurante era num lado da rua e as mesas ao ar livre no outro, em cima de uma extensão de concreto bem à margem do canal. Os olhos da recepcionista brilharam quando Augustus e eu andamos na direção dela. — Senhora e senhora Waters? — Pois não. — Falei. — Sua mesa. Ela disse, apontando para o outro lado da rua, para uma mesinha a alguns centímetros do canal. O champanhe é cortesia da casa. O Gus e eu nos entreolhamos, sorrindo. Depois que atravessamos, ele puxou a cadeira para mim e me ajudou a chegar para frente com ela. De fato, havia duas taças de champanhe na mesa, coberta por uma toalha branca. O leve frescor no ar era magnificamente contrabalançado pelo calor da luz do sol. De um lado, ciclistas passavam pedalando. Homens e mulheres bem vestidos, voltando do trabalho a caminho de casa. Loiras inacreditavelmente atraentes, sentadas de lado na garupa da bicicleta de alguma amiga. Crianças bem pequenas de capacete sacolejando em cadeirinhas de plástico atrás de seus pais. E do outro lado, a água do canal saturada pelos milhões de sementes confete. Pequenos barcos estavam atracados aos muros de tijolos, com a água da chuva até a metade, alguns quase naufragando. Um pouco mais adiante, dava para ver casas flutuantes em pontões. E no meio do canal, um barco com um fundo plano, todo aberto, repleto de espreguiçadeiras e com um aparelho de som portátil, vinha na nossa direção. O Augustus ergueu a taça de champanhe. Ergui a minha, mesmo sem nunca ter bebido nada alcoólico, fora as vezes que dei umas bicadinhas na cerveja do meu pai. Ok, ele disse. Ok, falei, e fizemos tim-tim com as taças. Tomei um gole. As bolinhas se desmancharam na minha boca e viajaram em direção ao norte, para dentro da cabeça. Doce. Frisante. Delicioso. Isso é muito bom, falei. Nunca tinha bebido champanhe. Um jovem garçom, os cabelos loiros e ondulados, apareceu. Acho que era ainda mais alto que o Augustus. Vocês sabem o que Dom Perignon disse depois de inventar o champanhe? Ele perguntou com um sotaque delicioso. Não, falei. Ele chamou os outros monges e disse. Venham depressa, estou bebendo estrelas. Bem-vindos a Amsterdã. Vocês gostariam de olhar o cardápio ou preferem a sugestão do chefe? Olhei para o Augustus e ele para mim. A sugestão do chefe parece ótima, mas a Hazel é vegetariana. Eu só havia falado disso com o Augustus uma vez, no dia em que nos conhecemos. Isso não é problema, disse o garçom. Beleza. E será que poderíamos tomar um pouco mais disso? O Gus perguntou, falando do champanhe. Claro, respondeu nosso garçom. Nós engarrafamos todas as estrelas esta noite, jovens amigos. Ah, esse confete. Ele falou e deu uma espanada de leve numa semente que havia pousado no meu ombro nu. Há tempos não caíam tantos assim. Estão em todo lugar. Isso é muito irritante. O garçom desapareceu. Ficamos olhando o confete caindo do céu. Rolando pelo chão com a brisa e terminando no canal. É meio difícil de acreditar que alguém possa achar isso irritante. O Augustus disse depois de um tempo. As pessoas sempre acabam ficando insensíveis à beleza. Eu ainda não fiquei insensível a você. Ele retrucou, sorrindo. Fiquei vermelha. Obrigado por vir à Mr. Dan. Obrigado por me deixar sequestrar seu desejo. Falei. Obrigado por usar esse vestido que é, tipo, uau. Balancei a cabeça, tentando não sorrir. Eu não queria ser uma granada. Mas, para falar a verdade, ele sabia o que estava fazendo, não sabia? Era uma questão de escolha para ele também. Ei, como termina aquele poema? Ele perguntou. Hein? Aquele que você recitou para mim no avião? Ah, o Prufrak. Acaba assim. Tardamos nas câmaras do mar, junto às ondinas com sua grinalda de águas rubras e castanhas, até sermos acordados por vozes humanas e nos afogarmos. O Augusto tirou um cigarro do maço e bateu com o filtro na mesa. Essas estúpidas vozes humanas sempre estragando tudo. O garçom chegou com mais duas taças de champanhe e com o que chamou de aspargos brancos belgas com infusão de lavanda. Eu também nunca tinha bebido champanhe. O Gus disse depois que o garçom se afastou. Caso você tenha ficado se perguntando isso e tal. E também nunca tinha comido aspargos brancos. Eu estava no meio da primeira garfada. É fantástico. Garanti. Ele deu uma garfada. Engoliu. Céus! Se os aspargos tivessem sempre esse gosto, eu também seria vegetariano. Algumas pessoas num barco de madeira invernizada se aproximaram lá embaixo no canal. Uma delas, uma loira de cabelos cacheados, com uns 30 anos, talvez, ergueu seu copo de cerveja na nossa direção e gritou algo. Nós não falamos holandês! O Gus gritou para ela. Uma das outras gritou uma tradução. O casal bonito é bonito. A comida era tão boa que a cada prato nossa conversa recaía em mais exaltações fragmentadas daquela deliciosidade. Eu quero que esse risoto de cenoura roxa se transforme numa pessoa para que eu possa levá-la até Las Vegas e me casar com ela. Sorbet de ervilha de cheiro. Você é tão surpreendentemente magnífico. Queria estar com mais fome. Depois do nhoque de alho verde com folhas de mostarda vermelha, o garçom disse — A sobremesa já está a caminho. Gostariam de beber mais estrelas antes? Balancei a cabeça negativamente. Duas taças eram bastante para mim. O champanhe não era exceção à minha alta resistência a calmantes e analgésicos. Eu estava alegre, mas não bêbada. E nem pretendia ficar. Noites como aquela não aconteciam com frequência, e eu queria me lembrar dela. — Hum... Falei depois que o garçom saiu, e o Augustus deu aquele sorriso torto, olhando para um lado do canal enquanto eu olhava para o outro. Nós tínhamos muito o que ver, e por isso aquele silêncio não era estranho, de verdade. Mas eu queria que tudo fosse perfeito. E era perfeito. Acho. Só que dava a impressão de que alguém tinha tentado encenar a Amsterdã da minha imaginação, o que tornou mais difícil esquecer que aquele jantar, assim como a viagem em si, era um privilégio do câncer. Eu só queria que ficássemos conversando e rindo confortavelmente, como fazíamos no sofá lá em casa. Mas alguma tensão permeava aquilo tudo. — Não é o terno que eu uso em enterros. — Ele disse após alguns minutos. Quando descobri que estava doente, eles me disseram que minha chance de cura era de 85%. Sei que essa é uma probabilidade favorável, mas não pude deixar de pensar que estava numa roleta russa. Quer dizer, eu teria que passar o maior sufoco por um tempo, de seis meses a um ano, e perder minha perna, e, no fim, aquilo ainda assim poderia não funcionar, sabe? — Sei. Falei, mesmo não sabendo. — Não de verdade. Eu nunca fui outra coisa a não ser uma paciente terminal. Todo o meu tratamento tinha como objetivo estender a minha vida e não curar o câncer. O Falanxifor havia introduzido um grau de ambiguidade à história, mas eu era diferente do Augustus. Meu capítulo final foi escrito no momento do diagnóstico. O Gus, como a maioria dos sobreviventes do câncer, vivia na incerteza. — Certo, ele disse. — Então passei por todo um processo de querer estar preparado. Compramos um lote em Crown Hill, e eu fui lá um dia com meu pai e escolhi um local. Planejei todo o meu enterro e tudo mais. E então, logo antes da cirurgia, perguntei a meus pais se poderia comprar um terno, tipo um terno dos bons, só para o caso de eu bater as botas. — No fim das contas, nunca tive a oportunidade de usá-lo, até hoje. — Então esse é o seu terno mortuário. — Exatamente. Você não tem uma roupa para o seu enterro? — Tenho. Respondi. É um vestido que comprei para o meu aniversário de 15 anos, mas não uso esse vestido em encontros românticos. Os olhos dele brilharam. — Nós estamos num encontro romântico? Olhei para o chão envergonhada. — Não force a barra. — Ambos estávamos totalmente satisfeitos, mas a sobremesa, um opulento e suculento cremu rodeado de maracujá, era boa demais para não provarmos pelo menos um pouquinho. Então protelamos o pedido por um tempo, tentando ficar com fome de novo. O sol era uma criança pequena, se recusando terminantemente a ir para a cama. Já eram mais de oito e meia da noite e o céu ainda estava claro. — Do nada, o Augusto se perguntou. — Você acredita em vida após a morte? — Eu acho que a eternidade é um conceito errôneo. Respondi. Ele sorriu de um jeito afetado. — Você é um conceito errôneo. — Eu sei. E é por isso que estou sendo retirada da rotação. — Isso não é engraçado. Ele disse olhando para a rua. — Duas meninas passaram numa bicicleta, uma sentada de lado em cima da roda traseira, de carona. — Peraí. — Falei. — Eu só estava brincando. — Não tenho a menor graça para mim imaginar você sendo retirada da rotação. — Ele disse. — Agora, sério. — E a vida após a morte? — Não. — Falei e depois me corrigi. — Bem, para falar a verdade, eu não diria um não tão categórico assim, talvez. — E você? — Eu acredito. — Ele disse, confiante. — Acredito com certeza. Não num paraíso onde você anda de unicórnio, toca a harpa e vive numa mansão feita de nuvem. — Mas sim, eu acredito em algo com A maiúsculo. Sempre acreditei. — Sério? — Perguntei. Aquilo me surpreendeu. Eu sempre relacionei a crença no paraíso com, sendo bem sincera, um tipo de limitação intelectual. Mas o Gus não era burro. — É. Ele respondeu baixinho. — Eu acredito naquela frase de uma aflição imperial. A luz do sol nascente é forte demais em seus olhos que perecem. Acho que o sol nascente é Deus. E a luz do sol é muito forte. E os olhos dela estão perecendo, mas não estão perdidos. Eu não acredito que retornamos para assombrar ou consolar os vivos nem nada. Mas acho que nos transformamos em alguma coisa. — Mas você tem medo do esquecimento. — Sim, eu tenho medo do esquecimento terreno. Mas quer dizer, não quero parecer meu pai nem minha mãe falando, mas acredito que os seres humanos têm alma e acredito na manutenção da alma. — O medo do esquecimento é outra coisa. — O medo de não ser capaz de dar a minha vida em troca de nada. — Se você não vive uma vida a serviço de um bem maior, precisa pelo menos morrer uma morte a serviço de um bem maior, sabe? — E eu tenho medo de não ter nem uma vida nem uma morte que signifique alguma coisa. Eu balancei a cabeça. — O que foi? Ele perguntou. — A sua obsessão por, tipo, morrer por alguma coisa, ou por deixar para trás algum símbolo memorável do seu heroísmo e tal, é estranho? — Todo mundo quer ter uma vida extraordinária. — Nem todo mundo. — Falei, sem conseguir disfarçar minha irritação. — Ficou chateada? — É só que... — Falei, mas não consegui terminar a frase. — Só que... — Falei de novo. — Entre nós dois, a luz de uma vela tremulava. — É muita maldade sua dizer que as únicas vidas que importam são aquelas vividas por alguma coisa ou mortas por alguma coisa. É muita maldade dizer uma coisa dessas para mim. Por algum motivo, me senti como uma criancinha e dei uma colherada na sobremesa para fazer parecer que aquilo não tinha tanta importância assim. — Foi mal. Ele disse. — Não foi a minha intenção. Eu só estava pensando em mim mesmo. — É, estava. — Falei. Não dava para terminar de comer a sobremesa. Meu estômago estava cheio demais. Fiquei com medo de vomitar, na verdade, porque de vez em quando eu vomitava depois de comer. Nada a ver com bulimia. Só câncer. Empurrei o prato de sobremesa na direção do Gus, mas ele sacudiu a cabeça. Foi mal. Falou de novo, esticando o braço sobre a mesa para pegar a minha mão. Deixei que ele a pegasse. — Eu poderia ser pior, sabe? — Como? Perguntei em tom de desafio. — Quer dizer, eu tenho uma frase escrita à mão, acima da minha privada, que diz — Banhe-se diariamente no consolo das palavras de Deus, reizou. Eu poderia ser muito pior. — Isso não parece nada higiênico. Falei. — Eu poderia ser pior. — Você poderia ser pior. Sorri. Ele gostava mesmo de mim. Talvez eu fosse um pouco narcisista e tal. Mas quando percebi isso naquele momento no Oranje, passei a gostar mais ainda dele. Quando nosso garçom apareceu para levar os pratos de sobremesa, anunciou. Sua refeição foi paga pelo Sr. Peter Van Houten. O Augusto sorriu. — Esse tal de Peter Van Houten não é tão mal assim. — Andávamos pela margem do canal, quando começou a escurecer. À distância de um quarteirão do Oranje, paramos num banco de praça rodeado de bicicletas velhas e enferrujadas, presas com um cadeado a rex, e umas às outras. Nós nos sentamos lado a lado, os quadris encostados, de frente para o canal, e ele colocou o braço nos meus ombros. Dava para ver a luminosidade vinda do Bairro da Luz Vermelha. Mesmo sendo o Bairro da Luz Vermelha, o brilho que vinha de lá tinha um misterioso tom de verde. Imaginei milhares de turistas se embebedando, se drogando e passando de mão em mão por aquelas ruas estreitas. — Nem acredito que ele vai nos contar tudo amanhã — falei. — Peter Van Houten vai nos contar o famoso fim não publicado do melhor livro do mundo. Além de ter pago nosso jantar — o Augustus disse. — Fico fantasiando que ele vai nos revistar à procura de gravadores antes de nos contar. E aí vai se sentar no meio de nós, no sofá da sala de estar dele, e sussurrar a resposta para a pergunta que fiz sobre a mãe da Ana ter se casado ou não com um homem das tulipas holandês. — Não se esqueça do Sísifo, o hamster — o Augustus acrescentou. — Certo, e também, é claro, sobre que destino aguardou Sísifo, o hamster. Eu me inclinei para a frente para olhar a água do canal. Havia uma quantidade exagerada daquelas pétalas de homo desbotadas. Uma continuação que só vai existir para nós — falei. — Qual é o seu palpite? — ele perguntou. — Não sei. De verdade. Já pensei nisso tudo. De trás para frente, da frente para trás, umas mil vezes. Cada vez que releio o livro, penso diferente, sabe? Ele assentiu com a cabeça. — Você tem uma teoria? — perguntei. — Tenho. Eu não acho que o homem das tulipas holandês seja vigarista, mas também não é rico como as faz acreditar. E acho que, depois que a Ana morre, a mãe vai para a Holanda com ele, pensando que vão morar lá para sempre. Mas não dá certo, porque ela quer ficar perto de onde a filha viveu. Eu não tinha me dado conta de que ele pensava tanto assim no livro. que o Gus se importava com o Uma Aflição Imperial, independentemente de se importar comigo. A água banhava silenciosa os muros de pedra do canal abaixo de nós. Um grupo de amigos passou em bando, de bicicleta, gritando uns para os outros num anda esgutural e acelerado. Os barquinhos, pouco maiores que eu, estavam metade submersos no canal. O cheiro de água muito parada por muito tempo. O braço dele me puxando para perto. A perna de verdade dele encostando na minha perna de verdade, do quadril até o pé. Cheguei um pouco mais perto do corpo dele. Ele se retraiu. Foi mal. Você está bem? Ele murmurou um sim em resposta, claramente sentindo alguma dor. Foi mal. Falei de novo. Ombro sudo. Está tudo bem, ele disse. Lindo, na verdade. Ficamos sentados ali por um bom tempo. A mão dele acabou abandonando meu ombro e pousou no encosto do banco de praça. Basicamente, nós só olhávamos fixamente para o canal. Eu estava pensando bastante a respeito de como tinham feito aquele lugar existir, mesmo devendo estar submerso. E em como eu era, para a doutora Maria, um tipo de Amsterdã. Uma anomalia parcialmente submersa. E aquilo me fez pensar na morte. Posso fazer uma pergunta sobre a Caroline Matters? E você ainda diz que não existe vida após a morte. Ele respondeu sem olhar para mim. Mas pode, claro. O que você quer saber? Eu queria saber se ele ficaria bem se eu morresse. Queria não ser uma granada. Não ser uma força malévola nas vidas das pessoas que eu amava. Só, tipo, o que aconteceu? Ele suspirou, soltando o ar por tanto tempo que, para os meus pulmões de araque, parecia que ele estava se gabando. E colocou um cigarro novo na boca. Você sabe que não há, num mundo, lugar menos frequentado que o playground de um hospital. Não sabe? Eu fiz que sim com a cabeça. Bem, eu passei algumas semanas no memorial quando eles amputaram a minha perna e tal. Fiquei internado no quinto andar e meu quarto dava vista para o playground, que obviamente ficava sempre em total abandono. Eu estava submerso na ressonância metafórica do playground vazio no pátio do hospital. Mas aí uma garota começou a aparecer todos os dias ali, sozinha. Sentava no balanço e se balançava, sem ninguém por perto, como numa cena de filme. Então eu pedi para uma das minhas enfermeiras mais legais me contar o que sabia sobre ela. E a mulher a levou lá em cima para uma visita. E era Caroline. E eu usei o meu carisma imenso para conquistá-la. O Gus fez uma pausa, então resolvi dizer alguma coisa. Você não é tão carismático assim. Ele fez pouco caso, duvidando da veracidade do meu comentário. Você é basicamente só gato. Expliquei. Ele riu disso. O problema com os mortos. Disse e então parou. O problema é que você acaba sendo considerado um crápula se não romantizar os mortos. Mas a verdade é... Complicada, acho. Tipo, você está familiarizada com a imagem da vítima de câncer estoica e determinada que luta heroicamente contra a doença com uma força sobre-humana e nunca reclama, nem para de sorrir. Nem mesmo em seus últimos instantes de vida, etc. Se estou, falei. São aquelas almas bondosas e generosas cujos gestos são uma inspiração para todos nós. Elas são tão fortes. Nós as admiramos tanto. Certo. Mas, na verdade, quer dizer, além de nós dois, obviamente, as crianças com câncer não são estatisticamente mais propensas a serem incríveis, nem compassivas, nem perseverantes, nem nada. A Caroline estava sempre de mau humor e infeliz. Mas eu gostava daquilo. Gostava de achar que a Caroline tinha me escolhido como a única pessoa no mundo que não ia odiar. E assim nós passávamos o tempo todo juntos, tirando o sarro com a cara dos outros, sabe? Zombando das enfermeiras, das outras crianças, das nossas famílias e de quem quer que fosse. Mas não sei se isso era ela ou o tumor. Quer dizer, uma das enfermeiras dela me disse, certa vez, que o tipo de tumor que a Caroline tinha é conhecido entre os médicos como o tumor dos imbecis, porque ele simplesmente transforma a pessoa num monstro. Então lá estava aquela menina, sem um quinto do cérebro, e que acabara de ter uma recorrência do tumor dos imbecis. E ela não era o protótipo do heroísmo estoico da criança com câncer. Ela era... Quer dizer, para ser honesto, ela era uma megera. Mas não dá para dizer isso, porque ela carregava aquele tumor e também porque ela está... Quer dizer, ela está morta. Ela tinha vários motivos para ser desagradável, sabe? Eu sabia. Você se lembra daquela parte do Uma Aflição Imperial, quando a Ana está atravessando o campo de futebol para ir para a aula de educação física e tal, e cai de cara na grama? E é assim que ela sabe que o câncer voltou e que está no seu sistema nervoso? E ela não consegue se levantar? E a cara dela está a, tipo, dois centímetros da grama do campo de futebol? E ela simplesmente fica ali, imóvel, olhando para a grama tão próxima, analisando a forma como a luz incide sobre ela e... Eu não me lembro direito da frase, mas é algo que diz que a Ana tem uma epifania wittmanesca e, com isso, define a humanidade como a oportunidade de se maravilhar com a grandiosidade da criação e tal. Você se lembra dessa parte? Eu me lembro dessa parte. Falei. Então, depois, quando eu estava sendo estripado pela quimioterapia, por algum motivo, resolvi ficar esperançoso de verdade. Não quanto à sobrevivência, especificamente. Mas eu me senti como a Ana se sente no livro. Aquela sensação de empolgação e gratidão por simplesmente ser capaz de se maravilhar com tudo. Mas, nesse meio tempo, a Caroline foi ficando pior a cada dia. Ela teve alta depois de um período e houve momentos em que achei que poderíamos ter, tipo, um relacionamento normal. Mas não podíamos, na verdade, porque ela não possuía qualquer mecanismo de filtragem entre pensamento e fala. O que era triste, desagradável e, muitas vezes, doloroso. Mas, quer dizer, não se pode terminar o namoro com uma menina que sofre de câncer cerebral. Os pais dela gostavam de mim. E ela tinha um irmão menor, que é uma criança muito maneira. Quer dizer, como eu poderia terminar o namoro? Ela estava morrendo. Demorou muito. Levou quase um ano. E foi um ano durante o qual eu convivi com uma garota que, tipo, do nada, começava a rir, apontando para a minha prótese e me chamando de Bernita. Não. Falei. É. Quer dizer, era o tumor. Ele se alimentava do cérebro dela, sabe? Ou então não era o tumor. Não tenho como saber porque ela e o tumor não podiam ser desassociados. Mas, conforme ela foi ficando mais doente, quer dizer, ela sempre repetia as mesmas histórias e ria dos próprios comentários, mesmo que já tivesse falado a mesma coisa umas cem vezes naquele dia. Tipo, ela repetiu a mesma brincadeira durante várias semanas. O Gus tem pernas lindas. Quer dizer, perna. E aí ria enlouquecidamente. Ah, Gus. Falei. Isso é... Eu não sabia o que dizer. Ele não estava olhando para mim e tive a sensação de que ia invadir sua privacidade se o encarasse. Senti o corpo dele chegar para frente. O Gus tirou o cigarro da boca e olhou para ele, rolando com o polegar e o indicador e então levou-o de volta à boca. Bem, ele disse, para falar a verdade, eu tenho mesmo uma perna linda. Sinto muito. Falei. Sinto mesmo. Está tudo bem, Hazel Grace. Mas só para esclarecer, quando eu achei que tinha visto o fantasma de Caroline Matters no grupo de apoio, não fiquei de todo feliz. Eu estava encarando você, mas não estava ansioso por conhecê-la, se é que você me entende. Ele tirou o maço do bolso e colocou o cigarro de volta lá dentro. Sinto muito. Falei de novo. Eu também. Ele disse, não quero nunca fazer uma coisa dessas com você. Falei para ele. Ah, eu não ia me importar, Hazel Grace. Seria uma honra ter o coração partido por você. Capítulo 12 Abri os olhos às quatro horas da manhã holandesa, completamente acordada. Todas as tentativas de voltar a dormir foram em vão. Então, fiquei deitada ali com o bipap bombeando o ar para dentro e puxando o ar para fora, viajando nos ruídos de dragão, mas desejando ser capaz de escolher de que jeito respirar. Reli o Uma Aflição Imperial até a mamãe acordar e rolar para o meu lado, lá pelas seis horas. Ela aconchegou a cabeça no meu ombro, o que foi um pouco desconfortável e ligeiramente augustiniano. O hotel serviu café da manhã no nosso quarto e, para minha total satisfação, continha frios e muitas outras transgressões à composição do café da manhã norte-americano. O vestido que eu tinha planejado usar no encontro com o Peter Van Houten passou à frente dos outros na fila quando do jantar no Oranje. Por isso, assim que saí do banho e consegui deixar o cabelo mais ou menos liso, passei uma meia hora debatendo com a mamãe sobre as diversas vantagens e desvantagens dos figurinos disponíveis, até que resolvi me vestir o mais parecida com a Anna em Uma Aflição Imperial possível. Chuck Taylors, calça jeans escura do jeito que ela sempre usava e uma camiseta de malha azul claro. A estampa da camiseta era a reprodução de um famoso quadro surrealista de René Magritte, no qual ele pintou um cachimbo e escreveu embaixo em letras cursivas Ceci n'est pas un pipe. Isto não é um cachimbo. Eu não consigo entender essa camiseta, mamãe falou. O Peter Van Houten vai entender, acredite. Em Uma Aflição Imperial há tipo umas 7 mil referências ao Magritte. Mas isto é um cachimbo. Não, não é, falei. É uma ilustração de um cachimbo. Entendeu agora? Todas as representações de um objeto são inerentemente abstratas. É muito inteligente. Como foi que você amadureceu tanto que consegue entender coisas que confundem sua velha mãe? Ela perguntou. Parece que foi ontem que eu estava explicando para uma Hazel de 7 anos por que o céu é azul. Você me achou um gênio naquela época. Por que o céu é azul? Perguntei. Porque sim. Ela respondeu e eu ri. Quanto mais perto das 10 horas ia chegando, mais ansiosa eu ficava. Ansiosa para ver o Augustus. Ansiosa para conhecer o Peter Van Houten. Ansiosa ao imaginar que minha roupa talvez pudesse não ter sido uma boa escolha. Ansiosa e com medo de não conseguirmos achar a casa certa, já que todas as casas em Amsterdã se parecem. Ansiosa e temerosa de nos perdermos e não encontrarmos o caminho de volta para o Philosoph. Ansiosa, ansiosa, ansiosa. Mamãe ficava tentando bater papo comigo, mas eu não conseguia prestar atenção nela direito. Eu já estava para pedir a ela que fosse até o andar de cima ver se o Augustus estava acordado quando ele chegou. Abri a porta. Ele olhou minha camiseta e sorriu. Muito engraçado, ele disse. Não chame meu peito de engraçado, retruquei. Eu estou bem aqui, mamãe disse lá de trás. Mas eu tinha feito o Augustus enrubecer e ficar tão sem ação que finalmente pude sustentar o olhar dele. Tem certeza de que não quer ir também? Perguntei à mamãe. Vou visitar o Rijksmuseum e o Fonderpark hoje. Ela respondeu. Além do mais, não consigo gostar do livro dele. Sem querer ofender. Agradeça a ele e a Lidevige por nós, tá? Tá. Respondi. Abracei a mamãe e ela beijou a minha cabeça bem acima da orelha. A casa branca e geminada de Peter van Houten ficava saindo do hotel logo depois da curva na Fondelstrat, de frente para a área do parque, número 158. O Augustus me deu a mão, carregou o carrinho do oxigênio com a outra e nós subimos os três degraus que levavam até a porta pintada de verniz azul e preto da casa. Meu coração batia acelerado. Uma porta fechada era a distância entre mim e as respostas com as quais vinha sonhando desde a primeira vez que lia a última página incompleta. Dava para ouvir as batidas do som de um baixo. Alto, o suficiente para fazer tremer os parapeitos das janelas. Fiquei me perguntando se o Peter van Houten teria um filho fã de rap. Segurei a aldraba em formato de cabeça de leão e bati a porta, hesitante. O som do baixo continuou. Talvez ele não consiga ouvir por causa da música, o Augustus comentou. Ele pegou a cabeça do leão e bateu bem mais forte. A música parou de tocar e foi substituída pelo som de passos trópicos. Uma das trancas foi destravada e mais outra. A porta se abriu com um rangido. Um homem barrigudo de cabelo ralo, bochechas caídas e barba de uma semana por fazer estreitou os olhos por causa da luz do sol. Ele usava um pijama azul bebê, como um personagem de filme antigo. O rosto e a barriga eram tão redondos e os braços tão magros que ele parecia uma bola de massa de pão com quatro varetas enfiadas. Senhor Van Houten? O Augustus perguntou, a voz esganiçando um tiquinho. A porta se fechou com um estrondo. De trás dela, ouvi uma voz aguda e gaguejante gritar Lidevij. Até aquele momento eu vinha pronunciando o nome da assistente dele como Lidevij. Nós conseguimos escutar tudo através da porta. Eles estão aqui, Peter? Uma mulher perguntou. Estão. Lidevij. Há duas aparições adolescentes atrás da porta. Aparições? Ela perguntou, com uma melodia cadenciada tipicamente holandesa. O Van Houten respondeu rápido. Fantasmas, espectros, demônios, visitantes pós-terrestres, aparições, Lidevij. Como pode uma pessoa que almeja obter um diploma de pós-graduação em literatura norte-americana demonstrar um conhecimento tão abominável da língua inglesa? Peter, aqueles não são visitantes pós-terrestres. Eles são Augustus e Hazel, os jovens fãs com os quais você vem se correspondendo. Eles são quem? Eles. Eu pensei que estivessem nos Estados Unidos da América. Sim, mas você os convidou para vir até aqui, se bem se lembra. Você sabe por que eu me mudei dos Estados Unidos, Lidevij? Para que nunca mais precisasse me encontrar com nenhum norte-americano. Mas você é norte-americano. Algo aparentemente incurável, eu imagino. Mas, quanto a esses norte-americanos aí, você deve pedir-lhes que vão embora imediatamente. Que houve um terrível engano. Que o bendito Van Houten fez um convite retórico, não a sério. Que esse tipo de convite deve ser considerado algo simbólico. Achei que fosse vomitar. Virei para o Augustus, que olhava vidrado para a porta, e vi os ombros dele se encurvando. Não farei isso, Peter. A Lidevij respondeu. Você deve recebê-los. Você deve. Você precisa vê-los. Precisa ver como seu trabalho é importante. Lidevij, você me manipulou de caso pensado para provocar este encontro? Um silêncio demorado se seguiu e, por fim, a porta se abriu de novo. Ele virou a cabeça metronomicamente do Augustus para mim, ainda com os olhos estreitados. Qual de vocês é o Augustus Waters? Perguntou. O Augustus levantou a mão devagar. O Van Houten assentiu com a cabeça e disse. Você já resolveu a questão com aquela franguinha? E foi quando vi, pela primeira e única vez, um Augustus Waters totalmente sem palavras. Eu... Ele começou. Eu... Hazel... Ben... Este garoto parece ter algum tipo de retardamento. O Peter Van Houten disse para Lidevij. Peter! Ela o censurou. Ben... disse o Peter Van Houten, estendendo a mão para mim. É um prazer sem igual conhecer criaturas tão ontologicamente improváveis. Apertei a mão inchada dele e, em seguida, ele e o Augustus se cumprimentaram. Fiquei me perguntando o que a palavra ontologicamente significaria. Mesmo sem saber o que era, gostei dela. O Augustus e eu estávamos juntos no time das criaturas improváveis, nós e os ornitorrincos. É claro que eu tinha esperado que o Peter Van Houten fosse mentalmente são, mas o mundo não é uma fábrica de realização de desejos. A coisa mais importante era que a porta for aberta e eu estava entrando ali para descobrir o que acontece depois do término do uma aflição imperial. E isso era o suficiente. Seguimos ele e a Lidevai para dentro da casa. Passamos por uma enorme mesa de jantar de madeira de carvalho com apenas duas cadeiras e chegamos a uma sala de estar estranhamente estéreo. Parecia um museu, só que não havia quadro algum nas paredes brancas e vazias. Tirando um sofá e uma poltrona reclinável, ambos feitos de uma combinação de aço e couro preto, a sala parecia deserta. De repente, reparei em duas sacolas de lixo pretas grandes, cheias e lacradas com aqueles arames retorcidos atrás do sofá. Lixo? Balbuciei para o Augustus baixinho, achando que ninguém mais ouviria. Cartas de fãs! O Van Houten respondeu ao se sentar na poltrona reclinável. Dezoito anos delas. Não posso abri-las. É aterrorizante. As de vocês foram as primeiras missivas às quais respondi e vejam aonde isso me levou. Para ser sincero, acho a realidade dos leitores totalmente insuça. Aquilo explicava por que o Van Houten nunca havia respondido as minhas cartas. Ele não tinha lido nenhuma. Fiquei me perguntando por que guardava todas elas, ainda mais numa sala de estar formal e quase vazia. O Van Houten colocou os pés em cima do puff e à frente da poltrona reclinável e cruzou os chinelos. Ele apontou para o sofá. O Augustus e eu nos sentamos lado a lado, mas não perto demais. Vocês gostariam de tomar café da manhã? Alidevai perguntou. Comecei a responder que já tínhamos comido quando Peter me interrompeu. É cedo demais para o café da manhã, Alidevai. Bem, eles vêm dos Estados Unidos, Peter. Já passa do meio-dia para os dois. Neste caso, é tarde demais para o café da manhã, ele disse. Porém, já que passa do meio-dia para eles, deveríamos então nos servir de um drink. Você toma uísque? Perguntou para mim. Se eu... Hum... Não. Obrigada. Falei. Augustus Waters? O Van Houten perguntou, balançando a cabeça para Augustus. É... Não, obrigado. Para mim apenas, Lidevai. Uísque e água, por favor. O Peter transferiu a atenção para o Gus, perguntando. Você sabe como preparamos uma dose de uísque escocês com água nesta casa? Não, senhor. O Gus respondeu. Colocamos o uísque num copo. Depois pensamos na água. E então misturamos o uísque de verdade com a ideia abstrata da água. Talvez seja melhor tomar alguma coisa de café da manhã antes, Peter. Lidevai disse. Ele olhou para nós e sussurrou, fingindo que estava contando um segredo e que ela não podia ouvi-lo. Lidevai acha que eu tenho problemas com a bebida. E eu acho que o sol nasceu. Lidevai respondeu. Mesmo assim, ela se encaminhou para o bar na sala de estar, pegou uma garrafa de uísque, serviu o copo até a metade e levou até ele. O Peter Van Houten tomou um gole e se ajeitou na cadeira, sentando-se ereto. Um drink desta qualidade merece uma postura melhor, ele disse. Fiquei consciente da minha própria postura e me endireitei um pouco no sofá e ajeitei a cânula. Papai sempre dizia que é possível julgar as pessoas pelo modo como tratam garçons e assistentes. Nesse aspecto, o Peter Van Houten era, provavelmente, o cara mais idiota do mundo. Então, você gosta do meu livro? Ele disse para o Augustus depois de outro gole. Sim, respondi pelo Augustus. E sim, nós. Bem, o Augustus, ele usou o desejo dele para conhecer você, para que nós pudéssemos vir aqui e você pudesse nos contar o que acontece depois do fim de uma aflição imperial. O Van Houten não disse uma palavra, apenas deu uma golada na bebida. Depois de alguns instantes, o Augustus falou. Seu livro foi mais ou menos o que nos uniu. Mas vocês não são um casal. Ele comentou sem me olhar. O que quase nos uniu. Falei. Então, ele olhou para mim. Você se vestiu igual a ela de propósito? Igual a Ana? Perguntei. E ele ficou só me encarando. Pode-se dizer que sim. Ele esvaziou o copo e fez uma careta. Eu não tenho problemas com uma bebida. Ele anunciou a voz desnecessariamente alta. Eu tenho uma relação Churchilliana com o álcool. Posso contar piadas, governar a Inglaterra e fazer o que quiser. Exceto deixar de beber. Ele olhou para Lidevai e fez um movimento com a cabeça em direção ao copo. Ela o pegou e andou de volta até o bar. Só a ideia de água, Lidevai. Ele instruiu. Está bem, já entendi. Ela disse, o sotaque quase como o nosso. A segunda dose chegou. O Van Houten se impertigou todo de novo como forma de demonstrar respeito e tirou os chinelos. Seus pés eram realmente feios. Ele estava arruinando a concepção que eu tinha de um gênio autoral, mas possuía as respostas. Bem, hum, falei. Primeiro, nós queremos agradecer pelo jantar de ontem à noite e... Nós pagamos o jantar para eles ontem à noite? O Van Houten perguntou para Lidevai. Sim, no oranje. Ah, sim. Bem, acreditei em mim quando digo que vocês não têm de me agradecer. E sim, Lidevai, que possui um talento excepcional quando se trata de gastar o meu dinheiro. O prazer foi todo nosso. Lidevai disse. Bem, obrigado de qualquer forma. O Augustus falou. Deu para sentir um quê de irritação na voz dele. Então, aqui estou. O Van Houten disse após alguns instantes. Quais são as suas perguntas? Hum, o Augustus murmurou. Ele parecia tão inteligente nas cartas. O Van Houten disse para Lidevai a respeito do Augustus. Talvez o câncer tenha criado uma cabeça de ponte no cérebro dele. Peter, a Lidevai disse devidamente horrorizada. Eu também estava horrorizada, mas havia algo de interessante num cara tão vil que se recusava nos tratar de forma condescendente. Temos mesmo algumas perguntas, eu disse. Falei delas em meu e-mail. Não sei se você lembra. Não lembro. A memória dele está comprometida. Lidevai disse. Se ao menos minha memória se comprometesse... O Van Houten retrucou. Então, nossas perguntas. Repeti. Ela usa o nós da realeza. O Peter falou, para ninguém em particular. Outro gole. Eu não sabia como era o gosto do uísque, mas se fosse de alguma forma parecido com o champanhe, não dava para entender como ele conseguia beber tanto, tão rápido e tão cedo. Você conhece o paradoxo da tartaruga de Zenão? Ele perguntou para mim. Nossas perguntas têm a ver com o que acontece com os personagens depois do fim do livro, mais especificamente. Você presume de forma errônea que eu precise ouvir a sua pergunta para que possa respondê-la. Já ouviu falar de Zenão, o filósofo? Fiz ligeiramente que não com a cabeça. Ai de mim. Zenão era um filósofo pré-socrático que, dizem, elaborou 40 paradoxos associados à cosmovisão a partir de pensamentos desenvolvidos por Parmênides. De Parmênides, você já ouviu falar, naturalmente. Ele disse, e eu fiz que sabia quem era Parmênides, mesmo não sabendo. Graças a Deus, ele falou. Zenão se especializou em revelar as imprecisões e simplificações de Parmênides, o que não foi difícil, pois Parmênides estava sempre redondamente enganado em quase tudo. O valor de Parmênides é o mesmo que o do amigo que escolhe o cavalo errado toda vez que você o leva ao hipódromo. Mas o paradoxo mais conhecido de Zenão... Espere um instante. Qual é o seu grau de familiaridade com o hip-hop sueco? Eu não sabia dizer se o Peter Van Houten estava brincando ou não. Depois de um tempo, o Augustus respondeu por mim. Limitado. Está bem. Mas presumo que você conheça o álbum mais influente de Afassioque Filthy, intitulado Flechen. Não, nós não conhecemos. Responde por nós dois. Lidevai coloque Bom Falerala para tocar imediatamente. Lidevai andou até um mp3 player, girou um pouquinho o botão circular e apertou uma tecla. Um rap começou a reverberar em todas as direções. O som era bastante familiar, exceto por ser cantado em sueco. Terminou e o Van Houten olhou para nós, na expectativa. Seus olhinhos o mais arregalados que conseguiam ficar. E então? Perguntou. Então? Aí eu falei. O senhor deve nos desculpar, mas nós não falamos sueco. Bem, é claro que não falam. Eu também não. Quem é que raios fala sueco? O importante não é o que as vozes estão dizendo, o que quer que seja, mas o que as vozes estão sentindo. Vocês certamente sabem que só existem duas emoções, amor e medo. E que o Afassi Oc e Filthy navega entre elas com o tipo de facilidade que não se encontra no rap fora da Suécia. Querem que eu bote para tocar de novo? Isso é uma piada? O Gus perguntou. Como assim? Isso é algum tipo de performance? Ele olhou para Lidevai e perguntou. É isso? Creio que não. A Lidevai respondeu. Ele não é sempre... Esse é um jeito incomum. Ah, cale a boca, Lidevai. Rudolf Otto disse que se você não tiver vivenciado o Numinoso, se não tiver experimentado um encontro irracional com o Mistérium Tremendo, então o livro dele não é para você. E eu lhes digo, jovens amigos, que se não conseguem ouvir a reação corajosa de Afassi Oc e Filthy ao medo, então meu livro não é para vocês. É preciso que fique bem claro. Aquilo era um rap absolutamente normal, exceto pela letra em sueco. Hum, falei. Então, o Uma Aflição Imperial. Quando o livro termina, a mãe da Ana está prestes a... O Van Houten me interrompeu, batendo no copo enquanto falava até a Lidevai enchê-lo de novo. Pois bem, Zenão é mais famoso por seu paradoxo da tartaruga. Imaginemos que você esteja participando de uma corrida com uma tartaruga. É dada à tartaruga uma vantagem inicial, em distância de 10 metros. No tempo que você leva para percorrer esses 10 metros, a tartaruga talvez se desloque 1. E então, no tempo que você leva para transpor essa distância, a tartaruga vai um pouco mais à frente. E assim por diante. Você é mais rápido que a tartaruga, mas não consegue alcançá-la. Só consegue diminuir a distância entre vocês. Mas é óbvio que você acaba simplesmente passando pela tartaruga sem ponderar sobre a mecânica envolvida. Mas a pergunta de como foi capaz de fazer isso acaba sendo incrivelmente complicada e ninguém tinha achado uma resposta para ela de verdade. Até que Cantor, demonstrou que alguns infinitos são maiores que outros. Hum, murmurei. Imagino que isso responda a sua pergunta. Ele disse confiante e então deu um gole generoso na bebida. Não exatamente, falei. Nós estávamos nos perguntando se, depois do fim de uma aflição imperial, eu renego tudo o que há naquele livro pútrido. O Van Houten disse, me interrompendo. Não, retruquei. O que foi que você disse? Não, isso não é aceitável, falei. Eu entendo que a história acaba no meio da narrativa porque a Ana morre ou fica doente demais para continuar a escrever, mas você falou que ia nos dizer o que acontece com os outros e é por isso que estamos aqui e nós, eu, preciso que você me diga. O Van Houten suspirou depois de mais um gole e disse, muito bem, você está curiosa a respeito de quem? A mãe da Ana, o homem das tulipas holandês, Sísifo, o hamster, quer dizer, é só, o que acontece com todo mundo? O Van Houten fechou os olhos, inflou as bochechas ao expirar e então olhou para cima, para as vigas de madeira expostas que se entrecruzavam no teto. O hamster, ele disse depois de um tempo, o hamster é adotado pela Christine, que era uma das amigas da Ana antes de ela ficar doente. Aquilo fazia sentido. A Christine e a Ana brincaram com o Sísifo em algumas cenas. Ele é adotado pela Christine e vive alguns anos depois do fim do livro, para então morrer pacificamente durante seu sono de hamster. Agora sim, estávamos indo a algum lugar. Legal, falei, legal, tá, então agora, o homem das tulipas holandês, ele é um vigarista? A mãe da Ana se casa com ele? O Van Houten ainda estava olhando para as vigas no teto. Ele tomou mais um gole, o copo já estava quase vazio de novo. Lideva, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Não consigo. Ele nivelou o olhar com o meu. Nada acontece com o homem das tulipas holandês. Ele não é um vigarista nem um não vigarista. ele é Deus. Ele é uma representação metafórica, óbvia e inequívoca de Deus. E perguntar o que acontece com ele é o equivalente intelectual a perguntar o que acontece com os olhos desprovidos de corpo do doutor T.J. Echelberg em Gatsby. Se ele se casa com a mãe da Ana, nós estamos falando de um livro, cara criança, não de algum cometimento histórico. Tá, mas com certeza você deve ter pensado no que acontece com eles. Quer dizer, como personagens, independentemente dos significados metafóricos deles e tal. Eles são ficcionais, ele disse, batendo de novo no copo. Nada acontece com eles. Você falou o que ia me dizer. Insisti. Fiz questão de ser assertiva. Eu precisava manter a atenção inebriada dele nas minhas perguntas. Talvez, mas eu me encontrava sob a impressão equivocada de que você estava impossibilitada de fazer uma viagem transatlântica. Eu tentei lhe dar algum consolo, acho. E deveria ter imaginado que a tentativa seria infrutífera. Mas para ser totalmente honesto, essa ideia infantil de que o autor de um livro tem algum insight singular sobre seus personagens é ridícula. Aquele livro foi composto por rabiscos numa página, minha cara. Os personagens que nele habitam não possuem vida fora desses rabiscos. O que aconteceu com eles? Todos deixaram de existir no momento em que o livro acabou. Não, falei, e me levantei do sofá. Não, eu entendo isso, mas é impossível não imaginar um futuro para eles. Você é a pessoa mais qualificada para imaginar esse futuro. Alguma coisa aconteceu com a mãe da Ana. Ou ela se casou, ou não se casou. Ou ela se mudou para a Holanda com o homem das tulipas holandês, ou não se mudou. Ou ela teve mais filhos, ou não teve. Eu preciso saber o que acontece com ela. O Van Houten fez bico. Sinto muito não poder satisfazer seus caprichos infantis, mas me recuso a me apiedar de você da forma com a qual está acostumada. Eu não quero a sua pena, falei. Como toda criança doente, ele retrucou, sem demonstrar qualquer emoção. você diz que não quer a pena de ninguém, mas a sua existência em si depende dela. Peter! Ali de Vy falou, mas ele continuou, reclinando-se na cadeira, as palavras saindo ainda mais mastigadas daquela boca bêbada. Crianças doentes inevitavelmente se tornam prisioneiras. Você está fadada a viver o resto dos seus dias como a criança que era ao receber o diagnóstico, a criança que acredita que haja vida depois que um livro acaba. E nós, como adultos, temos pena disso. Então pagamos seus tratamentos, suas máquinas de oxigênio. Nós lhes damos comida e água embora seja pouco provável que vocês vivam o suficiente para... Peter! Ali de Vy gritou. Você é um efeito colateral, o Van Houten continuou, de um processo evolutivo que não dá muita importância a vidas individuais. Você é um experimento mal sucedido da mutação. Eu me demito, Ali de Vy gritou. Havia lágrimas nos olhos dela, mas eu não estava com raiva. Ele havia encontrado um jeito mais doloroso de dizer a verdade, mas naturalmente eu já sabia qual era a verdade. Eu tinha passado vários anos olhando do meu leito para o teto da UTI. Por isso, há tempo já havia achado as maneiras mais dolorosas de imaginar a minha própria doença. Dei um passo na direção dele. Ouça aqui, seu idiota, falei. Não há nada que você possa me dizer sobre essa doença que eu já não saiba. Eu só preciso de uma coisa de você antes de sair da sua vida para sempre. O que acontece com a mãe da Ana? Ele ergueu a papada flácida na minha direção e deu de ombros. Não posso dizer o que acontece com ela da mesma forma que não posso dizer que Finn levou o narrador de Proust, nem a irmã de Holden Caulfield, nem Huckleberry Finn, depois que partiu para os territórios desconhecidos do Oeste. Babaquice! Isso é uma babaquice! Eu quero saber! Invente alguma coisa! Não. E ficarei grato se não proferir palavras de baixo calão na minha casa. Não é um vocabulário apropriado para uma moça. Eu não estava exatamente com raiva ainda, apenas bastante concentrada em obter o que me fora prometido. Alguma coisa cresceu dentro de mim. Eu me inclinei e dei um soco na mão inchada que segurava o copo de uísque. O que restava da bebida se espalhou pela vastidão do rosto dele. O copo ricocheteou no nariz e depois rodopiou pelo ar, como num balé, aterrissando com um ruído de estilhaços no piso antigo de madeira. O Van Houten disse calmamente Vou tomar um dry martini se possível, com um sussurro de vermute apenas. Eu me demiti. Ela respondeu após um instante. Não seja ridícula. Eu não sabia o que fazer. Ser boazinha não funcionou. Ser grossa não funcionou. Eu precisava de uma resposta. Tinha vindo de longe e chegado até ali depois de roubar o desejo do Augustus. Eu precisava saber. Alguma vez você já parou para se perguntar? Ele disse, as palavras começando a sair meio engroladas. Por que se importa tanto com seus questionamentos tolos? Você prometeu! Gritei. O ruído do choro impotente do Isaac na noite dos troféus destroçados ecoando na minha cabeça. O Van Houten não respondeu. Eu ainda estava de pé na frente dele, esperando que me dissesse alguma coisa, quando senti a mão do Augustus no meu braço. Ele me puxou em direção à porta e eu o segui. Enquanto Van Houten discursava para Lidevay sobre a ingratidão dos adolescentes contemporâneos e sobre o fim da sociedade cortês. e a Lidevay, de um jeito histérico, gritava alguma coisa para ele num holandês acelerado. Vocês precisam perdoar a minha ex-assistente, ele falou. O holandês não é bem um idioma, mas uma enfermidade da garganta. O Augustus me tirou do cômodo e me puxou porta fora, ao encontro do fim da manhã de primavera e do confete dos Olmos em queda. Não existia para mim a possibilidade de uma fuga rápida, mas nós descemos os degraus, o Augustus segurando o meu carrinho e começamos a andar de volta para o Philosoph por uma calçada acidentada de paralelepípedos intercalados. Comecei a chorar pela primeira vez desde o episódio do balanço. Ei, ele disse, colocando a mão na minha cintura. Ei, está tudo bem. Eu a senti e enxuguei o rosto com as costas da mão. Ele não vale nada. A senti de novo. Vou escrever um epílogo para você, o Gus falou. Aquilo me fez chorar ainda mais. Vou sim, ele disse, vou mesmo e vai ser melhor que qualquer coisa que aquele bêbado poderia escrever. O cérebro dele é um queijo suíço. Ele nem se lembra de ter escrito o livro. Eu consigo criar uma história dez vezes melhor que a daquele cara. Vai ter sangue, coragem e sacrifícios. Uma aflição imperial encontra o preço do alvarecer. Você vai amar. Eu continuei a sentindo, simulando um sorriso. E aí ele me abraçou, os braços fortes me puxando para perto do peito musculoso. E eu ensopei a camisa polo dele, mas consegui me recompor o suficiente para poder falar. Eu gastei o seu desejo com aquele idiota. Disse, ainda encostada no peito dele, Hazel Grace. Não. Posso admitir que você de fato gastou o meu único desejo, mas não foi com ele. Você gastou meu desejo com nós dois. Escutei, vindo de trás, um toque, 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 de saltos altos, numa corrida desabalada. Eu me virei. Era Lidevai, o delineador escorrendo pelas bochechas, claramente constrangida, tentando nos alcançar. Talvez devêssemos ir visitar a Anne Frank House, Lidevai disse. Não vou a lugar nenhum com aquele monstro, o Augustus disse. Ele não foi convidado, Lidevai falou. O Augustus continuou me abraçando de um jeito protetor, a mão na lateral do meu rosto. Não acho que... Ele começou, mas eu o interrompi. Nós deveríamos ir. Eu ainda queria respostas do Van Houten, mas isso não era tudo. Eu só teria mais dois dias em Amsterdã com o Augustus Waters. Não deixaria que um velho patético os estragasse. O carro da Lidevai era um desajeitado Fiat cinza, com um motor estridente como uma garotinha de quatro anos. Conforme percorríamos as ruas de Amsterdã, ela se desculpava repetida e profusamente. Sinto muito. Não tem desculpa, ele está muito mal. Ela disse. Achei que o encontro o ajudaria, se ele visse que o livro tinha tido alguma influência na vida de vocês, mas sinto imensamente. Isso é muito... muito constrangedor. Nem eu, nem o Augustus dissemos nada. Eu estava no banco traseiro, bem atrás dele. Enfiei a mão no espaço entre a lateral do carro e o assento dianteiro, tentando achar sua mão, mas não consegui encontrá-la. Ali Devay prosseguiu. Eu continuei trabalhando para ele porque eu considero um gênio e porque o salário é muito bom, mas ele se transformou num monstro. Imagino que tenha ficado muito rico com a venda do livro, falei depois de um tempo. Ah, não, não. Ele é descendente dos Van Houten, ela falou. No século XVII, um ancestral dele descobriu como diluir cacau em pó em água. Muito tempo atrás, alguns dos Van Houten emigraram para os Estados Unidos e Peter é filho de um deles, mas se mudou para Holanda depois da publicação do livro. Ele é uma vergonha para uma nobre família. O motor do carro esgoelou. Ali Devay trocou a marcha e nós passamos por uma ponte sobre o canal. Foram as circunstâncias, ela disse. Foram as circunstâncias que o tornaram uma pessoa tão cruel. Ele não é um homem mau. Mas hoje, eu não pensei. Quando ele falou aquelas coisas horríveis, não pude acreditar. Sinto muito. Sinto muito, muito mesmo. Tivemos de estacionar a um quarteirão da casa da Anne Frank. E enquanto a Lidevay ficava na fila para comprar os ingressos para nós, me sentei com as costas apoiadas numa arvorezinha, olhando para as casas flutuantes atracadas no canal Prinzengrat. O Augustus estava em pé à minha frente, movimentando o carrinho do oxigênio em círculos, olhando as rodinhas girarem. Eu queria que ele se sentasse ao meu lado, mas sabia como era difícil para ele se sentar e mais difícil ainda ficar de pé de novo. Tudo bem? Ele perguntou olhando para mim. Dei de ombros e estiquei o braço para poder colocar a mão na batata da perna dele. Era a panturrilha falsa, mas segurei firme. Ele abaixou a cabeça para me olhar. Eu queria... Falei. É, eu sei. Ele disse. Eu sei. Aparentemente, o mundo não é uma fábrica de realização de desejos. Isso me fez rir um tiquinho. Ali Devay voltou com os ingressos, mas seus lábios finos estavam franzidos de preocupação. Não tem elevador. Ela disse. Sinto muito, muito mesmo. Está tudo bem. Falei. Não. Lá dentro há muitas escadas. Ela disse. E elas são íngremes. Está tudo bem. Repeti. O Augustus começou a dizer alguma coisa, mas eu o interrompi. Não tem problema. Eu consigo subir. A visita começou num cômodo que mostrava um vídeo sobre os judeus na Holanda, sobre a invasão nazista e sobre a família Frank. Depois fomos para o andar de cima, adentrando a casa do canal onde funcionara a empresa do Otto Frank. Subir as escadas era um processo lento, tanto para mim quanto para o Augustus, mas eu me sentia forte. Logo estava olhando a famosa estante de livros que camuflara a entrada para o esconderijo da Anne, da família dela e de quatro outras pessoas. A estante estava aberta até a metade e por trás havia uma escada mais íngreme ainda, tão estreita que só cabia uma pessoa por degrau. Havia vários visitantes à nossa volta e eu não queria travancar a procissão, mas a Lidevai falou — Se todos puderem ter um pouco de paciência, por favor. E comecei a subir, a Lidevai carregando o carrinho atrás de mim, o Gus, na sequência. Eram 14 degraus. Eu só pensava nas pessoas que vinham depois de mim, a maioria adultos falando vários idiomas diferentes, e fiquei com vergonha. Sei lá, eu me sentia como um fantasma que tanto traz consolo quanto a sombra, mas consegui chegar ao fim da escada, finalmente, num cômodo sinistramente vazio. Eu me apoiei na parede, meu cérebro dizendo a meus pulmões — Está tudo bem, está tudo bem. Fiquem tranquilos, está tudo bem. E meus pulmões dizendo ao meu cérebro — Ai, meu Deus, nós estamos morrendo aqui. Nem vi quando Augustus chegou, mas ele se aproximou de mim esfregando as costas da mão na testa para secá-la, num movimento de ufa, e disse — Você é uma heroína. Depois de alguns minutos apoiada na parede, fui até o cômodo seguinte, que a Anny havia dividido com o dentista Fritz Pfeffer. Era minúsculo e sem imóveis. Não daria para imaginar que alguém tinha vivido ali, não fossem as fotos de revistas e jornais que a Anny havia colado na parede e que lá permaneciam. Outra escada levava ao cômodo no qual a família Van Pell havia morado, essa mais íngreme que a anterior e com 18 degraus, basicamente uma escada de mão mais elaborada. Cheguei à base dela, olhei para o alto e achei que não conseguiria subir, mas também sabia que o único caminho para chegar ao fim era subindo. — Vamos voltar, o Gus disse atrás de mim. — Estou bem, respondi baixinho. Sei que é bobagem, mas eu ficava pensando que devia isso a ela, a Anne Frank, digo, porque ela estava morta e eu não, porque ela havia ficado em silêncio, mantido as cortinas fechadas e feito tudo certo e, ainda assim, tinha morrido. Então, eu deveria subir aqueles degraus e ver o resto do mundo no qual ela vivera durante aqueles anos antes da chegada da Gestapo. Comecei a subir, transpondo os degraus do mesmo jeito que uma criança pequena faria, devagar a princípio, para conseguir respirar e mais rápido depois, porque eu sabia que, no fim das contas, não conseguiria respirar e queria chegar ao topo antes de perder o fôlego de vez. A escuridão invadia o meu campo de visão enquanto eu escalava os 18 degraus, íngremes como os diabos. Por fim, alcancei o topo basicamente cega e enjoada, os músculos dos braços e das pernas clamando por oxigênio. Larguei meu corpo no chão, sentando com as costas encostadas numa parede, tossindo sofregamente. Havia uma redoma de vidro vazia e a parafusada na parede acima de mim. Olhei para o alto, através dela, para o teto, tentando não desmaiar. A Ledevay se agachou ao meu lado e falou, você chegou ao último andar. Já acabou. Fiz que sim com a cabeça. Eu tinha uma vaga noção de que havia adultos espalhados pelo ambiente olhando preocupados para mim. Da Ledevay falando baixinho numa língua, depois em outra e então em mais outra para os vários visitantes. Do Augustus de pé na minha frente, a mão dele na minha cabeça, acariciando meu cabelo no pedaço em que estava repartido. Depois de um bom tempo, a Ledevay e o Augustus me colocaram de pé e pude ver o que estava por trás da redoma de vidro. Marcas feitas a lápis no papel de parede e que registravam o crescimento de todas as crianças no anexo secreto durante o período em que viveram ali, centímetro por centímetro, até quando foi interrompido. Saindo dali, deixamos a área de moradia dos Frank, mas ainda estávamos no museu. Um corredor comprido e estreito exibia fotos de cada um dos oito residentes do anexo e descrevia como, onde e quando haviam morrido. O único integrante da família dele é sobreviver à guerra. A Ledevay nos disse, se referindo ao pai da Anne, Otto. Ela sussurrava, como se estivéssemos numa igreja. Mas, na verdade, ele não sobreviveu bem a uma guerra. O Augustus falou, ele sobreviveu a um genocídio. Verdade. A Ledevay concordou. Não sei como é possível alguém continuar vivendo sem a família. Não sei mesmo. Enquanto eu lia a respeito de cada um dos sete que morreu, pensei em Otto Frank deixando de ser pai, ficando com um diário em vez da esposa e das duas filhas. No fim do corredor, um livro enorme, maior que um dicionário, continha os nomes dos 103 mil holandeses mortos no Holocausto. Apenas 5 mil dos judeus holandeses deportados explicavam uma plaqueta na parede. Haviam sobrevivido. Cinco mil Otto Franks. O livro estava aberto na página em que havia o nome da Anne Frank, mas o que chamou mesmo a minha atenção foi o fato de que, logo abaixo do nome dela, tinham quatro Aaron Franks. Quatro. Quatro Aaron Franks sem museus, sem placas comemorativas, sem ninguém para chorar por eles. Em meu íntimo, resolvi que iria me lembrar dos quatro Aaron Franks e rezar por eles enquanto vivesse. Talvez algumas pessoas precisem acreditar num deus único e onipotente para o qual rezar, mas eu, não. Quando chegamos ao fim do cômodo, o Gus parou e perguntou, Você está bem? Assenti com a cabeça. Ele fez um gesto indicando a foto da Anne. A pior parte é que ela quase escapou, sabe? Ela morreu algumas semanas antes da liberação dos campos de concentração. Alidevai se afastou alguns passos para assistir a um vídeo e eu segurei a mão do Augustus enquanto andávamos para o ambiente seguinte. Era um cômodo de teto triangular com cartas que o Otto Frank havia escrito para algumas pessoas durante sua busca pelas filhas, que durou vários meses. Na parede, no meio do cômodo, um vídeo do Otto estava sendo reproduzido. Ele falava em inglês. Sobrou algum nazista que eu possa perseguir e entregar nas mãos da justiça? O Augustus perguntou quando nos inclinamos sobre as vitrines da exposição para ler as cartas do Otto e as respostas dilacerantes de que não, ninguém tinha visto as filhas dele depois da liberação. Acho que estão todos mortos, mas não é como se os nazistas tivessem o monopólio do mal. Verdade. Ele disse, Eis o que deveríamos fazer, Hazel Grace. Nós deveríamos nos unir e virar uma dupla de justiceiros portadores de deficiências, botando a boca no trombone pelo mundo, endireitando o que está errado, defendendo os fracos, protegendo quem se sente ameaçado. Embora que ela fosse a viagem do Gus e não a minha, eu entrei na dele. O Gus já havia entrado na minha, afinal. Nosso destemor será nossa arma secreta, falei. As lendas das nossas proezas sobreviverão enquanto existir a voz humana, ele disse. E, mesmo depois disso, quando os robôs relembrarem os absurdos humanos de sacrifício e compaixão, eles se lembrarão de nós. Eles rirão roboticamente da nossa loucura destemida, ele disse. Mas algo em seus corações de ferro robotizados vai desejar ter vivido e morrido como nós, a serviço do heroísmo. Augustus Waters, falei, olhando para ele, pensando que talvez não fosse certo beijar alguém dentro da casa da Anne Frank. Mas então, imaginando que a Anne Frank, no fim das contas, devia ter beijado alguém na casa da Anne Frank e que ela provavelmente gostaria de sua casa ter se tornado um lugar no qual os jovens e irremediavelmente imperfeitos se entregam ao amor. Devo dizer, o Otto Frank falou no vídeo em seu inglês com sotaque, que fiquei surpreso com os pensamentos profundos que a Anne tinha. E então, de repente, estávamos nos beijando. Minha mão largou o carrinho do oxigênio, segurou o pescoço do Gus, enquanto ele me puxou para cima pela cintura, me deixando na ponta dos pés. Quando os lábios semiabertos dele encontraram os meus, comecei a sentir uma falta de ar totalmente inédita e fascinante. O espaço à nossa volta evaporou e por um estranho momento, me senti bem no meu corpo. Essa coisa estragada pelo câncer que eu tinha passado vários anos arrastando de um lado para o outro parecia, de repente, valer a pena. Os tubos no tórax e os piques e a incessante traição corporal dos tumores. A Anne, que eu conhecia como filha, era bastante diferente. Ela nunca demonstrou esse tipo de sentimento interior. O Otto Frank continuou. O beijo durou uma eternidade enquanto o Sr. Frank falava atrás de mim. E a minha conclusão? Na medida em que eu mantinha boas relações com a Anne, é que a maioria dos pais não conhece de verdade seus filhos. Eu me dei conta de que meus olhos estavam fechados e os abri. O Augustus me encarava, seus olhos azuis mais próximos que nunca. E atrás dele, um grupo de pessoas tinha meio que se organizado em três camadas de círculos à nossa volta. Eles estavam com raiva, pensei. Horrorizados. Esses adolescentes com seus hormônios se agarrando debaixo de um vídeo reproduzindo a voz exaurida de um ex-pai. Eu me afastei do Augustus e ele tascou um beijo na minha testa enquanto eu olhava fixamente para meus Chuck Taylors. E foi então que começaram a bater palmas. Todas as pessoas, todos aqueles adultos simplesmente começaram a bater palmas. E um deles até gritou bravo, com um sotaque europeu. O Augusto sorridente fez uma mesura. Rindo, fiz uma ligeira reverência, o que provocou uma nova rodada de aplausos. Descemos as escadas depois de deixar todos os adultos passarem. E logo antes de chegarmos ao café, onde, por sorte, um elevador nos levou até o térreo e a lojinha de souvenirs, vimos algumas páginas do diário da Anne, além de seu livro de citações ainda inédito, aberto numa página de frase de Shakespeare. Quem é tão firme que não possa ser seduzido? Ela escrevera. A Lidevay nos deu uma carona de volta ao Philosoph. Do lado de fora do hotel, estava estuviscando. E o Augustus e eu ficamos parados na calçada de paralelepípedos, nos ensopando aos poucos. Augustus, você deve estar precisando descansar. Eu, estou bem. Augustus, tá. Em que você está pensando? Eu, em você. Augustus, o que tem eu? Eu, não sei mesmo qual preferir. A beleza das inflexões ou a das alusões, o pássaro preto subiando ou só depois. Augustus, cara, você é sexy. Eu, nós poderíamos ir para o seu quarto. Augustus, já ouvi ideias piores. Nos esprememos no elevador minúsculo. Todas as superfícies, inclusive o piso, eram cobertas de espelhos. Tivemos de puxar a porta para fechar o elevador. E então aquela coisa velha foi rangendo devagar até o segundo andar. Eu estava cansada, suada e com medo de a minha aparência e o meu cheiro estarem horríveis. Mas mesmo assim, o beijei dentro daquele cubículo. Aí ele se afastou um pouco, apontou para o espelho e disse, Veja, infinitas hazels. Alguns infinitos são maiores que outros. Falei pausadamente, imitando Van Houten. Que palhaço! O Augustus disse, e demorou todo esse tempo e mais ainda para chegarmos ao segundo andar. Por fim, o elevador parou num tranco. O Augustus empurrou a porta espelhada para abri-la. Quando estava metade aberta, ele estremeceu de dor e perdeu a pegada por um segundo. Você está bem? Perguntei. Após um instante, ele respondeu, Estou. Estou. É só a porta, que é meio pesada, acho. Ele empurrou de novo e conseguiu abri-la, me deixando sair primeiro, claro. Mas aí eu não soube que direção seguir pelo corredor e fiquei simplesmente ali, do lado de fora. E ele também, seu rosto ainda transfigurado pela dor. Está tudo bem com você? Perguntei mais uma vez. Só estou fora de forma, Hazel Grace. Está tudo ótimo. Nós estávamos ali parados e ele não tomava a iniciativa de ir para o quarto nem nada. E eu não sabia onde o quarto ficava. E enquanto durava o impasse, me convenci de que ele estava tentando descobrir uma forma de não ficar comigo e de que, para início de conversa, eu nunca deveria ter dado aquela ideia, que a iniciativa não deveria ter sido minha. Daí a repugnância dele, que só ficava me olhando de pé sem nem piscar, tentando pensar num jeito de se desvencilhar educadamente da situação. E aí, depois do que pareceu ser uma eternidade, ele falou, fica acima do meu joelho e vai afunelando um pouco e depois a sua pele. Tem uma cicatriz horrenda, mas ela parece... O quê? Perguntei. A minha perna, ele respondeu, só para você se preparar psicologicamente no caso de... Quer dizer, no caso de você ver... Ou coisas... Ah, deixe de bobagem, falei. E andei os dois passos necessários para chegar até ele. Dei um beijo no Augustus, intenso, imprensando seu corpo contra a parede e continuei com um beijo enquanto ele vasculhava o bolso à procura da chave do quarto. Subimos lentamente na cama, minha liberdade um pouco limitada pelo oxigênio, mas mesmo assim consegui ficar por cima dele e tirar sua camisa. Senti o gosto do suor na pele abaixo da clavícula enquanto sussurrava, a boca encostada nele. Augustus Waters, eu te amo. Seu corpo relaxou debaixo do meu quando ele me ouviu dizer aquilo. Ele esticou o braço e tentou tirar a minha camiseta, mas ela acabou enrolando no tubo. Eu ri. Como é que você faz isso todos os dias? Ele perguntou enquanto eu desenrolava as coisas. Solamente, me dei conta de que minha calcinha rosa não combinava com o meu sutiã roxo, como se os garotos reparassem nisso. Eu me enfiei debaixo das cobertas e tirei a calça jeans e as meias. E então, fiquei observando a dança do edredom enquanto, debaixo dele, o Augustus tirava primeiro a calça jeans, depois a perna. Estávamos deitados de costas, lado a lado, escondidos sob as cobertas. Depois de um segundo, tateei a procura da coxa dele e deixei minha mão seguir para baixo até o cotoco, a pele com a cicatriz grossa. Segurei o cotoco por um tempo. Ele se encolheu. Dói? Perguntei. Não. Ele respondeu. Ele se virou de lado e me beijou. Você é muito sexy. Falei. Minha mão ainda na perna. Estou começando a achar que você tem um feitiche por amputados. Ele retrucou, ainda me beijando. Eu ri. Eu tenho um feitiche por Augustus Waters. Expliquei. A coisa toda foi exatamente o oposto do que eu tinha imaginado. Devagar, paciente, silenciosa e nem especialmente dolorosa, nem especialmente extasiante. Houve alguns problemas relacionados à camisinha, os quais não perdi muito tempo observando. Nenhuma cabeceira foi quebrada, nada de gritos. Para ser sincera, aquela foi provavelmente a maior quantidade de tempo que passamos juntos sem falar nada. Só uma coisa seguiu o protocolo. Depois que tudo terminou, enquanto eu descansava o rosto no peito dele, ouvindo seu coração bater, o Augustus disse, Hazel Grace, não consigo mais manter os olhos abertos. Literalmente. Utilização incorreta da literalidade. Falei. Não. Ele disse, tão cansado. E virou o rosto para o outro lado, minha orelha apertada contra o peito dele, ouvindo o ruído dos pulmões enquanto entravam no ritmo do sono. depois de um tempo me levantei, me vesti, achei um papel de carta do Hotel Philosoph e escrevi um bilhete de amor para ele. Eu escrevi querido Augustus, vírgula. Então, desenhei um grande círculo com a palavra virgens dentro. Fiz um círculo pequeno na beirada do grande e o chamei de jovens de 17 anos com uma perna só. O círculo pequeno estava contido no grande, exceto por uma pequeníssima parte que escapava para fora. Não era mais 100%. Depois assinei. Da sua, Hazel Grace. Capítulo 13 Na manhã seguinte, nosso último dia inteiro em Amsterdã, mamãe, Augustus e eu andamos o meio quarteirão entre o hotel e o Fondel Park, onde descobrimos um café à sombra do Museu do Cinema Holandês, tomando látis, que, nos disse o garçom, eram chamados pelos holandeses de café estragado, porque tinham mais leite que café. Nos sentamos à sombra rendada de uma castanheira enorme e contamos à mamãe como foi nosso encontro com o grande Peter Van Houten. Demos um tom engraçado à história. Até onde eu sei, você pode escolher a forma de contar uma história triste nesse mundo. E nós fomos pela opção divertida. O Augustus, afundado na cadeira do café, fingiu ser um Van Houten de língua presa e fala engrolada que nem sequer conseguia levantar da poltrona. Eu fiquei de pé para representar a minha versão arrogante e machona, gritando, levante-se, velho, gordo e feio. Você chamou Van Houten de feio? O Augustus perguntou. Continue, Gus. Falei para ele. Não sou feio. Você é que é feia, garota do nariz entubado. Você é um covarde, gritei. E o Augustus caiu na gargalhada, saindo do personagem. Eu me sentei. Contamos para mamãe da ida à casa da Anne Frank, deixando de fora a parte do beijo. Vocês voltaram à casa do Van Houten depois? A mamãe perguntou. O Augustus não me deu nem tempo de ficar vermelha. Não? Nós só ficamos jogando conversa fora num café. E a Hazel desenhou um diagrama de Van muito bem humorado para mim. Ele me olhou. Cara, como ele era sexy. Parece que foi legal. Ela disse. Bem, vou andar por aí agora e dar um tempo para vocês conversarem. Ela olhou para o Gus de um jeito meio incisivo. Então, depois, talvez, nós possamos fazer um passeio de barco pelo canal. Hum, ok? Falei. A mamãe deixou uma nota de cinco euros debaixo do pires. Deu um beijo na minha cabeça e sussurrou. Eu te amo, amo, amo. O que eram dois amos a mais que o normal. O Gus apontou para as sombras dos galhos, se entrecruzando e depois se separando no cimento. Lindo, né? É, respondi. Uma metáfora das boas. Ele balbuciou. É mesmo? Perguntei. Há imagem negativa de coisas sendo unidas pelo vento e depois indo pelos ares, ele falou. Diante de nós, centenas de pessoas passavam, correndo, andando de bicicleta e de patins. Amsterdã era uma cidade projetada para movimentação e atividades. Uma cidade que preferia não viajar de carro, por isso me senti inevitavelmente excluída. Mas, cara, como era linda. O riacho esculpindo um caminho em volta de uma árvore imensa, uma garça real imóvel à beira d'água, tentando encontrar algo para comer no meio daqueles milhões de pétalas de homo flutuando. Mas o Augustus não reparou naquilo. Ele estava muito ocupado observando as sombras se moverem. Por fim, falou, eu poderia ficar o dia todo aqui olhando isso, mas precisamos voltar para o hotel. Será que teremos tempo? Perguntei. Ele abriu um sorriso triste. Quem me dera? Respondeu. Qual o problema? Perguntei. Ele fez um movimento com a cabeça em direção ao hotel. Andamos em silêncio. O Augustus meio passo à minha frente. Meu medo era tanto que eu não conseguia nem perguntar se tinha motivo para ficar com medo. Aí existe esse troço chamado hierarquia de necessidade de Maslow. Basicamente, um cara chamado Abraham Maslow ficou famoso por sua teoria, que defende que certas necessidades devem ser satisfeitas antes mesmo que se possa ter outros tipos de necessidades. A teoria é mais ou menos assim. Logo que suas necessidades de comida e água são atendidas, você passa ao conjunto de necessidades seguinte, que tem a ver com segurança, e então vai para o próximo e depois para o outro. Mas o importante é que, de acordo com o Maslow, até que suas necessidades fisiológicas sejam satisfeitas, você não tem nem mesmo como chegar a se preocupar com a necessidade de segurança ou de relacionamentos, quanto mais com a autorealização, que é quando você começa a, tipo, fazer a arte e pensar nos princípios morais, na física quântica e em coisas assim. Segundo Maslow, eu estava empacada no segundo nível da pirâmide, incapaz de sentir segurança na minha saúde e, portanto, incapaz de tentar ir atrás de amor, de respeito, de arte e de mais nada, o que, obviamente, era uma bobagem sem tamanho. O desejo de fazer arte ou de filosofar não desaparece quando alguém está doente. Esses desejos só ficam transfigurados pela doença. A pirâmide de Maslow parecia sugerir que eu era menos humana que os outros e a maioria das pessoas parecia concordar com ele. Mas não, Augustus. Sempre achei que ele poderia me amar porque já esteve doente um dia. Só então me ocorreu que talvez ele ainda estivesse. Chegamos ao meu quarto, o Kierkegaard. Eu me sentei na cama esperando que o Gus fosse se juntar a mim, mas ele afundou na cadeira Paisley empoeirada. Aquela cadeira. Quantos anos tinha aquilo? Uns cinquenta? Sentiu nó na garganta apertando enquanto via tirar um cigarro do maço e colocá-lo nos lábios. Ele se recostou e suspirou. Um pouco antes de você ir parar na UTI? Comecei a sentir uma dor no quadril. Não, falei. O pânico me invadiu e me arrastou para as profundezas. Ele fez que sim com a cabeça. Então fui ao hospital fazer uma tomografia. Ele parou, tirou o cigarro da boca e trincou os dentes. Passei a maior parte da minha vida tentando não chorar na frente das pessoas que me amavam. Por isso sabia o que o Augustus estava fazendo. Você trinca os dentes. Você olha para cima. Você diz a si mesmo que se eles o virem chorando, aquilo vai magoá-los e você não vai ser nada mais que uma tristeza na vida deles. Você não deve se transformar numa mera tristeza. Então não vai chorar. E você diz tudo isso para si mesmo enquanto olha para o teto. Aí engole em seco, mesmo que sua garganta não queira. Olha para a pessoa que ama você e sorri. Ele abriu o sorriso torto e disse Eu acendi como uma árvore de Natal, Hazel Grace. Dentro do tórax, o lado esquerdo do meu quadril, meu fígado, tudo. Tudo. Aquela palavra ficou suspensa no ar por um tempo. Ambos sabíamos o que significava. Eu me levantei, arrestando o meu corpo e o carrinho pelo tapete que era mais velho do que o Augustus jamais seria. Me ajoelhei nos pés da cadeira, coloquei minha cabeça no colo dele e abracei sua cintura. Ele começou a passar a mão no meu cabelo. Sinto muito. Falei. Foi mal eu não ter dito nada para você. Ele disse, o tom de voz manso. Sua mãe deve saber. O jeito como olhou para mim. Minha mãe deve ter contado para ela ou algo assim. Eu deveria ter contado para você. Foi burrice minha. Egoísmo. É claro que eu sabia porque o Gus não tinha dito nada. Pelo mesmo motivo que não deixei que ele me visse na UTI. Eu não tinha o direito de ficar chateada com ele nem por um instante. E só agora que eu amava uma granada foi que entendi a bobagem que é tentar salvar os outros da minha própria explosão iminente. Eu não podia deixar de amar o Augustus Waters e não queria fazer isso. Não é justo. Falei. É tudo tão injusto. O mundo não é uma fábrica de realização de desejos. Ele retrucou e então perdeu o controle só por alguns instantes. Seu choro e seus soluços ruídos impotentes como o estrondo de um trovão sem raio, a ferocidade tremenda que os amadores no quesito sofrimento podem tomar erradamente por fraqueza. Aí ele me puxou mais para perto e, com o rosto a poucos centímetros do meu, decidiu. Eu vou lutar contra o câncer. Vou lutar contra o câncer por você. Não se preocupe comigo, Hazel Grace. Estou bem. Vou achar um jeito de continuar por aqui e encher o seu saco por um bom tempo. Comecei a chorar. Mas mesmo naquele momento, ele parecia forte, me dando um abraço apertado para que eu pudesse ver os músculos vigorosos de seus braços em torno de mim quando disse Sinto muito. Você vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Prometo. Ele abriu aquele sorriso torto, me deu um beijo na testa e senti seu tórax poderoso esvaziar só um tiquinho. Acho que eu tinha uma amartia no fim das contas. Depois de um tempo, eu puxei até a cama e nós ficamos deitados lá, juntinhos, enquanto ele me contava que havia começado um tratamento paliativo com quimioterapia, mas que tinha desistido de tudo para ir a Amsterdã, mesmo isso tendo deixado seus pais furiosos. Os dois continuaram tentando impedi-lo de viajar até aquela manhã, quando ouvi gritando que seu corpo lhe pertencia. Nós poderíamos ter adiado a viagem, falei. Não, não poderíamos, ele retrucou. De qualquer forma, não estava dando resultado. Dava para sentir que não estava dando certo, sabe? A senti com a cabeça. É uma perda de tempo, a coisa toda, falei. Eles vão tentar algo novo quando eu voltar para casa. ele sempre tem uma ideia nova. É, falei. Eu mesma já tendo sido almofada de alfinetes experimental. Eu meio que enganei você, levando você a acreditar que estava se apaixonando por uma pessoa saudável. Ele falou. Dei de ombros. Eu teria feito o mesmo? Não, não teria. Mas não dá para todo mundo ser tão incrível como você. Ele me beijou e então fez uma careta. Dói? Perguntei. Não, é só que... Ele ficou olhando para o teto por um bom tempo antes de dizer eu gosto deste mundo. Gosto de beber champanhe. Gosto de não fumar. Gosto do som de holandeses falando holandês. E agora... Não vou ter nem a chance da batalha. Não vou ter nem a chance da luta. Você pode batalhar contra o câncer, falei. Essa é a sua batalha e você vai continuar lutando, disse para ele. Odiava quando as pessoas tentavam me encorajar para me preparar para a batalha, mas fiz isso com ele mesmo assim. Você vai... Você vai... Você vai viver o melhor da sua vida hoje. Essa é a sua guerra agora. Eu me odiei por aquele sentimento brega, mas o que mais eu tinha? Grande guerra, ele disse com desdém. Estou em guerra contra o quê? O meu câncer. E o que é o meu câncer? Meu câncer sou eu. Os tumores são feitos de mim. Eles são feitos de mim tanto quanto meu cérebro e meu coração são feitos de mim. É uma guerra civil, rezo Grace. A gente já sabe quem vai vencer. Gus. Não havia mais nada que eu pudesse dizer. Ele era inteligente demais para o tipo de consolo que eu poderia oferecer. Está tudo bem. Mas não estava. E depois de alguns instantes, ele disse, se você for ao ORAX Museum, o que eu realmente gostaria de fazer, mas é quem estamos querendo enganar. Nenhum de nós consegue passar horas andando no museu. Bem, de qualquer forma, dei uma olhada na coleção de pinturas deles pela internet antes de virmos. Se você fosse lá, e espero que um dia consiga ir, veria várias pinturas de pessoas mortas. Veria Jesus na cruz, um cara sendo esfaqueado no pescoço, pessoas morrendo no mar, outras numa batalha, e um desfile de mártires. Mas nem uma criança com câncer sequer. Ninguém batendo as botas por causa da praga, nem da varíola, nem da febre amarela, nem nada, porque não existe glória na doença. Não há propósito nela. Não há honra em se morrer de... Abraham Maslow apresenta a você o Augustus Waters, cuja curiosidade existencial superou a de seus irmãos bem alimentados, bem amados e saudáveis. Enquanto a massa de homens seguia em frente levando vidas totalmente inescrutáveis de consumo descabido, o Augustus Waters examinava a coleção de pinturas do Rex Museum à distância. O que foi? O Augustus perguntou após um tempo. Nada, respondi. Só... Não pude completar a frase. Não sabia como. Só gosto muito demais da conta de você. Ele deu um sorriso torto, o nariz a centímetros do meu. A recíproca é verdadeira. Será que daria para você esquecer disso tudo e me tratar como se eu não estivesse morrendo? Não acho que você esteja morrendo, falei. Só acho que você recebeu uma pitada de câncer. Ele sorriu. Humor negro. Estou numa montanha russa que só vai para cima, falou. E é meu privilégio e minha responsabilidade seguir nessa montanha russa até o topo com você, retruquei. Seria totalmente absurdo tentar fazer amor agora? Tentativa não há, falei. Fazer é que há. Capítulo 14 No voo de volta para casa, 20 mil pés acima de nuvens que paravam a 10 mil pés do chão, o Gus disse. Antigamente, eu imaginava que seria divertido morar numa nuvem. É, falei. Como se fosse, tipo, um pula-pula inflável, só que para sempre. Mas então, na aula de ciências do ensino fundamental, o Sr. Martinez perguntou quem de nós já havia fantasiado em morar nas nuvens, e todo mundo levantou a mão. Aí, o Sr. Martinez nos contou que a velocidade do vento nas nuvens é de 240 km por hora, que a temperatura gira em torno de 30 graus negativos, que nelas não há oxigênio, e que todos morreríamos em poucos segundos. Ele parece um cara legal. Só digo uma coisa, ele era especialista em arruinar sonhos, Hazel Grace. Você acha que os vulcões são incríveis? Diga isso aos 10 mil cadáveres berrando em Pompeia. Lá no fundo, você ainda acredita que haja uma aura de mágica neste mundo? São apenas moléculas desalmadas, colidindo umas com as outras aleatoriamente. Você se preocupa com quem vai cuidar de você se seus pais morrerem? Pois deveria mesmo, porque eles virarão comida de verme na completude do tempo. A ignorância é uma bênção, falei. Uma comissária de bordo cruzava o corredor empurrando o carrinho de bebida e sussurrando. Bebida, 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 bebida. O Gus inclinou o corpo por cima de mim, levantando a mão. Será que você poderia nos servir champanhe? Vocês têm 21 anos? Ela perguntou meio desconfiada. Ajeitei o catéter no nariz de um jeito que ela visse. A comissária sorriu e então olhou para minha mãe que dormia. Ela não vai achar ruim? Nem um pouquinho. Respondi. Então ela serviu um pouco de champanhe em dois copos de plástico. Privilégios do câncer. O Gus e eu fizemos um brinde. A você, ele disse. A você, falei, encostando o meu copo no dele. Tomamos um gole. Estrelas não tão perceptíveis quando comparadas às que tomamos no Oranje, mas ainda assim boas o bastante para serem apreciadas. Sabe, o Gus disse para mim, tudo que o Vanhoeven falou era verdade. Talvez, mas ele não precisava ter sido um idiota tão completo. Não acredito que ele imaginou um futuro para Sísifo, o hamster, mas não para a mãe da Ana. O Augusto se deu de ombros e pareceu sair do ar de repente. Você está bem? Perguntei. Ele balançou a cabeça num movimento microscópico. Dói, ele disse. O peito? Ele assentiu. Punhos cerrados. Um tempo depois, ele descreveu aquela dor como sendo a de um homem de uma perna só, calçado com um salto-agulha, de pé no meio do tórax dele. Retornei minha bandeja à posição vertical e me inclinei para a frente a fim de procurar analgésicos na mochila dele. Ele tomou um comprimido com champanhe. Tudo bem? Perguntei de novo. O Gus ficou só sentado ali, abrindo e fechando o punho, esperando que o analgésico fizesse efeito. O remédio que não acabava bem com a dor apenas distanciava o Gus dela e de mim. Parecia que era pessoal. O Gus disse baixinho, como se ele estivesse com raiva de nós dois por algum motivo. O Van Houten, digo. Ele bebeu o resto do champanhe de uma vez só e logo pegou no sono. Meu pai estava esperando por nós na área de desembarque. em meio aos motoristas de limusine e de terno que seguravam placas com os sobrenomes de seus passageiros. Johnson, Barrington, Carmichael. Papai tinha a própria placa. Minha família é linda, dizia. E logo abaixo, e Gus. Abracei o papai e ele começou a chorar. Claro. Na volta de carro para casa, o Gus e eu lhe contamos as histórias de Amsterdã. Mas só depois que eu já estava em casa, conectada ao Felipe, assistindo aos bons e velhos programas de televisão norte-americanos com o papai e comendo pizza norte-americana com guardanapos no colo, foi que contei a ele do Gus. Gus teve uma recorrência. Falei. Eu sei. Ele disse. Chegou mais para perto de mim e acrescentou. A mãe dele nos contou antes da viagem. Sinto muito por ele ter escondido isso de você. Eu. Eu sinto muito, Hazel. E não disse mais nada por um bom tempo. O programa que estávamos vendo era sobre pessoas que tentam escolher que casa vão comprar. Eu lio uma aflição imperial enquanto vocês estavam viajando. O papai disse. Virei a cabeça na direção dele. Ah, que legal. E o que achou? Achei bom. Um pouco demais para minha cabeça. Eu me formei em bioquímica, se você bem se lembra. Não em literatura. Realmente acho que a história deveria ter tido um fim. É. Falei. Essa é uma reclamação recorrente. Além do mais, o livro era um pouco pessimista. Ele disse. Um pouco derrotista. Se com derrotista você quer dizer honesto, então concordo com você. Não acho que o derrotismo tem a ver com honestidade. O papai retrucou. Eu me recuso a aceitar isso. Então tudo acontece por uma razão e nós todos vamos viver nas nuvens e tocar harpa e morar em mansões celestiais? Ele sorriu e me envolveu com seu braço comprido e me puxou mais para perto, dando um beijo na lateral da minha cabeça. Não sei no que eu acredito, Hazel. Eu achava que ser adulto significava saber em que você acredita, mas não tem sido bem assim para mim. É. Falei. Tudo bem. Ele me disse de novo que sentia muito pelo Gus e nós continuamos a ver o programa. As pessoas escolheram uma casa. O papai, com o braço ainda em volta de mim, e eu meio que comecei a pegar no sono, mas não queria dormir ainda. Então o papai disse Você sabe em que eu acredito? Eu me lembro de quando estava na faculdade, durante uma aula de matemática, uma aula de matemática realmente fantástica dada por uma professora idosa e baixinha. Ela falava das transformações rápidas de Fourier, mas parou no meio de uma frase e disse Às vezes parece que o universo quer ser notado. É nisso que eu acredito. Acredito que o universo quer ser notado. Acho que o universo é, questionavelmente, tendencioso para a consciência que premia a inteligência em parte porque gosta que sua elegância seja observada. E quem sou eu, vivendo no meio da história, para dizer ao universo que ele ou a minha observação dele é temporária? Você é razoavelmente inteligente, falei depois de um tempo. Você é razoavelmente boa com elogios, ele retrucou. No dia seguinte à tarde, fui de carro até a casa do Gus e lanchei sanduíches de manteiga de amendoim e geleia com os pais dele. Contei as histórias de Amsterdã enquanto Gus cochilava no sofá da sala de estar, onde tínhamos assistido ao V de Vingança. Dava para vê-lo da cozinha, deitado de costas, o rosto virado para o outro lado, um pique já em ação. Eles estavam atacando o câncer com um novo coquetel. Duas substâncias quimioterápicas e um receptor de proteína que, eles esperavam, desligaria o oncogênio no câncer do Gus. Ele teve sorte de conseguir participar do experimento, me disseram. Sorte. Eu já conhecia uma daquelas substâncias. Só de ouvir o nome dela fiquei com vontade de vomitar. Depois de um tempo, a mãe do Isaac o levou para visitar o Gus. Oi, Isaac, sou eu, a Hazel, do grupo de apoio, e não a sua ex-namorada do mal. A mãe do Isaac o guiou até mim. Eu levantei da cadeira da mesa de jantar e o abracei, o corpo dele levando alguns instantes para me encontrar antes de me abraçar de verdade. Um abraço forte. Como foi lá em Amsterdã? Ele perguntou. Incrível, respondi. Waters, ele falou. Cadê você, irmão? Ele está tirando um cochilo, eu disse, e minha garganta travou. O Isaac balançou a cabeça. O restante de nós permaneceu em silêncio. Que droga, o Isaac falou depois de um segundo. A mãe dele o levou até uma cadeira que ela havia puxado. Ele se sentou. Eu ainda consigo mandar no seu traseiro cego no Counter Insurgents, o Augustus disse sem se virar para nós. O remédio deixava a fala dele um pouco lenta, mas aquela velocidade equivalia de uma pessoa normal. Eu tenho quase certeza de que todos os traseiros são cegos. O Isaac respondeu, estendendo a mão no ar sem rumo, procurando a mãe. Ela o segurou, ajudou-o a se levantar, e eles andaram juntos até o sofá, onde o Gus e o Isaac deram um abraço meio sem jeito. Como está se sentindo? O Isaac perguntou. Tudo tem gosto de moeda. Fora isso, estou numa montanha russa que só vai para cima, garoto. O Gus respondeu. O Isaac riu. Como estão seus olhos? Ah, excelentes, ele disse. Quer dizer, o fato de não estarem no meu rosto é o único problema. Maravilha, o Gus falou. Não é que eu queira ser melhor que você nem nada, mas meu corpo é feito de câncer. Pois é, ouvi dizer. O Isaac falou, tentando não deixar que aquilo afetasse. Tateou a procura da mão do Gus, mas só achou a coxa dele. Estou tomado, disse o Gus. A mãe do Isaac pegou duas cadeiras, e o Isaac e eu nos sentamos perto do Gus. Peguei a mão do Gus e fiquei fazendo carinho no espaço entre o polegar e o indicador, em círculos. Os adultos foram todos para o porão a fim de se lamentar ou coisa do gênero, deixando nós três sozinhos na sala de estar. Depois de um tempo, o Augustus virou a cabeça para nós, o despertar lento. Como está a Mônica? Ele perguntou. Não deu nenhuma notícia. O Isaac respondeu. Nenhum cartão. Nenhum e-mail. Eu tenho uma máquina que lê meus e-mails para mim. É muito maneira. Dá para alterar o tipo de voz, de homem ou de mulher, além do sotaque e tal. Então eu posso, tipo, mandar um texto porno e você consegue fazer um velho alemão ler? Exatamente, o Isaac disse. O único problema é que a mamãe ainda precisa me ajudar com a máquina, então talvez seja melhor segurar a onda da pornografia alemã por uma ou duas semanas. Ela nem mandou, tipo, um torpedo para perguntar como está indo? Questionei. Aquilo me pareceu uma injustiça sem precedentes. Silêncio de rádio total, o Isaac disse. Ridículo, falei. Já parei de pensar nisso. Não tenho tempo para namoradas. Arranjei um emprego de expediente integral aprendendo a ser cego. O Gus virou de novo a cabeça para o outro lado e ficou olhando, pela janela, para o terraço no quintal da casa. Seus olhos se fecharam. O Isaac perguntou como eu estava. Respondi que bem. E ele me contou que havia uma garota nova no grupo de apoio com uma voz bastante sensual e que ele precisava que eu fosse lá para confirmar se ela era mesmo sensual. Aí, do nada, o Augustus disse. Você não pode simplesmente não falar com seu ex-namorado depois de os olhos dele terem sido arrancados do raio do rosto dele. Apenas um dos... O Isaac começou. Hazel Grace, você tem quatro dólares? O Gus perguntou. Hum... Falei. Tenho. Excelente. Você vai encontrar minha perna debaixo da mesa de café. Ele falou. O Gus empurrou o corpo para cima, se sentando, e chegou para a beirada do sofá. Entreguei para ele a prótese. Ele a acoplou quase em câmera lenta. Ajudei o Gus a ficar de pé e ofereci o braço ao Isaac. E fui guiando ele na transposição dos móveis que, de repente, pareciam estar todos no meio do caminho. E percebi que, pela primeira vez em vários anos, eu era a pessoa mais saudável no ambiente. Eu dirigi. O Augustus foi no banco do carona, o Isaac no banco de trás. Paramos numa loja de conveniência onde, seguindo instruções expressas do Augustus, comprei uma dúzia de ovos enquanto ele e o Isaac esperavam no carro. E então, o Isaac nos guiou, usando a memória, até a casa da Mônica, uma casa de dois andares excessivamente estéreo, perto do centro da comunidade judaica. O Pontiac Firebird Verde Esmeralda da década de 1990, com suas rodas largas, estava parado na entrada de veículos. O carro dela está aí? O Isaac perguntou quando sentiu que eu estava freando para parar. Assista! O Augustus disse, você sabe com o que ele se parece, Isaac? Ele se parece com todas as esperanças que fomos tolos em alimentar. Então, ela está lá dentro? O Gus virou a cabeça lentamente a fim de olhar para o Isaac. Quem se importa com onde ela está? Isso não tem nada a ver com ela. Isso tem a ver com você. O Gus segurou a caixa de ovos no colo, abriu a porta e puxou as pernas para fora, para a rua. Ele abriu a porta para o Isaac e eu fiquei olhando pelo retrovisor enquanto o Gus o ajudava a sair do carro, os dois se apoiando um no outro na linha do ombro, o resto do corpo mais afastado, como se fossem duas mãos em oração sem que as palmas se encostassem. Abaixei o vidro e fiquei assistindo a tudo do carro, porque vandalismo me deixava nervosa. Eles deram alguns passos em direção ao carro da Mônica e então o Gus abriu a caixa de ovos e entregou um para o amigo. O Isaac o atirou, errando o carro por uns bons 12 metros. Um pouco para a esquerda, o Gus disse. Meu lançamento foi um pouco para a esquerda ou eu preciso mirar um pouco para a esquerda? Mire para a esquerda. O Isaac girou os ombros. Mais para a esquerda. O Gus disse. O Isaac girou de novo. Isso, excelente. Agora tire com vontade. O Gus deu a ele outro ovo, que o Isaac atirou, fazendo um arco sobre o carro e se estraçalhando no telhado em declive da casa. No alvo, o Gus disse. Sério? O Isaac perguntou empolgado. Não, você atirou o ovo uns 6 metros acima do carro. Atire com vontade, só que mais para baixo e um pouco mais à direita de onde você estava da última vez. O Isaac esticou a mão e pegou sozinho um ovo da caixa que o Gus segurava. Ele o atirou, acertando a lanterna traseira. Isso, o Gus disse. Isso, lanterna! O Isaac pegou outro ovo, errou um bocado para a direita, depois outro, errando para baixo e então mais um, acertando o parabrisa traseiro. E aí emplacou três ovos seguidos na bala do carro. Hazel Grace, o Gus gritou para trás. Tire uma foto para que o Isaac possa ver isso quando inventarem olhos robóticos. Ergui o corpo e me sentei na janela com o vidro abaixado, meus cotovelos no teto do carro e tirei uma foto com o celular. O Augustus, o cigarro apagado na boca, seu sorriso deliciosamente torto, segurando a caixa de ovos cor-de-rosa basicamente vazia no alto da cabeça. Seu outro braço nos ombros do Isaac, cujos óculos escuros não estão exatamente virados para a câmera. Atrás deles, gemas de ovos correm pelo parabrisa e pelo para-choque do Firebird verde. E atrás de tudo, uma porta que se abre. O quê? Perguntou a mulher de meia idade um segundo depois de eu tirar a foto. Em nome de Jesus! E então parou de falar. Senhora, o Augustus disse, balançando a cabeça e olhando para ela. O carro da sua filha acabou de ser merecidamente coberto de ovos por um cego. Feche a porta, por favor, e volte para dentro de casa, senão seremos forçados a chamar a polícia. Depois de hesitar por alguns instantes, a mãe da Mônica fechou a porta e desapareceu. O Isaac atirou os últimos três ovos um atrás do outro e o Gus o guiou de volta ao carro. Viu, Isaac? Se você simplesmente tirar... Estamos chegando perto do meio fio agora. Deles, a sensação de legitimidade, se você inverter as coisas para que achem que são eles que estão cometendo um crime só de ver, só mais alguns passos, os carros sendo cobertos de ovos, eles ficarão confusos, assustados e com medo e simplesmente voltarão... A maçaneta da porta está bem à sua frente. A vida tediosa deles. O Gus passou apressado pela frente do carro e se aboletou no banco do carona. As portas se fecharam e eu acelerei, dirigindo várias dezenas de metros antes de me dar conta de que tinha ido na direção de uma rua sem saída. Fiz a volta no Kudsak e passei voada pela casa da Mônica. Nunca mais terei outra foto dele. Capítulo 15 Alguns dias depois, na casa do Gus, os pais dele, os meus pais, o Gus e eu estávamos todos espremidos à mesa de jantar, comendo pimentões recheados sobre uma toalha que, de acordo com o pai do Gus, tinha sido usada pela última vez no século passado. Meu pai, Emily, este risoto, minha mãe, está uma delícia. Mãe do Gus, ah, obrigada, terei o maior prazer em dar a receita para você. Gus, engolindo uma garfada, sabe, o gosto que estou sentindo é não-oranje. Eu, bem observado, Gus, esta comida, mesmo deliciosa, não tem o mesmo gosto da comida do oranje. Minha mãe, Hazel, Gus, tem gosto de... Eu, comida. Gus, é, exatamente, tem gosto de comida, muito bem preparada. Mas o gosto não parece... Como posso dizer isso de um jeito delicado? Eu, não parece que Deus em pessoa preparou o paraíso numa série de cinco pratos, os quais lhe foram servidos acompanhados de várias bolhas luminosas de plasma fermentado e espumante, enquanto pétalas de flores verdadeiras e literais flutuavam por toda a superfície do canal ao lado da sua mesa de jantar. Gus, bem colocado. Pai do Gus, nossos filhos são estranhos. Meu pai, bem colocado. Uma semana depois do nosso jantar, o Gus foi parar na emergência com dores no peito e acabou sendo internado no meio da noite. Fui de carro até o memorial da manhã seguinte e o visitei no quarto andar. Eu não ia ao memorial desde a visita ao Isaac. Ali não havia nenhuma parede pintada com cores exageradamente vivas nem as pinturas emolduradas de cães ao volante de veículos que se via no hospital pediátrico. Mas a esterilidade completa do lugar me fez sentir saudade daquela aura boba de criança feliz. O memorial era tão funcional era tipo um depósito, um prematório. Quando as portas do elevador se abriram no quarto andar, vi a mãe do Gus andando de um lado para o outro na sala de espera, falando ao celular. Ela desligou rapidamente e me abraçou, se oferecendo para carregar meu carrinho. Não precisa, obrigada, falei. Como está o Gus? Ele teve uma noite ruim, Hazel. Ela respondeu. O coração dele está sobrecarregado. o Gus precisa diminuir o ritmo. Daqui para a frente é só cadeira de rodas. Ele está sendo medicado com uma substância nova que deve funcionar melhor no combate à dor. As irmãs dele acabaram de parar o carro no estacionamento. Tá. Falei. Posso ver o Gus? Ela colocou o braço no meu ombro e apertou-o com a mão. A sensação foi esquisita. Você sabe que nós a amamos, Hazel. Mas nesse momento precisamos ficar apenas em família. O Gus concorda com isso. Tudo bem? Tudo. Respondi. Vou dizer a ele que você esteve aqui. Tá. Falei. Só vou ficar por aí lendo um pouco, acho. Ela andou até o fim do corredor, de volta ao lugar onde ele estava. Eu compreendia, mas ainda assim sentia falta dele e imaginava que talvez estivesse perdendo a última chance de ver o Gus, de me despedir ou sei lá. A sala de espera era toda forrada de carpete marrom, imobiliada com estofados de tecido marrom. Eu me sentei num sofá por um tempo, o carrinho do oxigênio enfiado debaixo dos meus pés. Eu tinha colocado meus Chuck Taylors e minha camiseta do Cecine Pa Unipip, o mesmo figurino que usei duas semanas antes no fim de tarde do diagrama de Van. E ele nem ia ver. Comecei a olhar as fotos do meu celular, um álbum de trás para a frente dos últimos meses, começando com ele e o Isaac do lado de fora da casa da Mônica e terminando com a primeira foto que tirei dele, a caminho dos ossos maneiros. Parecia que tinha sido tipo há uma eternidade, como se tivéssemos vivido uma breve, mas infinita eternidade. Alguns infinitos são maiores que outros. Duas semanas depois, fui empurrando a cadeira de rodas do Gus pelo parque atrás do museu, em direção aos ossos maneiros, com uma garrafa cheia de um champanhe muito caro e meio cilindro de oxigênio no colo dele. O champanhe tinha sido doado por um dos médicos do Gus, o Gus sendo o tipo de pessoa que inspira médicos a darem suas garrafas de champanhe mais especiais para crianças. Ficamos ali sentados, ele na cadeira e eu na grama úmida, o mais perto dos ossos maneiros que conseguimos chegar com a cadeira de rodas. Apontei para as crianças que encorajavam umas às outras a pular da caixa torácica até o ombro. E o Gus fez um comentário. A voz dele alta só o suficiente para que eu conseguisse escutá-lo com todo aquele barulho. Da última vez, me imaginei como sendo uma das crianças. Dessa vez, sou o esqueleto. Nós bebemos o champanhe em copos de papel do ursinho Pooh. Capítulo 16 Esse foi um dia típico com o Gus em estágio terminal. Fui até a casa dele por volta do meio-dia, depois de ele ter tomado e vomitado o café da manhã. Ele abriu a porta para mim, de cadeira de rodas. Não mais aquele garoto musculoso e lindo que me encarou no grupo de apoio, mas ainda com um sorriso torto nos lábios, fumando o cigarro apagado, os olhos azuis intensos e vívidos. Almoçamos com os pais dele à mesa de jantar. Sanduíches de manteiga de manduim e geleia, mais os aspargos da noite anterior. O Gus não comeu. Perguntei como ele estava se sentindo. Maravilha, ele disse. E você? Estou bem. O que você fez ontem à noite? Dormi um bocado. Quero escrever a continuação do livro para você, Hazel Grace, mas estou sempre tão cansado o tempo todo. Você pode simplesmente me contar o que tem em mente. Falei. Bem, eu continuo fiel à minha análise anterior ao encontro com Van Houten sobre o homem das tulipas holandês. Ele não é um vigarista, mas também não é rico como as fazia acreditar. E a mãe da Ana? Ainda não formei uma opinião a respeito dela. Paciência, gafanhoto. O Augusto sorriu. Os pais dele estavam em silêncio, observando o filho sem desviar o olhar, como se quisessem curtir ao máximo o show do Gus Waters enquanto ainda estava em cartaz. Às vezes sonho que estou escrevendo minha autobiografia. Um livro como esse seria a melhor forma de me perpetuar no coração e na memória do público que me idolatra. Por que você precisa desse público quando tem a mim? Perguntei. Hazel Grace, quando se é charmoso e fisicamente atraente como eu, é fácil demais seduzir quem você conhece. Mas fazer com que completos desconhecidos o amem, isso sim é um desafio. Revirei os olhos. Depois do almoço, saímos para o quintal. Ele ainda tinha força para impulsionar sozinho a cadeira de rodas, levantando um pouquinho as rodinhas da frente a fim de transpor a saliência da passagem da porta. Ainda atlético, apesar de tudo, dotado de equilíbrio e reflexos ágeis que nem mesmo aquela grande quantidade de analgésicos conseguia anular por completo. Os pais dele ficaram dentro de casa, mas toda vez que eu olhava para a sala de jantar, os dois estavam sempre nos observando. Ficamos sentados lá fora em silêncio por um minuto e então o Gus disse Às vezes eu gostaria que ainda tivéssemos aquele balanço. Aquele do meu quintal? É. Minha nostalgia é tanta que consigo sentir saudade de um balanço no qual a minha bunda nunca encostou de fato. A nostalgia é um efeito colateral do câncer, falei para ele. Não. A nostalgia é um efeito colateral de se estar morrendo. Ele retrucou. Acima de nós, o vento soprava e as sombras das árvores andavam pela nossa pele. O Gus apertou a minha mão. É uma vida boa, Hazel Grace. Entramos quando ele precisou tomar remédios, que eram injetados com a ajuda de um líquido de nutrição através do tubo de alimentação, um tubo de plástico que desaparecia dentro da barriga. Ele ficou em silêncio por um tempo, fora do ar. A mãe quis que ele tirasse uma soneca, mas o Gus sempre balançava a cabeça negativamente quando ela sugeria isso. Então, nós simplesmente o deixamos ficar ali sentado na cadeira, meio sonolento por alguns instantes. Os pais dele assistiram a um vídeo antigo do Gus com as irmãs. Elas tinham mais ou menos a minha idade e o Gus uns cinco anos. Estavam jogando basquete na entrada de veículos de uma outra casa e, mesmo o Gus sendo pequeno, conseguia driblá-las como se tivesse nascido fazendo aquilo, correndo em círculos em volta das irmãs enquanto elas riam. Era a primeira vez que eu ouvia jogar basquete. Ele era bom, falei. Você devia ter visto ele no ensino médio, o pai disse. Começou a jogar no time da escola quando ainda era calouro. O Gus balbuceu. Posso ir lá para baixo? A mãe e o pai empurraram a cadeira de rodas até o porão com o Gus ainda em cima dela, sacudindo loucamente de um jeito que teria sido considerado perigoso se o perigo ainda tivesse sua relevância. E depois nos deixaram sozinhos. Ele foi para a cama e nós ficamos deitados ali juntos, debaixo das cobertas, eu de lado e o Gus de costas, minha cabeça apoiada no ombro sudo dele, seu calor irradiando para minha pele através da camisa polo, meus pés entrelaçados ao pé de verdade dele, minha mão em sua bochecha. Quando o rosto dele ficava bem perto do meu, meu nariz encostando nele de tal maneira que só dava para ver seus olhos, era impossível dizer que estava doente. Nós nos beijamos por um tempo e então ficamos ali, juntos, deitados, ouvindo o álbum epônimo do The Hectic Glow e acabamos pegando no sono daquele jeito, um emaranhado quântico de tubos e corpos. Acordamos algumas horas depois e arrumamos uma armada de travesseiros para que ele pudesse se sentar confortavelmente apoiado na beira da cama e jogar Counter Insurgence 2, o preço do alvorecer. Eu era uma negação jogando aquilo, claro, mas meu péssimo desempenho tinha uma utilidade, tornava mais fácil para ele morrer lindamente, pular na frente do projétil disparado por um atirador de elite e se sacrificar por mim, ou então matar uma sentinela que estava prestes a me acertar. Como ele se divertia me salvando, o Gus gritou. Você não vai matar minha namorada hoje, terrorista internacional de nacionalidade indefinida. Passou pela minha cabeça simular um engasgo ou algo do gênero, para que ele pudesse aplicar a manobra de Heimlich em mim. Talvez assim o Gus conseguisse se livrar do medo de sua vida não ter sido vivida nem perdida a serviço de um bem maior. Mas aí levei em conta o fato de que ele talvez não fosse ser fisicamente capaz de realizar a manobra de Heimlich, o que me faria ter de revelar que tudo não passava de encenação. E a isso se seguiria um sentimento de humilhação mútua. É difícil como os diabos manter a dignidade quando a luz do sol nascente é forte demais em seus olhos que perecem. E era nisso que eu estava pensando enquanto íamos atrás dos caras maus nas ruínas de uma cidade que não existia. Por fim, o pai dele desceu e empurrou Gus de volta para o andar de cima e, na entrada da casa, abaixo de um encorajamento que me dizia que amigos são para sempre, me abaixei para dar um beijo de boa noite nele. Fui para casa e jantei com meus pais, deixando Gus sozinho para comer e vomitar seu próprio jantar. Depois de assistir a um pouco de TV, fui dormir. acordei. Por volta do meio-dia, fui até lá de novo. Capítulo 17 Certa manhã, um mês depois do retorno de Amsterdã, fui dirigindo até a casa dele. Seus pais me disseram que ele ainda estava dormindo lá embaixo. Então bati na porta do porão antes de entrar e falei Gus? Encontrei o balbucião de um idioma de sua própria criação. Tinha mijado na cama. Foi horrível. Não consegui nem olhar. Sério. Só gritei pelos pais dele, que foram até lá embaixo e subi as escadas enquanto secavam e limpavam. Quando voltei ao porão, ele estava despertando gradualmente do efeito dos analgésicos para mais um dia excruciante. Arrumei os travesseiros para que pudéssemos jogar Counter Insurgents no colchão sem lençóis. Mas ele estava tão cansado e desconcentrado que teve um desempenho ruim como o meu e não conseguimos passar cinco minutos sem que ambos acabássemos morrendo. E também não eram mortes heróicas nem elaboradas. Só mortes negligentes. Não falei nada para o Gus. Quase desejei que ele esquecesse que eu estava lá, acho. E esperava que não lembrasse que eu havia encontrado o garoto que eu amo mostrando sinais de demência deitado numa poça de seu próprio mijo. Fiquei meio que esperando que ele fosse olhar para mim e dizer Ah, Hazel Grace, como você chegou até aqui? Mas, infelizmente, ele lembrava. A cada minuto que passa estou desenvolvendo uma simpatia mais profunda pela palavra mortificado. Ele disse, por fim, Eu já fiz xixi na cama, Gus. Acredite, não é nada demais. Você costumava... Ele falou e então suspirou profundamente. Me chamar de Augustus. Sabe, ele disse depois de um tempo. Isso é coisa de criança, mas sempre imaginei que meu obituário sairia impresso em todos os jornais, que eu teria uma história digna de ser contada. Sempre suspeitei secretamente que eu fosse especial. Você é. Falei. Você sabe o que eu quero dizer. Ele retrucou. Eu sabia o que ele queria dizer, só não concordava com aquilo. Não estou nem aí se o New York Times vai redigir um obituário para mim. Só quero que seja você a escrever. Falei. Você diz que não é especial porque o mundo não sabe da sua existência, mas isso é um insulto à minha pessoa. Eu sei da sua existência. Não acho que eu vá sobreviver para escrever seu obituário. Ele disse, em vez de pedir desculpas. Fiquei muito frustrada. Só o que eu quero é ser suficiente para você, mas nunca consigo. Isso aqui nunca chega a ser o suficiente para você. Mas é isso que você tem. Você tem a mim, tem sua família e tem este mundo. Esta é a sua vida. Sinto muito se é uma droga. Mas você não vai ser o primeiro homem a pisar em Marte. Não vai ser um astro da NBA e não vai caçar nazistas. Quer dizer, dê uma olhada em você, Gus. Ele não disse nada. Eu não quero dizer... Comecei. Ah, você quis dizer sim. Ele me interrompeu. Comecei a me desculpar e ele disse... Não, foi mal. Você está certa. Vamos só jogar. Então nós só jogamos. Capítulo 18 Acordei com meu telefone tocando uma música do The Hectic Glow, a preferida do Gus. Aquilo significava que era ele quem estava me ligando ou que alguém estava me ligando do celular dele. Dei uma olhada no relógio. Duas horas e 35 da manhã. Ele se foi. Pensei enquanto tudo dentro de mim colapsava para uma singularidade. Mal consegui dizer. Alô? Esperei pelo som da voz devastada de um pai ou uma mãe. Hazel Grace, o Augustus disse baixinho. Ai, graças a Deus a você. Oi. Oi, eu te amo. Hazel Grace, estou no posto de gasolina. Tem alguma coisa errada. Você precisa me ajudar. O quê? Onde você está exatamente? Na esquina da rua 86 com a Avenida Ditch. Eu fiz alguma besteira com um tubo de alimentação e não sei o que foi e... Vou ligar para uma ambulância. Falei. Não, 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 não. Eles vão me levar para um hospital. Hazel, preste atenção. Não ligue para uma ambulância nem para os meus pais. Eu nunca vou perdoar você. Não faça isso. Só venha aqui, por favor, e conserte a desgraça do meu tubo de alimentação. É só que, cara, isso é a maior estupidez. Não quero que meus pais saibam que saí. Por favor, estou com um remédio aqui. Só não consigo colocá-lo para dentro. Por favor. Ele estava chorando. Nunca o tinha ouvido chorar daquele jeito, exceto quando eu estava do lado de fora da casa dele antes de Amsterdã. Tá, falei. Estou indo agora. Removir o B-PAP e me conectei a um cilindro de oxigênio. Coloquei-o no carrinho, calcei um tênis que combinava com a calça de pijama de algodão cor-de-rosa e com a camiseta de malha do time de basquete da Universidade de Butler, que tinha sido do Gus. Peguei as chaves na gaveta da cozinha onde mamãe as guardava e escrevi um bilhete para o caso de os dois acordarem enquanto eu estivesse fora. Fui ver o Gus. É importante. Fui mal. Com amor, H. Enquanto eu percorria de carro uns poucos quilômetros até o posto de gasolina, despertei o suficiente para tentar imaginar por que o Gus tinha saído de casa no meio da noite. Talvez ele estivesse tendo alucinações ou suas fantasias de martírio o tivessem derrotado. Pisei fundo na Avenida Ditt, passando por sinais de trânsito que piscavam no amarelo, indo rápido demais meio que para chegar logo e meio que na esperança de que um policial fosse me fazer encostar o carro e me dar o motivo para dizer a alguém que meu namorado, moribundo, estava empacado num posto de gasolina com um tubo de alimentação defeituoso. Mas nenhum policial apareceu para tomar aquela decisão por mim. Só havia dois carros estacionados em frente à loja de conveniência do posto. Parei o meu ao lado do dele. Abri a porta. A luz interna se acendeu. O Augustus estava sentado no banco do motorista, coberto de vômito. As mãos pressionando a barriga no local onde o tubo de alimentação entrava. Oi. Ele murmurou. Ai, meu Deus, Augustus. Nós temos que ir para o hospital. Dê só uma olhada aqui, por favor. Tive ânsia de vômito, mas me inclinei a fim de checar o local acima do umbigo onde o tubo havia sido cirurgicamente instalado. A pele estava quente e muito vermelha. Gus, acho que infeccionou. Não vou conseguir resolver. Por que você está aqui? Por que não está em casa? Ele vomitou, sem energia nem para virar o rosto e poupar seu colo. Ah, meu amor, falei. Eu queria comprar um maço de cigarros. Ele balbuciou. Perdi o meu, ou então esconderam de mim, não sei. Eles disseram que iam me comprar outro, mas eu quis fazer isso sozinho, fazer uma coisa simples sem ajuda. Ele estava olhando fixamente para a frente. devagarinho, peguei meu celular e olhei para o teclado a fim de discar 9-1-1. Sinto muito, falei para ele. 9-1-1, qual é a sua emergência? Oi, eu estou na esquina da rua 86 com a avenida Ditch e preciso de uma ambulância. O amor da minha vida está com um tubo de alimentação defeituoso. Ele levantou os olhos para o meu olhar. Foi horrível. Eu mal consegui encará-lo. O Augustus Waters, dos sorrisos tortos e dos cigarros apagados, já era, substituído por uma criatura deploravelmente humilhada, sentada ali abaixo de mim. É o fim. Não consigo nem mais não fumar. Gus, eu te amo. Onde está a minha chance de ser o Peter Van Houten de alguém? O Gus bateu sem força no volante, o carro buzinando enquanto ele chorava. Inclinou a cabeça para trás, olhando para cima. Eu me odeio. Eu me odeio. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu tenho nojo de mim. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Deixa eu morrer de uma vez. De acordo com as convenções do gênero, o Augustus Waters manteve o senso de humor até o fim. Nem por um momento abandonou sua coragem e seu espírito elevou-se como uma águia indomável, até que o mundo em si não conseguiu conter sua alma repleta de júbilo. Mas essa era a verdade. Um garoto digno de pena, que queria desesperadamente não ser digno de pena, gritava e chorava, sendo envenenado pelo tubo de alimentação infectado que o mantinha vivo, mas não o suficiente. limpei o queixo dele e segurei seu rosto nas minhas mãos, me ajoelhando a fim de poder ver seus olhos, que ainda tinham vida. Sinto muito. Queria que fosse como naquele filme, com os persas e os espartanos. Eu também, ele disse. Mas não é, falei. Eu sei. Ele completou. Não tem nenhum cara do mal aqui. É. Nem o câncer é um bandido de verdade. O câncer só quer viver. É. Está tudo bem, falei para ele. E pude ouvir as sirenes. Tudo bem, ele falou. Estava perdendo a consciência. Gus, você tem que me prometer que não vai fazer mais isso. Eu compro cigarros para você, tá? Ele me olhou. Seus olhos nadavam nas órbitas. Você tem que me prometer. Ele fez que sim com a cabeça de leve. E então fechou os olhos, a cabeça pendendo do pescoço. Gus, falei. Fique aqui comigo. Leia alguma coisa para mim. Ele disse, enquanto a desgraça da ambulância passava direto por nós. Então, enquanto eu esperava que eles dessem a volta e nos encontrassem, recitei o único poema que me veio à cabeça. O carrinho de mão vermelho de William Carlos Williams. Tanta coisa depende de um carrinho de mão vermelho, esmaltado de água de chuva ao lado das galinhas brancas. Williams era médico. Aquele parecia para mim um poema de médico. Tinha acabado, mas a ambulância ainda se afastava de nós. Então fui compondo do poema. E tanta coisa depende, falei para o Augustus, de um céu azul descortinado pelos galhos das árvores. Tanta coisa depende do tubo de alimentação transparente, erupcionando das vísceras do garoto de lábios cianóticos. Tanta coisa depende desse observador do universo. Só metade consciente, ele olhou para mim e murmurou. E você ainda diz que não escreve poesia. Capítulo 19 Ele saiu do hospital e foi para casa alguns dias depois. Final e irrevocavelmente esvaziado de suas ambições. Passou a precisar de mais remédios para acabar com a dor. Ele se mudou para o andar de cima permanentemente, para uma cama de hospital colocada perto da janela da sala de estar. Aqueles foram dias de pijamas e barba por fazer, de murmúrios, de pedidos e do Gus agradecendo sem parar a todo mundo por tudo o que estavam fazendo por ele. Uma tarde, ele apontou vagamente para o cesto de roupa suja no canto do cômodo e me perguntou O que é aquilo? O cesto de roupa suja? Não. Ao lado dele. Não vejo nada ao lado dele. Meu último resquício de dignidade. É muito pequeno. No dia seguinte, entrei sem bater. Eles não queriam mais que eu tocasse a campainha porque isso poderia acordar o Gus. As irmãs dele estavam lá com os maridos banqueiros e três crianças, todas meninos, que correram até mim e cantaram Quem é você? Quem é você? Quem é você? Correndo em círculos pelo hall de entrada, como se a capacidade pulmonar fosse um recurso renovável. Eu já havia sido apresentada às irmãs, mas nunca às crianças ou aos pais delas. Meu nome é Hazel. Falei. Gus tem namorada. Um dos meninos disse. Eu sei que o Gus tem namorada. Falei. Ela tem peito. Um dos outros disse. Mesmo? Por que você carrega isso? O primeiro perguntou, apontando para o carrinho do oxigênio. Ele me ajuda a respirar. Respondi. O Gus está acordado? Não. Ele está dormindo. Ele está morrendo. Falou o outro. Ele está morrendo. Confirmou o terceiro. Repentinamente sério. Tudo ficou em silêncio por alguns instantes. E eu fiquei tentando imaginar o que deveria dizer. Mas então um deles chutou-o do lado e os três saíram de novo em disparada. Um caindo por cima do outro num furacão que migrava para a cozinha. segui até a sala de estar para ver os pais do Gus e conheci os cunhados, Chris e Dave. Eu não tinha chegado a conhecer as meias irmãs direito, mas ambas me abraçaram mesmo assim. A Julie estava sentada na beira da cama, falando com o Gus adormecido exatamente com o mesmo tom de voz que alguém usaria para falar com uma criança que ela era adorável, dizendo, Ah, Gussey, Gussey, nosso pequeno Gussey, Gussey. Nosso Gussey? Elas tinham comprado ele? E aí, Augustus? Falei, tentando reproduzir um modelo de comportamento apropriado. Nosso belo Gussey, disse a Marta, se inclinando para a frente, mais para perto dele. Comecei a me perguntar se o Gus estava dormindo de verdade ou se tinha pressionado sem parar a bombinha que liberava os analgésicos a fim de evitar o ataque das irmãs bem-intencionadas. Ele acordou depois de um tempo e a primeira coisa que disse foi Hazel. O que, tenho de admitir, me deixou feliz, como se eu também fizesse parte da família dele, talvez. Lá fora, ele falou baixinho, podemos ir? Fomos todos, a mãe empurrando a cadeira de rodas, as irmãs, os cunhados, o pai, os sobrinhos e eu, seguindo em procissão. O dia estava nublado, ainda, e quente, pois o verão havia chegado de vez. O Gus estava com uma camiseta de manga comprida azul marinho e calça de moletom. Por algum motivo sentia frio o tempo todo. Ele pediu água, então seu pai foi e buscou um copo cheio. A Marta tentou puxar conversa com ele, ajoelhando-se a seu lado, dizendo, você sempre teve olhos tão bonitos, ele assentiu com a cabeça devagarinho. Um dos maridos colocou um dos braços no ombro do Gus e falou, o que está achando desse ar puro? O Gus deu de ombros, você quer seus remédios? A mãe dele perguntou, se juntando à roda de pessoas ajoelhadas à sua volta. Dei um passo atrás, vendo os sobrinhos destruírem um canteiro de flores a caminho do pequeno gramado no quintal do Gus. Eles começaram imediatamente a brincar de jogar um ao outro no chão. Crianças? A Julie gritou sem muita convicção. Só espero, ela disse, se virando de novo para o Gus, que eles cresçam e sejam o tipo de jovem atencioso e inteligente que você se tornou. Resisti à vontade de fingir que ia enfiar o dedo na garganta. Ele não é tão inteligente assim, falei para a Julie. Ela tem razão. É só que a maioria das pessoas muito bonitas é burra. Por isso, eu supero as expectativas. É isso aí. Ele é basicamente sensual, falei. A minha sensualidade pode meio que cegar, ele disse. Como de fato cegou o nosso amigo Isaac, falei. Uma tragédia sem precedentes, aquela. Mas dá para eu conter a minha beleza mortal? Não, não dá. É minha sina, esse rosto lindo. Isso sem falar no seu corpo. Na moral, não vou nem começar a falar do meu corpo sexy. Você não ia querer me ver nu, Dave. Na verdade, me ver pelado foi o que fez a Hazel Grace perder o ar. Ele falou, fazendo um gesto com a cabeça na direção do cilindro de oxigênio. Tá, já chega, o pai do Gus disse. E então, do nada, me abraçou e beijou a minha cabeça, sussurrando. Eu agradeço a Deus todos os dias por você existir, menina. Bem, de qualquer jeito, aquele foi o último dia bom que passei com o Gus até o último dia bom. Capítulo 20 Uma das convenções menos sem sentido do tipo criança com câncer é a do último dia bom. Quando a vítima do câncer se vê vivendo horas imprevistas nas quais parece que, de repente, o declínio inexorável atingiu um nível estável, quando a dor é suportável por um momento. O problema, obviamente, é que não dá para saber que seu último dia bom é o seu último dia bom. Na hora, ele é só um dia bom como o outro qualquer. Eu não tinha ido visitar o Augustus naquele dia porque eu mesma não estava me sentindo muito bem. Nada especialmente sério, só estava cansada. Foi um dia de não fazer nada. E quando o Augustus ligou logo depois das cinco da tarde, eu já estava conectada ao BIPAP, que tínhamos arrastado até a sala de estar para que eu pudesse ver televisão com a mamãe e o papai. Oi, Augustus. Falei. Ele respondeu com a voz pela qual eu tinha me apaixonado. Boa tarde, Hazel Grace. Por acaso, você acha que poderia dar uma chegada no coração literal de Jesus lá pelas oito da noite? Hum, sim. Excelente. E também, se não for pedir demais, você poderia preparar um elogio fúnebre, por favor? Hum, falei. Eu te amo, ele disse. Eu também. Completei e ele desligou o telefone. Hum, comecei. Preciso ir ao grupo de apoio hoje, às oito da noite, sessão de emergência. Minha mãe tirou o som da TV. Está tudo bem? Olhei para ela por um segundo, a sobrancelha arqueada. Imagino que essa seja uma pergunta retórica. Mas por que haveria... Por que por algum motivo o Gus precisa de mim? Está tudo bem, posso ir dirigindo. Fiquei brincando com o Bipap para que a mamãe pudesse me ajudar a tirá-lo, mas ela nem se mexeu. Hazel, ela falou. Seu pai e eu estamos com a sensação de que não a vemos mais. Principalmente aqueles de nós que trabalham a semana toda, papai disse. Ele precisa de mim, falei, finalmente tirando o Bipap sozinha. Nós também precisamos de você, filha, meu pai falou. Ele me segurou firme pelo pulso, como se eu fosse uma garotinha de dois anos prestes a sair correndo pela rua. Bem, pai, arrume uma doença terminal e aí eu fico mais em casa. Hazel, minha mãe falou. Era você quem não queria que eu fosse uma reclusa? Falei para ela. papai ainda estava segurando o meu braço e agora quer que ele vá e morra para que eu volte a ficar aprisionada aqui, deixando que você tome conta de mim como sempre deixei. Mas eu não preciso disso, mãe. Não preciso de você como precisava antes. É você quem precisa viver a sua vida. Hazel, o papai falou, apertando ainda mais o meu pulso. Peça desculpas à sua mãe. Eu estava puxando o meu braço, mas ele não me soltava. E eu não conseguia colocar a cânula só com uma das mãos. Era de dar nos nervos. Tudo que eu queria era um rompente adolescente à moda antiga, sair como um furacão, bater a porta do meu quarto, botar o The Hectic Glow bem alto para tocar e escrever freneticamente um elogio fúnebre. Mas eu não podia fazer isso porque não conseguia respirar. A cânula. Eu me queixei. Preciso dela. Meu pai me soltou imediatamente e se apressou em me conectar com o oxigênio. Pude ver a culpa em seus olhos, mas ele ainda estava com raiva. Hazel peça desculpas para sua mãe. Tá bem, foi mal. Só me deixem fazer isso, por favor. Eles não disseram nada. Mamãe continuou sentada, com os braços cruzados sem nem olhar para mim. Depois de um tempo, eu me levantei e fui para o quarto a fim de escrever sobre o Augustus. Tanto a mamãe quanto o papai bateram na minha porta algumas vezes e tal e eu só respondi dizendo que estava fazendo uma coisa importante. Levei uma eternidade para descobrir o que gostaria de dizer e, mesmo depois, não fiquei muito satisfeita com o resultado. Antes de dar o texto por encerrado, tecnicamente falando, reparei que eram sete horas e quarenta, o que significava que eu chegaria atrasada mesmo se não trocasse de roupa. Então, no fim das contas, fui com a calça do pijama de algodão azul bebê, um par de chinelos e a camiseta do time da butler do Gus. Saí do quarto e tentei passar direto por eles, mas meu pai disse você não pode sair desta casa sem permissão. Ai, meu Deus, pai! O Gus queria que eu escrevesse um elogio fúnebre para ele, tá? Eu vou ficar em casa todo raio de noite, começando qualquer dia a partir de amanhã, tudo bem? Aquilo finalmente os fez calar a boca. Só me acalmei da discussão com meus pais quando já estava chegando lá. Dei a volta na parte de trás da igreja e estacionei na entrada de veículos semicircular, atrás do carro do Augustus. A porta dos fundos estava aberta, presa por uma pedra do tamanho de um punho. Lá dentro, considerei a possibilidade de descer de escada, mas decidi esperar pelo velho elevador. Quando a porta do elevador se abriu, eu me vi na sala de reunião do grupo de apoio, as cadeiras arrumadas na mesma roda de sempre. Mas agora o que enxerguei foi só o Gus numa cadeira de rodas, morbidamente magro. Ele me encarava do meio do círculo. Tinha ficado esperando a porta do elevador se abrir. — Hazel Grace, ele disse, você está estonteante. — Estou, não estou? Ouvi um barulho vindo de um canto escuro do cômodo. O Isaac estava de pé atrás de um pequeno púlpito de madeira, apoiando-se nele. — Você quer se sentar? Perguntei para o Isaac. — Não. Estou prestes a começar um elogio fúnebre. Você está atrasada. — Você, eu, o quê? O Gus fez um gesto para eu me sentar. Puxei uma cadeira até o meio da roda, para perto dele, e ele girou a cadeira de rodas para ficar de frente para o Isaac. — Quero comparecer ao meu enterro, o Gus disse. — A propósito, você vai dizer algumas palavras no meu enterro? — Hum... Claro. Vou, sim. Falei, deixando minha cabeça repousar no ombro dele. Estendi os braços por suas costas e abracei tanto o Gus quanto a cadeira de rodas. Ele fez uma careta. Eu larguei. — Beleza. Ele falou. Tenho esperança de poder comparecer como fantasma, mas só para garantir, pensei que talvez... Bem, não é que eu queira deixar vocês numa situação difícil nem nada, mas esta tarde tive a ideia de organizar um pré-enterro e deduzi que, já que estou me sentindo relativamente bem, não há momento melhor que o presente. — Como é que você conseguiu entrar aqui? — Perguntei. — Você acredita que eles deixam a porta aberta a noite toda? — Hum... Não. — Respondi. — E não deveria mesmo. O Gus sorriu. — Bem, de qualquer forma, sei que isso é um pouco auto-engrandecedor. — Ei, você está roubando o meu elogio fúnebre. O Isaac disse. A primeira parte fala de como você era um filho da mãe auto-engrandecedor. Eu ri. — Tá, tá. O Gus disse. Quando quiser. O Isaac limpou a garganta. — O Augustus Waters era um filho da mãe auto-engrandecedor. Mas nós o perdoamos. Nós o perdoamos não porque seu coração figurativo era tão bom quanto o coração literal era ruim. Nem porque ele sabia segurar um cigarro melhor que qualquer outro não fumante na história. Nem porque ele viveu 18 anos quando deveria ter vivido mais. 17. O Gus corrigiu. — Estou presumindo que você ainda tenha algum tempo de vida seu filho da mãe que só sabe interromper os outros. — Vou dizer uma coisa para vocês. O Isaac continuou. O Augustus Waters falava tanto que seria capaz de interromper a pessoa falando em seu próprio enterro. E ele era pretencioso. Meu Jesus Cristo, aquele garoto nunca mijava sem ponderar a respeito das ressonâncias metafóricas abundantes na produção de dejetos humanos. E ele era vaidoso. Não creio ter conhecido uma pessoa mais atraente fisicamente que tivesse uma consciência tão profunda de sua própria atratividade física. mas só digo uma coisa. Quando os cientistas do futuro aparecerem na minha casa com olhos robóticos e me disserem para experimentá-los, vou mandar eles se foderem porque não quero ver um mundo sem o Augustus. Eu estava meio que chorando a essa altura. E aí, depois de ter defendido meu argumento retórico, vou colocar os olhos robóticos porque quer dizer com olhos robóticos pode ser que eu consiga ver através das camisetas das garotas e tal. Augustus, meu amigo, que bons ventos o levem. O Augustus balançou a cabeça por alguns instantes, os lábios franzidos, e então fez um sinal de positivo com um polegar para o Isaac. Depois de recuperar a compostura, comentou, eu deixaria de fora a parte sobrever através das camisetas das garotas. O Isaac ainda estava apoiado no púlpito e começou a chorar. Apoiou a testa com o rosto virado para o pódio e eu fiquei vendo seus ombros tremerem. Por fim, ele falou. Porra, Augustus, editando seu próprio elogio fúnebre. Não fale o palavrão no coração literal de Jesus, o Gus disse. Porra, o Isaac repetiu. Ele levantou a mão e engoliu em seco. Hazel, você poderia me dar uma mãozinha aqui? tinha me esquecido de que ele não conseguia voltar para a roda sozinho. Eu me levantei, coloquei a mão dele no meu braço e o guiei lentamente até a cadeira ao lado do Gus, onde estivera sentada. Aí andei até o pódio e desdobrei o pedaço de papel no qual havia impresso meu elogio fúnebre. Meu nome é Hazel. O Augustus Waters foi o grande amor, estrela cruzada da minha vida. Nossa história de amor foi épica e não serei capaz de falar mais de uma frase sobre isso sem me afogar numa poça de lágrimas. O Gus sabia. O Gus sabe. Não vou falar da nossa história de amor para vocês porque, como todas as histórias de amor de verdade, ela vai morrer com a gente, como deve ser. Eu tinha a expectativa de que ele é quem estaria fazendo o meu elogio fúnebre, porque não há ninguém que eu quisesse tanto que comecei a chorar. Tá. Como não chorar? Como é que eu... Tá. Tá. Respirei fundo algumas vezes e retomei a leitura. Não posso falar da nossa história de amor, então vou falar de matemática. Não sou formada em matemática, mas sei de uma coisa. Existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Tenho 0,1 e o 0,12 e o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2 ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que outros. Um escritor de quem costumávamos gostar nos ensinou isso. Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto ilimitado. Cria mais números do que provavelmente vou ter e, por Deus, cria mais números para o Augustus Waters do que os que ele teve. Mas, Gus, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão pelo nosso pequeno infinito. Eu não trocaria por nada nesse mundo. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados e sou muito grata por isso. Capítulo 21 O Augustus Waters morreu oito dias depois do seu pré-enterro no memorial, na UTI, quando o câncer, que era feito dele, finalmente parou seu coração, que também era feito dele. Ele estava com a mãe, o pai e as irmãs. A mãe do Gus me ligou às três e meia da madrugada. Eu já sabia, obviamente, que ele estava para partir. Tinha falado com o pai dele antes de dormir e ele me disse É possível que não passe de hoje. Mas ainda assim, quando peguei o celular da mesa de cabeceira e vi mãe do Gus na identificação da chamada, tudo dentro de mim desmoronou. Ela só chorava do outro lado da linha e me disse que sentia muito. Eu disse que sentia muito também e ela me contou que ele havia ficado inconsciente por algumas horas antes de morrer. Meus pais entraram no meu quarto nessa hora, me olhando na expectativa e eu simplesmente a senti com a cabeça. Eles se abraçaram sentindo, tenho certeza, o terror harmônico que viria direcionado especificamente para eles dali a algum tempo. Liguei para o Isaac, que xingou a vida, o universo e até o próprio Deus e perguntou onde estavam os raios dos troféus para se quebrar quando mais se precisava deles. Foi então que me dei conta de que não havia mais ninguém para quem ligar. O que era muito triste, a única pessoa com quem eu queria falar sobre a morte do Augustus Waters era o Augustus Waters. Meus pais ficaram comigo no quarto por uma eternidade, até quando já era de manhã e o papai finalmente perguntou Você quer ficar sozinha? Eu fiz que sim com a cabeça e a mamãe completou. Estaremos logo ali atrás da porta. E eu pensei, não duvido nada. Foi insuportável, a coisa toda. Cada segundo pior que o anterior. Eu só ficava pensando em ligar para ele, tentando imaginar o que aconteceria se alguém atenderia o celular. Nas últimas semanas, nós nos limitamos a passar o nosso tempo juntos relembrando o passado. Mas isso não significava mais nada. O prazer de lembrar tinha sido tirado de mim, porque não havia mais ninguém com quem compartilhar as lembranças. Parecia que a perda do colembrador representava a perda da própria memória, como se as coisas que tínhamos feito juntos fossem menos reais e importantes do que eram algumas horas antes. Quando você chega à emergência de um hospital, uma das primeiras coisas que eles esperem é que você dê uma nota para a sua dor numa escala de 1 a 10. A partir daí, eles decidem que medicamentos para escrever e a velocidade com que têm de ser administrados. Passei por essa situação centenas de vezes no decorrer dos anos e me lembro de uma vez logo no início em que eu não estava conseguindo respirar e parecia que meu peito pegava fogo, as chamas lambendo meu tórax por dentro, tentando encontrar um jeito de sair e queimar o lado de fora e meus pais me levaram para a emergência. Uma enfermeira me perguntou sobre a dor e eu não conseguia nem falar, então mostrei nove dedos. Depois, quando eles já tinham me dado alguma coisa, a enfermeira voltou e ficou meio que acariciando minha mão enquanto media a minha pressão arterial. Então disse, sabe como eu sei que você é guerreira? Você chamou um dez de nove. Mas não foi exatamente o que aconteceu. Eu chamei aquilo de nove porque estava poupando o meu dez. E aqui estava ele, o grande e terrível dez me açoitando sem parar. E eu ali sozinha, deitada na minha cama, olhando fixamente para o teto, as ondas me jogando de encontro às pedras e depois me puxando de volta para o mar a fim de poderem me lançar mais uma vez na face chanfrada do penhasco, me abandonando na água, boiando, o rosto virado para cima sem me afogar. Acabei ligando para ele. O telefone tocou cinco vezes e a caixa postal atendeu. Esta é a caixa postal do Augustus Waters, ele disse, a voz de Clarim pela qual eu tinha me apaixonado. deixe uma mensagem. E o bip. O silêncio na linha era muito horripilante. Eu só queria voltar com ele para aquela terceira dimensão secreta e pós-terrestre que visitávamos quando falávamos ao telefone. Esperei por aquele sentimento, mas não veio. O silêncio na linha não me trouxe nenhum conforto e, por fim, desliguei. Peguei meu laptop que estava debaixo da cama, apertei o botão de ligar e fui direto no perfil dele. Onde as mensagens de pêsames já inundavam o mural. A mais recente dizia, Eu te amo, irmão. Te vejo do outro lado. Escrita por alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, quase todos os poços no mural dele, que chegavam quase na mesma velocidade que eu levava para acabar de ler cada um, foram escritos por pessoas que não conheci e das quais ele nunca tinha falado. pessoas que estavam exaltando as diversas virtudes dele agora, depois de morto. Mesmo eu tendo certeza de que não viam o Gus, havia vários meses e nem tinham feito qualquer esforço para visitá-lo. Fiquei tentando imaginar se meu mural ficaria assim quando eu morresse ou se eu já tinha ficado longe da escola e da vida tempo suficiente para escapar da memorialização generalizada. Continuei lendo. Já sinto saudades de você, irmão. Eu te amo, Augustus. Deus te abençoe e te guarde. Você vai viver para sempre em nossos corações. Grande. Essa em particular me irritou porque implicava a imortalidade daqueles que ficaram para trás. Você vai viver para sempre na minha memória porque eu vou viver para sempre. Eu sou seu Deus agora, garoto morto. Eu possuo você. Achar que você não vai morrer é tão bem mais um efeito colateral de se estar morrendo. Você sempre foi um amigo tão legal que sinto muito por não ter te visto mais depois que saiu da escola, irmão. Aposto que já está batendo uma bola no paraíso. Imaginei qual seria a análise do Augustus Waters àquele comentário. Se estou jogando basquete no paraíso, isso implica a existência física de um paraíso contendo bolas de basquete físicas? Quem faz as bolas de basquete em questão? Existem algumas menos afortunadas no paraíso que trabalham numa fábrica de bolas de basquete celestial para que eu possa jogar? Ou será que foi um deus onipotente que criou as bolas de basquete a partir do vácuo no espaço? Este paraíso fica localizado em algum tipo de universo não observável no qual as leis da física não se aplicam? Caso isso seja verdade, por que raios eu estaria jogando basquete quando poderia estar voando, lendo, admirando pessoas bonitas ou fazendo qualquer outra coisa de que realmente gosto? É quase como se um modo como você imagina meu eu morto dissesse mais sobre você do que sobre a pessoa que eu era ou sobre o que quer que eu seja agora. Os pais dele ligaram por volta do meio-dia para dizer que o enterro estava marcado para dali a cinco dias, no sábado. Imaginei uma igreja cheia de pessoas que achavam que ele gostava de basquete e quis vomitar. Mas sabia que precisava ir, já que teria de falar e tudo mais. Quando desliguei o telefone, voltei a ler o mural. Acabei de saber que o Gus Waters morreu depois de uma longa batalha contra o câncer. Descanse em paz, cara. Eu sabia que aquelas pessoas estavam sinceramente tristes e que eu não estava com raiva delas de verdade. Estava com raiva era do universo. Mesmo assim, aquilo me deixou furiosa. Você ganha todos esses amigos justo quando não precisa mais. Escrevi um comentário àquele post. Nós vivemos num universo dedicado à criação e à erradicação da consciência. Augustus Waters não morreu depois de uma longa batalha contra o câncer. Ele morreu depois de uma longa batalha contra a consciência humana. Uma vítima. Como você será? Da necessidade do universo de fazer e desfazer tudo o que é possível. Postei aquilo e esperei que alguém respondesse, atualizando a página várias vezes. Nada. Meu comentário se perdeu na nevasca dos novos posts. Todo mundo ia sentir muita falta dele. Todos estavam rezando pela família dele. Eu me lembrei da carta do Van Houten. A escrita não ressuscita. Ela enterra. Depois de um tempo, fui para a sala de estar a fim de me sentar com meus pais de ver TV. Não sabia dizer que programa era aquele, mas, num determinado momento, minha mãe disse — Hazel, há alguma coisa que possamos fazer por você? Só balancei a cabeça e comecei a chorar de novo. — O que podemos fazer? Ela insistiu. Eu dei de ombros. Mas ela continuou perguntando como se houvesse algo que pudesse fazer até que, por fim, eu meio que me arrastei pelo sofá para o colo dela e meu pai chegou mais para perto e segurou minhas pernas com firmeza. Eu abracei minha mãe pela cintura e eles ficaram me segurando horas enquanto a maré se avolumava sobre mim. Capítulo 22 Assim que chegamos lá, eu me sentei no fundo da sala de visitas da igreja, um cômodo pequeno de paredes de pedra ao lado do santuário na igreja do coração literal de Jesus. Havia mais ou menos umas oitenta cadeiras dispostas pela sala, que estava dois terços cheia, mas a sensação era de que estava um terço vazia. Por um tempo, fiquei só olhando as pessoas indo até o caixão em cima de um tipo de carrinho coberto com um pano roxo. Todas aquelas pessoas que eu nunca tinha visto se ajoelhavam ao lado dele ou paravam ao lado dele e o olhavam por alguns instantes, umas chorando, outras dizendo alguma coisa, e então todas colocavam a mão no caixão em vez de nele, porque ninguém quer tocar os mortos. A mãe e o pai do Gus estavam em pé ao lado do caixão, abraçando as pessoas conforme iam passando, mas aí me viram, sorriram e vieram até mim. Eu me levantei e abracei primeiro o pai, depois a mãe, que me deu um abraço bem forte, como Gus costumava fazer, apertando minhas clavículas. Os dois pareciam muito envelhecidos, os olhos fundos, a pele flácida dos rostos exaustos. Eles também haviam chegado ao fim de uma corrida com obstáculos. Ele amava tanto você, a mãe do Gus disse. Ele a amava de verdade. Não era um amor qualquer de adolescente, ela acrescentou, como se eu não soubesse. Ele também amava muito você, falei baixinho. É difícil explicar, mas ao falar com os pais do Gus, parecia que eu estava dando uma facada neles e eles em mim. Sinto muito, eu disse. E então os pais dele foram falar com os meus pais, a conversa limitada a gestos de cabeça e lábios apertados. Olhei para o caixão e vi que não havia ninguém em volta, então decidi andar até lá. Tirei a cânula das narinas e levantei o cilindro de oxigênio. Entregando-o para o papai. Eu queria que fôssemos só eu e só ele. Peguei minha bolsinha de mão e andei pelo corredor criado pelas fileiras de cadeiras. A caminhada parecia longa, mas fiquei dizendo aos meus pulmões para se comportarem, que eles eram fortes, que podiam fazer aquilo. Pude ver o Gus ao me aproximar do caixão. O cabelo estava perfeitamente repartido do lado esquerdo, de um jeito que ele teria achado absolutamente horrível e seu rosto parecia platificado, mas ainda era o Gus, meu magro e belo Gus. Quis usar o vestido preto que havia comprado para minha festa de aniversário de quinze anos, meu vestido mortuário, mas não cabia mais. Então usei um vestido preto liso que ia até o joelho. O Augustus estava com o mesmo terno de lapela fina que havia usado no Oranje. Quando ajoelhei, percebi que eles haviam fechado seus olhos. Claro que tinham feito isso e que eu nunca mais veria aqueles olhos azuis. Eu te amo no presente do indicativo. Sussurrei e coloquei minha mão no meio do peito dele. Está tudo bem, Gus. Tudo bem. Está. Está tudo bem, ouviu? Não tinha e não tenho absolutamente nenhuma esperança de que ele pudesse me ouvir. Eu me inclinei para a frente e beijei a bochecha dele. Ok, falei. Ok. De repente, me dei conto de que havia várias pessoas nos olhando e que, na última vez em que tantas pessoas viram um beijo nosso, nós estávamos na casa da Anne Frank. Mas não havia mais, por assim dizer, um nós para se ver. Só um eu. Abri a bolsinha, enfiei a mão nela e tirei de lá um maço de camo lights. Num gesto rápido que eu esperava, ninguém atrás de mim ia reparar. Enfiei-o no espaço entre o corpo dele e o forro de plush prateado do caixão. Você pode acender esses. Sussurrei. Não vou me importar. Enquanto eu falava com ele, a mamãe e o papai haviam se deslocado para a segunda fileira de cadeiras com o meu cilindro, para que eu não tivesse de andar muito ao voltar. O papai me deu um lenço de papel quando me sentei, açoei o nariz, ajeitei os tubos nas orelhas e reinseri os catéteres nasais. Achei que iríamos até o santuário propriamente dito para a cerimônia, mas tudo aconteceu naquela pequena sala lateral, a mão literal de Jesus, acho, a parte da cruz na qual ele fora pregado. Um pastor se posicionou atrás do caixão, quase como se o caixão fosse um púlpito e tal, e falou um pouco sobre como Augustus havia enfrentado uma batalha corajosa e como o heroísmo dele diante da doença foi uma inspiração para todos nós. e eu já estava começando a ficar irritada com o homem quando ele disse no paraíso o Augustus vai, finalmente, ser curado e ficar inteiro. O que implicava que ele tinha sido menos inteiro que as outras pessoas por lhe faltar uma perna e eu meio que não conseguia evitar um suspiro de repulsa. Meu pai colocou a mão na minha perna, logo acima do meu joelho e me lançou um olhar de desaprovação, mas da fileira logo atrás de mim alguém resmungou perto do meu ouvido, tão baixo que quase não deu para escutar. Quanto a baboseira hein, garota? Eu me virei. O Peter Van Houten usava um terno de linho branco feito sob medida para abarcar sua rotundidade, uma camisa azul claro e uma gravata verde. Parecia que estava vestido para uma ocupação colonial do Panamá, não para o enterro. O pastor falou, oremos. Mas enquanto todo mundo baixava a cabeça, eu só conseguia olhar boquiaberta para aquela visão do Peter Van Houten. Depois de alguns segundos, ele sussurrou, temos de fingir que estamos orando e baixou a cabeça. Tentei tirá-lo da cabeça e só rezar para o Augustus. Decidi prestar atenção ao que o pastor estava falando e não olhar para trás. O pastor chamou Isaac, que estava muito mais sério do que no pré-enterro. O Augustus Waters era o prefeito da cidade secreta de Canservânia e ele não é substituível. O Isaac começou. Outras pessoas poderão contar histórias engraçadas sobre o Gus, porque ele era um cara engraçado. Mas vou contar uma história séria. Um dia depois de arrancar em meu olho, o Gus apareceu no hospital. Eu estava cego, com o coração partido e não queria fazer nada. Ele entrou como um furacão no meu quarto e gritou, trago ótimas notícias. E eu falei, tipo, não estou a fim de ouvir ótimas notícias agora. E o Gus disse, essas são ótimas notícias que você vai querer ouvir. E perguntei para ele, tal que é. E ele respondeu, você vai viver uma vida boa e duradoura, cheia de momentos maravilhosos e terríveis que você ainda não tem nem como imaginar como serão. O Isaac não conseguiu continuar, ou então aquilo era tudo que tinha escrito. Depois que um amigo da escola contou algumas histórias sobre os talentos consideráveis do Gus no basquete e suas muitas qualidades como companheiro de equipe, o pastor disse, agora vamos ouvir algumas palavras de uma amiga especial do Augustus. Amiga especial? Algumas risadinhas foram ouvidas entre o público presente. Então achei que não haveria problema se eu começasse dizendo para o pastor. Eu era namorada dele. Aquilo provocou algumas risadas. E então comecei a ler o papel com o elogio fúnebre que eu tinha escrito. Há uma citação muito boa na casa do Gus. Uma que tanto ele quanto eu achamos muito reconfortante. Sem dor, não poderíamos reconhecer o prazer. Prossegui citando vários encorajamentos de merda enquanto os pais do Gus, de braços dados, se abraçavam e anuíam com a cabeça a cada palavra. Cheguei a uma conclusão. Cerimônias como essa são para os vivos. Depois que a Julia, a irmã dele, falou, a cerimônia foi encerrada com uma oração que falava sobre a união de Gus com Deus. E aí eu pensei no que ele tinha dito no Oranje, que não acreditava em mansões e arpas, mas que acreditava sim em algo com A maiúsculo. Então tentei imaginá-lo em algum lugar com A maiúsculo enquanto rezávamos. Mas mesmo naquele momento, não consegui me convencer direito de que nós dois ficaríamos juntos de novo. Eu já conhecia muitas pessoas mortas. Sabia que agora o tempo passaria para mim de um jeito diferente do que passaria para ele. que eu, como todas as pessoas naquele ambiente, seguiria acumulando amores e perdas enquanto ele, não. E para mim, aquela era a tragédia final e verdadeiramente insuportável. Como todos os inumeráveis mortos, ele havia sido, de uma vez por todas, rebaixado de assombrado para assombração. E aí, um dos cunhados do Gus havia levado um aparelho de som portátil e eles botaram para tocar uma música que o Gus havia escolhido. Uma canção triste e lenta do The Hectic Glow chamada The New Partner. Sinceramente, tudo que eu queria era ir para casa. Eu não conhecia quase nenhuma daquelas pessoas e podia sentir os olhinhos do Peter Van Houten olhando detidamente para meus ombros expostos. Mas, depois que a música terminou, todos tiveram de vir até mim e me dizer que o que eu falei foi lindo e que aquela tinha sido uma cerimônia adorável. O que era mentira. Aquilo era uma cerimônia de enterro. E se parecia com qualquer outra cerimônia de enterro. Os carregadores do caixão dele, alguns primos, o pai, um tio, amigos que eu nunca tinha visto, se aproximaram e o seguraram. E todos começaram a andar na direção do carro funerário. Quando mamãe, papai e eu entramos no carro, falei Não quero ir. Estou cansada. Hazel, mamãe disse. Mãe, não vai ter lugar para sentar. Vai durar horas e eu estou exausta. Hazel, nós temos que ir pelo senhor e pela senhora Waters. Mamãe argumentou. É só que... falei. Eu me senti muito pequena no banco traseiro do carro, por algum motivo. Eu meio que queria ser pequena. queria ter seis anos ou coisa parecida. Tá bem. Falei. Fiquei só olhando pela janela por um tempo. Eu realmente não queria ir. Não queria vê-los baixando o gus para debaixo da terra, no local que ele havia escolhido com o pai. Não queria ver os pais dele caindo de joelhos na grama úmida de orvalho e gemendo de dor. Não queria ver a barriga alcoólatra do Peter Van Houten estufada no terno de linho. Não queria chorar na frente de um monte de gente. Não queria jogar um bocado de terra na sepultura dele. Não queria que meus pais tivessem que ficar ali debaixo daquele céu azul e límpido com a luminosidade do entardecer e sua certa oblicuidade, pensando que chegaria o dia deles, o da filha deles, do meu lote, do meu caixão e da minha terra. Mas fiz tudo isso. Tudo isso e muito mais porque mamãe e papai achavam que devíamos. Assim que terminou, o Van Houten andou até onde eu estava, colocou a mão gorda no meu ombro e disse — Posso pegar uma carona com você? Deixei meu carro alugado lá no pé da ladeira. Dei de ombros e ele abriu a porta de trás na mesma hora em que meu pai destrancou o carro. Lá dentro, ele se inclinou entre os bancos da frente e disse — Peter Van Houten, romancista emérito e desapontador semiprofissional. Meus pais se apresentaram. Ele os cumprimentou com um aperto de mão. Eu estava bastante surpresa pelo fato de o Peter Van Houten ter voado meio mundo para comparecer a um enterro. — Como é que você... Comecei, mas ele me cortou. Utilizei sua internet infernal para acompanhar o obituário de Indianápolis. Ele colocou a mão dentro do terno de linho e tirou de lá uma garrafa de uísque de 750 ml. E simplesmente comprou uma passagem de avião e... Ele me interrompeu de novo enquanto desenroscava a tampa. Paguei 15 mil por uma passagem de primeira classe, mas sou suficientemente capitalizado para me dar esses luxos. E as bebidas no voo são de graça. Dependendo da sua ambição, dá quase para ficar no zero a zero. O Van Houten deu uma golada no uísque e depois chegou o corpo para a frente, a fim de oferecê-lo ao meu pai, que reagiu dizendo — Ah, não, obrigado. Em seguida, o Van Houten fez um gesto com a garrafa na minha direção. Eu a segurei. — Hazel, minha mãe disse, mas eu desenrosquei a tampa e bebi um pouco. Aquilo fez meu estômago se sentir como meus pulmões. Entreguei a garrafa de volta para o Van Houten, que entornou um bocado para dentro e falou — Então, hominis, quélula e quélula. Hein? Seu namorado Horace e eu nos correspondemos um pouquinho e em sua última... Peraí, você lê cartas de fãs agora? Não, ele mandou a carta para a minha casa e não através do meu editor. E eu não poderia chamá-lo de fã. Ele me desprezava, mas de qualquer forma, ele insistiu muito no fato de que eu seria absolvido de meu mau comportamento se comparecesse ao enterro dele e dissesse a você o que acontece com a mãe da Ana. Então, aqui estou e eis sua resposta. Hominis, quélula e quélula. O quê? Perguntei de novo. Hominis, quélula e quélula, ele falou mais uma vez. Toda célula procede de outra célula. Toda célula nasce de uma que a antecede, que se formou a partir de uma anterior. A vida procede da vida. Vida gera vida, gera vida, gera vida, gera vida. Chegamos ao pé da ladeira. Tá. Então tá. Falei. Eu não estava com disposição para aturar aquilo. O Peter Van Houten não ia desviar todas as atenções para ele no enterro do Gus. Eu não o deixaria fazer isso. Obrigada, falei. Bem, acho que já chegamos à base da ladeira. Você não quer ouvir uma explicação para isso? Ele perguntou. Não. Estou satisfeita. O que eu acho é que você é um alcoólatra patético, que fala coisas difíceis para chamar a atenção, como se fosse um garoto de onze anos precoce. E eu sinto muita pena de você. Mas, pois é. Não. Você não é mais o cara que escreveu Uma Aflição Imperial. Por isso, não poderia escrever a continuação dele mesmo se quisesse. Mas obrigada mesmo assim. Tenha uma vida excelente. Mas, obrigada pelo goró. Falei. Agora saia do carro. Ele estava com aquela expressão de criança sendo repreendida. O papai havia parado o carro e nós ficamos ali parados abaixo do túmulo do Gus por um minuto, até que Van Houten abriu a porta e, finalmente em silêncio, saiu. Enquanto nos afastávamos com o carro, olhei pela janela traseira e ouvi dar um gole na bebida e levantar a garrafa na minha direção, como se estivesse brindando a mim. Os olhos dele estavam muito tristes. Tive um pouco de pena, para ser sincera. Por fim, chegamos de volta à nossa casa perto das seis. E eu estava exausta. Só queria dormir, mas mamãe me fez comer um pouco de macarrão com queijo. Pelo menos ela deixou que eu comesse na cama. Dormi algumas horas com o bip-up. Acordar foi um horror, porque, por um momento de desorientação, tive a sensação de que tudo estava bem. Mas logo depois me senti sendo esmagada de novo. Mamãe me tirou do bip-up. Eu me conectei a um cilindro portátil e segui aos trancos e barrancos até o meu banheiro para escovar os dentes. Ao me olhar no espelho enquanto escovava os dentes, fiquei pensando que existiam dois tipos de adultos, os Peter Van Houtens, criaturas desprezíveis que varriam a terra à procura de algo a que magoar, e pessoas como meus pais, que andavam de um lado para o outro como zumbis, fazendo o que quer que tivessem de fazer para continuar andando de um lado para o outro. Nenhum desses futuros me pareceu particularmente almejável. Eu me sentia como se já tivesse visto tudo o que há mais puro e bom no mundo e começava a suspeitar de que, mesmo se a morte não tivesse atrapalhado o andar da carruagem, o tipo de amor que eu e o Augustus compartilhamos não teria durado. Assim, a aurora se transforma em dia, o poeta escreveu. Nada que é dourado fica. Alguém bateu na porta do banheiro. Está ocupado, falei. Hazel? Meu pai disse. Posso entrar? Não respondi, mas depois de um tempo destranquei a porta e me sentei no vaso sanitário com a tampa fechada. Por que o ato de respirar precisava ser tão trabalhoso? Papai se ajoelhou ao meu lado. Ele segurou minha cabeça, puxou-o até encostar no ombro dele e disse. Sinto muito pela morte do Gus. Eu me senti meio que sufocada pela camisa de malha dele, mas a sensação de ser segurada com tanta intensidade era boa demais, aninhada no cheiro familiar do meu pai. Era quase como se ele estivesse com raiva ou coisa assim. E gostei disso, porque eu também estava. É tudo uma grande palhaçada. Ele disse. A coisa toda. Uma taxa de sobrevivência de 80% e ele está nos 20%? Palhaçada. Ele era um garoto tão brilhante. É uma palhaçada. Odeio isso. Mas com certeza foi um privilégio poder amar o Gus. não foi? Fiz que sim com a cabeça encostada na camisa dele. Isso lhe dá uma ideia de como me sinto em relação a você. Ele disse. Meu velho e amado pai sempre sabia a coisa certa dizer. Capítulo 23 Alguns dias depois me levantei por volta do meio-dia e fui de carro até a casa do Isaac. Ele mesmo veio abrir a porta. Minha mãe levou Graham ao cinema. Ele disse. Nós deveríamos fazer alguma coisa. Falei. Essa alguma coisa pode ser jogar videogames para cegos no sofá? É. Essa é exatamente alguma coisa que eu tinha em mente. Então ficamos sentados ali umas duas horas juntos falando com a tela navegando por uma caverna labiríntica invisível sem um lúmen de luz sequer. A parte mais divertida do jogo era, de longe, tentar fazer o computador estabelecer um diálogo engraçado com a gente. Eu. Encoste na parede da caverna. Computador. Você encosta na parede da caverna. Ela está úmida. Isaac. Lamba a parede da caverna. Computador. Não compreendo. Fale de novo. Eu. Dê um amasso na parede úmida da caverna. Computador. Você tenta dar um passo. Você bate com a cabeça. Isaac. Não é dê um passo. É dê um amasso. Computador. Não compreendo. Isaac. Cara, eu tenho estado sozinho nesta caverna escura várias semanas e preciso me aliviar. Dê um amasso na parede da caverna. Computador. Sua tentativa de dar um passo. Eu. Pressione a pélvis contra a parede da caverna. Computador. Não com Isaac. Faça amor com a caverna. Computador. Não com eu. Tá bem. Siga pelo ramo esquerdo. Computador. Você segue pelo ramo esquerdo. A passagem se estreita. Eu. Engatinha. Computador. Você engatinha 90 metros. A passagem se estreita. Eu. Rasteje como uma cobra. Computador. Você rasteja como uma cobra por 30 metros. Um fio de água percorre seu corpo. Você alcança um monte de pedrinhas que bloqueiam o caminho. Eu. Posso dar um amasso na caverna agora? Computador. Você não pode dar um passo sem ficar de pé primeiro. Isaac. Eu não gosto de viver num mundo sem o Augustus Waters. Computador. Não compreendo. Isaac. Eu também não. Pausa. Ele largou o controle no sofá entre nós dois e perguntou. Você sabe se ele sofreu e tal? Acho que fez um esforço enorme para respirar. Falei. e acabou ficando inconsciente. Mas parece que... É. Não foi muito legal nem nada. Morrer é uma droga. É. O Isaac falou. E depois de algum tempo... É que parece tão impossível. Acontece o tempo todo. Falei. Você está com raiva. Ele disse. É. Nós dois ficamos ali sentados por um bom tempo. Numa boa. E eu fiquei pensando no início de tudo no coração literal de Jesus quando Gus nos disse que tinha medo do esquecimento. E eu falei que ele estava com medo de algo universal e inevitável. E que, na verdade, o problema não é o sofrimento nem o esquecimento em si, mas a ausência imoral de sentido nisso tudo. O niilismo absolutamente inumano do sofrimento. Pensei no meu pai me dizendo que o universo quer ser notado. mas o que nós queremos é ser notados pelo universo. Fazer com que o universo dê alguma bola para o que acontece com a gente. Não a ideia coletiva de vida senciente, mas cada um de nós como indivíduos. O Gus amava você de verdade, sabe? Ele falou. Sei. Ele não conseguia parar de falar nisso. Eu sei. Era irritante. Eu não achava irritante. Falei. Ele chegou a te dar aquela coisa que ele estava escrevendo? Que coisa? A continuação ou sei lá o que daquele livro que você gostava? Eu me virei para o Isaac. O quê? Ele disse que estava escrevendo alguma coisa para você, mas que não era bom escritor. Quando foi que ele disse isso? Sei lá. Foi, tipo, em algum momento depois da volta de Amsterdã. Em que momento? Pressionei-o. Será que Gus não teve a chance de completar? Será que tinha terminado e deixado no computador ou algo assim? Hum... O Isaac suspirou. Hum... Não sei. Nós falamos disso aqui uma vez. Ele estava aqui, tipo... É. Nós mexemos na minha máquina de e-mails e eu tinha acabado de receber um e-mail da minha avó. Posso procurar na máquina se você... Tá, tá. Cadê? Cadê? Ele tinha falado daquilo um mês atrás. Um mês. Não um bom mês, devo reconhecer. Mas ainda assim, um mês. Era tempo suficiente para ter conseguido escrever pelo menos alguma coisa. Ainda havia algo dele, ou pelo menos feito por ele, flutuando por aí, e eu precisava daquilo. Vou até a casa dele, falei para o Isaac. Andei apressada até a minivan e arrastei o carrinho do oxigênio para o banco do carona. Liguei o carro. Uma batida de hip-hop começou a tocar alto no som e, quando estiquei a mão para mudar de estação, alguém começou a cantarolar um rap, em sueco. Eu me virei e gritei quando vi o Van Houten no banco de trás. Peço desculpas por alarmá-la. O Peter Van Houten disse, sua voz se misturando com o som do rap. Ele ainda estava com o terno que tinha usado no enterro, quase uma semana depois. Seu cheiro era de quem tinha álcool saindo pelos poros junto com o suor. Você pode ficar com o CD, ele disse. É o Snook. Na Suécia, ele é um dos maiores... Ai, 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 saia do meu carro! Desliguei o rádio. Este carro é da sua mãe, se bem entendi, ele disse. Além disso, não estava trancado. Ai, meu Deus! Saia do carro, senão vou chamar a polícia. Cara, qual é o seu problema? Se pelo menos houvesse só um, ele divagou. Só estou aqui para pedir desculpas. Você estava certa quando observou anteriormente que sou um homem patético e dependente do álcool. Uma conhecida minha só passava algum tempo comigo porque eu a pagava para fazê-lo. E o pior é que ela se demitiu, deixando-me. A alma rara que não consegue companhia nem mediante suborno. É tudo verdade, Hazel. Tudo isso e muito mais. tá, falei. Teria sido um discurso mais tocante se ele não tivesse engrolado as palavras. Você me lembra a Ana. Eu lembro muita gente a muita gente, respondi. Realmente preciso ir. É só dirigir, ele disse. Saia. Não, você me lembra a Ana, ele disse de novo. depois de um segundo, engatei a marcha ré e comecei a andar com o carro. Eu não estava conseguindo fazê-lo sair e não precisava continuar tentando. Iria até a casa do Gus e os pais do Gus o fariam ir embora. Obviamente você está familiarizada. O Van Houten disse, com Antonieta meu. Não, falei. Liguei o rádio e o hip hop sueco tocou alto. Mas o Van Houten gritou mais alto ainda. Ela poderá se tornar em breve a santa não mártir mais jovem a ser beatificada pela igreja católica. Teve o mesmo câncer que o Sr. Waters osteossarcoma. Eles amputaram a perna direita dela. A dor era excruciante. Enquanto Antonieta Mio estava à beira da morte, na tenra idade de seis anos por causa desse câncer agonizante, disse para o pai. A dor é como um tecido. Quanto mais forte, mais valioso. Isso é verdade, Hazel? Eu não estava olhando diretamente para ele, mas para seu reflexo no espelho. Não! Gritei mais alto que a música. Isso é bobagem! Mas você não gostaria que fosse verdade? Ele gritou em resposta. Eu desliguei o som. Sinto muito por ter estragado sua viagem. Vocês eram tão jovens. Vocês eram... Ele começou a chorar, como se tivesse algum direito de chorar pela morte do Gus. O Van Houten era apenas mais um dos diversos pranteadores que não o conheciam, mas um lamento que chegou tarde demais em seu mural. Você não estragou nossa viagem, seu filho da mãe convencido. Nossa viagem foi maravilhosa. Estou tentando, ele disse. Estou tentando, juro. Foi mais ou menos nessa hora que acabei me dando conta de que o Peter Van Houten tinha perdido alguém da família. Pensei na honestidade com a qual ele havia escrito a respeito de crianças com câncer. No fato de não ter conseguido falar comigo e só perguntado se eu tinha me vestido como a Ana de propósito. Toda aquela baboseira que ele jogou para cima de mim e do Augustus. A pergunta dolorosa dele sobre a relação entre a gravidade da dor e seu valor. Ele chegou o corpo para trás e continuou sentado, bebendo. Um velho que vinha bebendo havia vários anos. Lembrei de uma estatística que preferia não conhecer. Metade dos casamentos terminam no ano que se segue a morte de um filho. Olhei para trás, para o Van Houten. Eu estava percorrendo a Avenida College. Aí encostei atrás de uma fileira de carros estacionados e perguntei. Você teve um filho que morreu? Minha filha. Ele disse. Tinha oito anos. Sofreu lindamente. Nunca será beatificada. Ela teve leucemia? Perguntei. Ele fez que sim com a cabeça. Como a Ana. Falei. Sim, exatamente como a Ana. Você era casado? Não. Bem, não quando ela morreu. Eu me tornei uma pessoa insuportável muito antes de nós a perdermos. A tristeza não nos muda, Hazel. Ela nos revela. Você morava com ela? Não. Não no início. Embora no fim nós a tenhamos levado para Nova York, onde eu estava morando, para uma série de torturas experimentais que aumentaram o sofrimento de seus dias sem aumentá-los em número. Depois de um segundo, eu falei. Então é como se você tivesse dado a ela uma segunda vida na qual conseguiu chegar à adolescência. Suponho que essa seja uma avaliação razoável, ele disse, e então logo acrescentou. Presumo que você esteja familiarizada com o exercício mental de Philippa Foote, intitulado Dilema do Bond, E aí eu apareço na sua casa, vestida como a menina que você esperava que ela viveria para se tornar, e você fica, tipo, desconcertado. Em determinada linha, há um bonde desgovernado, ele disse. Não dou a mínima para o seu exercício mental idiota. Falei. É o exercício da Philippa Foote, na verdade. Bem nem para o dela. Ela não entendia por que aquilo estava acontecendo, ele disse. Tive de contar para ela que iria morrer. A assistente social falou que eu precisava contar. Precisei lhe dizer que iria morrer. Então falei que ela iria para o céu. Ela perguntou se eu estaria lá, então respondi que não. Não naquele momento. Mas algum dia, ela quis saber, e prometi que sim, claro, muito em breve. E falei que naquele ínterim, haveria uma ótima família lá em cima que tomaria conta dela. Ela me perguntou quando eu iria para lá. E respondi que seria logo. Vinte e dois anos atrás. Sinto muito. Eu também. Depois de um tempo, eu perguntei. O que aconteceu com a mãe dela? Ele sorriu. Você ainda está em busca de uma continuação, sua danadinha. Sorri também. Você deveria voltar para casa, falei para ele. Fique sóbrio. Escreva outro livro. Faça aquilo no qual você é bom. Nem todo mundo tem essa sorte de ser bom em alguma coisa. Ele ficou olhando fixamente para mim pelo espelho durante um bom tempo. Certo. Ele disse. Está bem. Você tem razão. Você tem razão. Mas, mesmo ao dizer isso, tirou do bolso a garrafa de uísque quase vazia. Bebeu, recolocou a tampa na garrafa e abriu a porta. Tchau, Rizel. Fique bem, Van Houten. Ele se sentou no meio fio atrás do carro. Enquanto eu o vi encolher pelo espelho retrovisor, ele pegou a garrafa e, por um instante, pareceu que iria deixá-la no meio fio. Mas, então, tomou outro gole. Era uma tarde quente em Indianápolis, o ar carregado e estático como se estivéssemos dentro de uma nuvem. Era o pior tipo de ar para mim e tentei me convencer de que era só o ar quando a caminhada da entrada de veículos até a porta da casa do Gus pareceu infinita. Toquei a campainha e a mãe dele abriu a porta. Ah, Rizel, ela disse e me abraçou chorando. Ela me fez acompanhá-la e ao pai do Gus comendo um pouco de lasanha de berinjela. Acho que muita gente tinha levado comida até lá e tal. Como você está? Sinto falta dele. É. Eu não sabia bem o que dizer. Tudo o que queria era ir lá embaixo e procurar o que quer que ele tivesse escrito para mim. Além disso, o silêncio naquele ambiente realmente me incomodava. Queria que eles estivessem conversando um com o outro, se consolando ou de mãos dadas ou sei lá. Mas eles só ficavam lá sentados, comendo porções muito pequenas de lasanha, sem nem se dirigir o olhar. O céu precisava de um anjo. O pai dele disse depois de um tempo, eu sei. Falei. Aí as irmãs dele e seus filhos bagunceiros chegaram e invadiram a cozinha. Eu me levantei e as abracei. E depois fiquei vendo as crianças correrem pela cozinha com seu excesso extremamente necessário de barulho e movimento, moléculas excitadas se chocando umas contra as outras e gritando. Tá com você? Não, tá com você. Não, estava comigo, mas aí eu peguei você. Você não me pegou. Você nem chegou a encostar em mim, então estou pegando você agora. Não, seu bundão, porque agora nós estamos dando um tempo. Daniel, não chame seu irmão de bundão. Mãe, se eu não posso dizer essa palavra, por que você acabou de falar bundão, bundão? E então, em coro, bundão, 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 e à mesa, os pais do Gus estavam agora de mãos dadas, o que me fez sentir um pouco melhor. O Isaac me disse que o Gus estava escrevendo uma coisa, uma coisa para mim, falei. As crianças ainda estavam cantando o melô do bundão. Podemos dar uma olhada no computador dele? A mãe do Gus disse, — Ele não usou muito o computador nas últimas semanas, falei. — É verdade. — Não tenho nem certeza se o trouxemos aqui para cima. Ainda está no porão, Mark? — Não faço ideia. — Bem, falei. Será que posso... Fiz um gesto com a cabeça na direção do porão. Ainda não estamos preparados, o pai dele disse. — Mas, claro que sim, Hazel. É claro que você pode. Andei até lá embaixo. Passei pela cama desarrumada, pelas poltronas do videogame abaixo da TV. O computador dele ainda estava ligado. Cliquei no mouse para ativá-lo e então procurei pelos arquivos editados mais recentemente. Nada no último mês. A coisa mais recente era uma resenha do livro O Olho Mais Azul, de Tony Morrison. Talvez ele tivesse escrito algo à mão. Andei até as prateleiras de livros, procurando um diário ou bloco ou caderno. Nada. Folhei o exemplar dele do Uma Aflição Imperial. O Gus não havia deixado uma marquinha sequer no livro. Em seguida, andei até a mesa de cabeceira. Mayhem infinito, o nono volume da série O Preço do Alvorecer, estava em cima da mesa ao lado do abajur, a página 138 com uma orelha dobrada. Ele nem conseguiu chegar ao fim do livro. Para acabar com suspense, o Mayhem sobrevive. Falei alto, caso ele conseguisse me ouvir. E aí eu deitei na cama desarrumada, me enrolando no edredom como um casulo, me envolvendo no cheiro dele. Tirei a cânula para poder sentir melhor aquele cheiro, inspirando e expirando o Gus, o aroma já se dissipando mesmo enquanto eu ainda estava deitada lá, meu peito queimando até eu não poder diferenciar as dores. Eu me sentei na cama depois de um tempo, reinseri minha cânula e respirei por alguns minutos antes de subir as escadas. Só o que fiz foi balançar a cabeça negativamente em resposta aos olhares de expectativa dos pais dele. As crianças passaram por mim correndo. Uma das irmãs do Gus, eu não sabia ainda dizer quem era quem, falou, Mãe, você quer que eu os leve para o parque ou algo assim? Não, não, está tudo bem. Há algum outro lugar no qual o Gus possa ter colocado um bloco ou caderno? Tipo, ao lado da cama de hospital, quem sabe? A cama já tinha sido retirada de lá, como requisitado pelo hospital. Hazel, o pai dele falou, você esteve aqui conosco todos os dias. Ele não ficava muito tempo sozinho, querida. Não teria tido tempo de escrever nada. Sei que você quer, quero isso também, mas as mensagens que ele nos deixa agora estão vindo lá de cima, Hazel. Ele apontou para o teto, como se o Gus estivesse pairando sobre a casa. Talvez estivesse, não sei, mas não conseguia sentir a presença dele. É, falei. Prometi visitá-los novamente dali a alguns dias. Nunca mais senti o cheiro dele de novo. Capítulo 24 Três dias depois, no terceiro dia, DG, o pai do Gus me ligou de manhã. Eu ainda estava conectada ao BIPAP, por isso não atendi, mas ouvi o recado deixado na caixa postal assim que o celular apitou a visão do recebimento. Hazel, oi. Aqui é o pai do Gus. Eu achei um moleskine preto no revisteiro que estava do lado da cama de hospital. Acho que próximo o suficiente para ele alcançá-lo. Infelizmente, não há nada escrito nele. As páginas estão todas em branco. Mas as primeiras, acho que umas três ou quatro, foram arrancadas. Vasculhamos a casa toda à procura delas, mas não as encontramos. Por isso, não sei o que pensar, mas talvez fosse a essas páginas que o Isaac estava se referindo. De qualquer forma, espero que esteja bem. Você está em nossas orações todos os dias, Hazel. Então tá. Um beijo. Tchau. Três ou quatro páginas arrancadas de um moleskine e que não estavam mais na casa do Augustus Waters. Onde ele as teria deixado para mim? Presas com fita adesiva nos ossos maneiros? Não. Ele não estava em condições de ir até lá. O coração literal de Jesus. Talvez ele tivesse deixado as páginas lá para mim no seu último dia bom. Por causa disso, saí para ir ao grupo de apoio no dia seguinte, 20 minutos mais cedo. Fui dirigindo até a casa do Isaac. Ele entrou no carro e nós seguimos para o coração literal de Jesus, com as janelas da minivan abertas, ouvindo o novo álbum do The Hectic Glow, recentemente disponibilizado na rede, que o Gus nunca ouviria. Pegamos o elevador. Guiei o Isaac até uma cadeira na Roda da Esperança e depois fui percorrendo vagarosamente todo o coração literal. Olhei em todos os lugares, debaixo das cadeiras, em volta do púlpito, atrás do qual eu tinha ficado enquanto lia meu elogio fúnebre, debaixo da mesa de biscoitos, no quadro de aviso cheio de desenhos do amor divino feitos pelas crianças que frequentavam a escola dominical. Nada. Aquele foi o único lugar onde tínhamos estado juntos nos últimos dias, além da casa dele. Ou as páginas não estavam ali, ou eu estava esquecendo de procurar em algum lugar. Talvez ele as tivesse deixado para mim no hospital, mas se fosse esse o caso, elas com certeza foram jogadas fora depois da morte dele. Eu estava realmente sem fôlego quando, por fim, me sentei numa cadeira ao lado do Isaac e me dediquei, durante todo o depoimento da ausência de bolas do Patrick, a dizer a meus pulmões que eles estavam bem, que podiam respirar, que havia oxigênio suficiente. O líquido deles havia sido drenado uma semana antes da morte do Gus. Fiquei vendo a água cancerosa cor de âmbar pingar para fora de mim pelo tubo. E mesmo assim tinha a sensação de que estavam cheios de novo. Fiquei tão concentrada em dizer a mim mesma para respirar que, num primeiro momento, não reparei que o Patrick tinha dito o meu nome. Retomei a atenção num estalo. Sim? Perguntei. Como você está? Estou bem, Patrick. Um pouco sem fôlego. Gostaria de compartilhar com o grupo alguma lembrança que tem do Augustus? Eu só queria poder morrer, Patrick. Alguma vez você já sentiu vontade de simplesmente morrer? Já. O Patrick disse, sem fazer a pausa costumeira. Já, é claro. Então, por que você não morre? Pensei naquilo. Minha resposta, retirada de um estoque antigo, era que eu queria continuar viva pelos meus pais, porque eles ficariam arrasados e sem filhos depois de mim. E aquilo ainda era meio verdade, mas não era bem isso exatamente. Não sei. Por que você tem esperança de melhorar? Não. Falei. Não, não é isso. Eu realmente não sei. Isaac? Passei a bola. Estava cansada de falar. O Isaac começou a falar do amor verdadeiro. Eu não poderia dizer a eles o que tinha em mente porque soava brega. Mas o que eu estava pensando era no universo querendo ser notado e em como eu havia reparado nele da melhor forma possível. Eu me senti em dívida com o universo. Uma dívida que só a minha atenção poderia saudar. E, além disso, me senti em dívida com todo mundo que deixou de ser uma pessoa e com todo mundo que ainda não tinha chegado a ser uma pessoa. Tudo que meu pai tinha me dito, basicamente. Fiquei em silêncio até o fim da reunião do grupo de apoio. O Patrick me dedicou uma oração especial. O nome do Gus foi adicionado à longa lista de mortos. 14 para cada um de nós. Todos prometemos viver o melhor da nossa vida hoje. E aí eu levei o Isaac para o carro. Quando cheguei de volta à minha casa, mamãe e papai estavam à mesa de jantar, cada um com seu laptop. E assim que entrei pela porta, mamãe fechou a tampa do dela. O que tem no computador? Só algumas receitas antioxidantes. Preparada para o B-Pap e para o America's Next Top Model? Ela perguntou. Só vou me deitar um minuto. Você está bem? Estou. Só um pouco cansada. Bem, você precisa comer antes de ir. Mãe, eu não estou com a menor fome. Dei um passo na direção da porta, mas ela me parou. Hazel, você precisa comer. Só um pouco de... Não. Estou indo deitar. Não. Mamãe falou. Você não vai. Olhei para o meu pai, que só deu de ombros. É a minha vida. Falei. Você não vai ficar com fome até morrer só porque o Augusto se foi. Você vai jantar. Fiquei muito irritada por algum motivo. Eu não consigo comer, mãe. Não consigo. Tá? Tentei passar por ela, mas a mamãe me segurou pelos ombros e disse. Hazel, você vai jantar. Você precisa se manter saudável. Não. Gritei. Não vou jantar. E não posso me manter saudável porque não sou saudável. Estou morrendo, mãe. Vou morrer e deixar você aqui sozinha e você não vai ter mais uma eu para pairar em torno. E você não vai mais ser mãe e eu sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer a respeito, tá? Eu me arrependi de ter dito aquilo assim que fechei a boca. Você ouviu o que eu disse. O quê? Você ouviu quando eu disse isso ao seu pai? Ela regalou os olhos. Você escutou? Eu fiz que sim. Ai, meu Deus, Hazel. Sinto muito. Eu estava errada, querida. Aquilo não era verdade. Eu falei num momento de desespero. Não é algo em que eu acredite. Ela disse e se sentou. E eu me sentei junto. Fiquei pensando que deveria simplesmente ter vomitado algum macarrão por ela em vez de ter ficado tão irritada. Em que você acredita, então? Perguntei. Enquanto uma de nós estiver viva, eu serei sua mãe. Ela falou. Mesmo se você morrer, eu... Quando? Falei. Ela sentiu com a cabeça. Mesmo quando você morrer, eu ainda serei sua mãe, Hazel. Não vou deixar de ser sua mãe. Você deixou de amar o Gus? Balancei a cabeça negativamente. Bem, então como eu poderia deixar de amar você? Tá. Falei. Meu pai começou a chorar. Eu quero que vocês vivam a vida de vocês. Continuei. Eu fico com medo de vocês não terem uma vida para viver. De ficarem sentados aqui o dia todo sem um eu para cuidar, olhando para as paredes, querendo dar o fora. Depois de um minuto, a mamãe disse. Eu estou fazendo um curso. À distância. Da Universidade de Indiana. Para obter um diploma de mestrado em serviço social. Na verdade, eu não estava lendo receitas de antioxidantes. Estava fazendo um trabalho do curso. Sério? Não quero que pense que estou imaginando um mundo sem você. Mas se conseguir o mestrado, poderei ajudar famílias que estejam em momentos difíceis, ou liderar grupos que lidam com as doenças dos familiares deles, ou... Peraí. Você vai virar um Patrick? Bem, não exatamente. Existem vários tipos de trabalho de assistência social. Papai falou. Nós dois ficamos preocupados achando que você poderia se sentir abandonada. É importante que você saiba que sempre estaremos aqui para você, Hazel. Sua mãe não vai a lugar algum. Não! Isso é ótimo! Isso é fantástico! Eu estava sorrindo de verdade. A mamãe vai virar um Patrick. Ela vai ser um ótimo Patrick. Ela vai ser tão melhor nisso que o Patrick. Obrigada, Hazel. Isso significa muito para mim. Eu balancei a cabeça e comecei a chorar. Não consegui conter a felicidade que estava sentindo, chorando lágrimas verdadeiras de felicidade pela primeira vez em sei lá quanto tempo, imaginando minha mãe como um Patrick. Aquilo me fez pensar na mãe da Ana. Ela também teria dado uma ótima assistente social. Depois de um tempo, ligamos a TV e assistimos ao America's Next Top Model, mas dei uma pausa no programa cinco segundos após o início, porque tinha várias perguntas a fazer para a mamãe. Quanto falta para você terminar o curso? Se eu for a Bloomington e passar uma semana lá nesse verão, pode ser que eu consiga terminar em dezembro. Há quanto tempo exatamente você vem escondendo isso de mim? Há um ano. Mãe! Eu não queria magoar você, Hazel. Incrível. Então, quando você está esperando por mim do lado de fora do MCC ou do grupo de apoio ou sei lá o quê, você está sempre... Estou. Fazendo trabalhos ou lendo. Isso é tão maravilhoso. Quando eu morrer, quero que você saiba que estarei suspirando para você lá do céu cada vez que pedir a alguém que compartilhe seus sentimentos. Meu pai riu. E eu vou estar com você, filha. Ele me garantiu. Por fim, assistimos ao America's Next Top Model. O papai fez um esforço enorme para não morrer de tédio e toda hora confundia quem era quem entre as garotas e perguntava Nós gostamos dessa? Não, não. Nós odiamos a Anastácia. Nós gostamos da Antônia, a outra loira. A mamãe explicou. Elas todas são altas e horríveis. Papai retrucou. Perdão por não conseguir distingui-las. Papai checou o braço por cima do meu colo para pegar a mão da mamãe. Vocês acham que vão continuar juntos se eu morrer? Perguntei. Hazel? O quê? Querida? A mamãe procurou o controle remoto e deu uma pausa na TV de novo. O que a preocupa? É só que... Vocês acham que vão continuar juntos? Sim, é claro. É claro? O papai disse. Sua mãe e eu nos amamos. E se perdermos você, vamos enfrentar isso juntos. Jure por Deus. Falei. Eu juro por Deus. Ele disse. Olhei para a mamãe. Jure por Deus. Ela concordou. Mas por que é que você está preocupada com isso? Só não quero estragar a vida de vocês nem nada. A mamãe se inclinou para a frente e encostou o rosto no meu cabelo bagunçado, me beijando no alto da cabeça. Falei para o papai. Não quero que você se torne um alcoólatra desempregado e patético ou coisa assim. Minha mãe sorriu. Seu pai não é o Peter Van Halten, Hazel. Você, mais que qualquer pessoa, sabe que é possível conviver com a dor. É. Tá. Falei e mamãe me abraçou. E eu deixei que ela fizesse isso, mesmo no fundo não querendo. Tá. Você pode dar play agora. Falei. Anastácia foi eliminada. Ela fez um escândalo. Foi incrível. Comi um pouco no jantar. Farfale com o molho pesto. E consegui fazer com que a comida continuasse dentro de mim. Capítulo 25 Acordei na manhã seguinte em pânico porque tinha sonhado que estava sozinha dentro de um lago enorme sem um barco. Levantei no susto, puxando o bipap com força para a frente. e senti a mão da mamãe em mim. Oi? Você está bem? Meu coração estava disparado, mas fiz que sim com a cabeça. Mamãe falou. A Caitlyn está ao telefone e quer falar com você. Apontei para o bipap. Ela me ajudou a tirá-lo e me conectou ao Felipe. Só então peguei o celular da mão da mamãe e disse Oi, Caitlyn. Só liguei para saber como está tudo. Ela disse para ver como você está indo. Ah, obrigada. Estou indo bem. Você simplesmente teve um azar enorme, amada. Isso é tão desarrasoado. Talvez. Falei. Eu não pensava muito mais na minha sorte ou no meu azar. Na verdade, não queria falar com a Caitlyn sobre nada, mas ela insistia em puxar assunto. Então, como foi? Ela perguntou. Como foi a morte do meu namorado? Hum, uma droga. Não, ela falou. Estar apaixonada. Ah, falei. Ah, foi... Foi legal passar um tempo com alguém tão interessante. Nós éramos muito diferentes e discordávamos em muitas coisas, mas ele era sempre tão interessante, sabe? Ai, de mim, não sei. Os garotos que eu conheço são extremamente desinteressantes. Ele não era perfeito nem nada. Ele não era um príncipe encantado de conto de fadas e tal. Tentava ser assim às vezes, mas eu gostava mais dele quando essas coisas desapareciam. Você tem, tipo, um álbum com as fotos e as cartas que ele escreveu? Tenho algumas fotos, mas ele nunca chegou a me escrever nenhuma carta, exceto, bem, há algumas páginas faltando no caderninho dele que podem ter sido algo para mim, mas acho que ele as jogou fora ou elas se perderam ou coisa assim. Talvez ele tenha mandado essas páginas pelo correio para você. Ela disse, não, elas já teriam sido entregues aqui. Então, talvez não tenham sido escritas para você, ela falou. Talvez, quer dizer, não quero deixar você deprimida nem nada, mas talvez ele as tenha escrito para outra pessoa e colocado no correio. Van Houten, gritei. Você está bem? Isso foi uma tosse? Caitlyn, eu te amo. Você é um gênio. Tenho que ir agora. Desliguei o telefone, rolei para o lado, peguei o laptop, apertei o botão de ligar e então escrevi um e-mail endereçado a lidevai.fliehanhout. Lidevai. Acredito que o Augustus Waters tenha enviado algumas páginas do caderninho dele para o Peter Van Houten logo antes de ele, o Augustus, morrer. É muito importante para mim que alguém leia essas páginas. Eu quero lê-las, claro, mas talvez elas não tenham sido escritas para mim. De qualquer forma, tem de ser lidas. Precisam ser lidas. Você poderia me ajudar com isso? Sua amiga, Hazel Grace Lancaster. Ela respondeu no fim daquela tarde. Querida Hazel, eu não sabia que o Augustus tinha morrido. Fiquei muito triste ao saber do acontecido. Ele era um jovem muito carismático. Sinto tanto. Estou tão triste. Não falei com o Peter desde que me demiti, naquele dia em que nos conhecemos. Está muito tarde aqui agora, mas irei até a casa dele amanhã cedo a fim de procurar essa carta e forçá-lo a lê-la. As manhãs costumavam ser a melhor hora para falar com ele. Sua amiga, Lidevay Flirchenhardt. P.S. Levarei meu namorado comigo para o caso de termos de conter o Peter fisicamente. Fiquei me perguntando por que ele teria escrito para o Van Houten naqueles últimos dias em vez de para mim, dito que ele só seria absolvido se me desse a minha continuação. Talvez as páginas do caderninho só repetissem seu pedido ao Van Houten. Fazia sentido. O Gus usando sua terminalidade para realizar meu sonho. A continuação da história era um algo muito pequeno pelo qual morrer, mas foi o maior que restou à sua disposição. Atualizei meus e-mails sem parar aquela noite. Dormi algumas horas e então comecei a atualizar de novo lá pelas cinco da manhã. Mas não chegou nada. Tentei ver TV para me distrair, mas minha cabeça ficava viajando de volta a Amsterdã, imaginando a Lidevay Flirchenhardt e o namorado percorrendo a cidade de bicicleta numa louca missão à procura da última correspondência de um garoto morto. Como seria divertido ir sacudindo na traseira da bicicleta da Lidevay Flirchenhardt pelas ruas de paralelepípedo, seu cabelo vermelho e ondulado sendo soprado em meu rosto, o cheiro dos canais e da fumaça dos cigarros, todas aquelas pessoas sentadas do lado de fora dos cafés bebendo cerveja, falando suas letras R e G de um jeito que eu jamais aprenderia. Eu senti a falta do futuro. É claro que eu sabia, muito mesmo antes da recorrência dele, que nunca envelheceria ao lado do Augustus Waters. Mas ao pensar na Lidevay, seu namorado, eu me senti roubada. Era muito provável que eu nunca mais fosse ver o oceano de uma altura de 30 mil pés de novo, uma distância tão grande que não dá nem para distinguir as ondas, nem nenhum barco, de um jeito que faz o oceano parecer um enorme e infinito monólito. Eu poderia imaginá-lo, eu poderia me lembrar dele, mas não poderia vê-lo de novo. E me ocorreu que a ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados, porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido feito melhor e ser feito outra vez. E mesmo se você conseguir chegar aos 90 anos, deve dar essa mesma sensação, embora eu inveje as pessoas que têm a oportunidade de comprovar isso. Mas pensando bem, eu já tinha vivido o dobro do tempo que a filha do Van Houten. O que ele não teria dado para ter uma filha morta aos 16 anos? De repente, a mamãe estava de pé entre mim e a TV, as mãos cruzadas nas costas. Hazel, ela disse. Seu tom de voz era tão grave que achei que algo estava errado. Sim? Você sabe que dia é hoje? Não é meu aniversário, é? Ela riu. Ainda não. Hoje é dia 14 de julho, Hazel. É o seu aniversário? Não. É o aniversário do Harry Houdini? Não. Cansei de tentar adivinhar, sério. É o dia em que se comemora a queda da bastilha. Ela levou os braços à frente do corpo, revelando duas bandeirinhas de plástico da França e agitando-as entusiasticamente. Isso parece coisa inventada, tipo o dia da consciência do cólera. Garanto a você, Hazel, o dia da queda da bastilha não é uma invenção. Você sabia que há exatamente 223 anos o povo da França invadiu a prisão da bastilha para se armar e lutar por sua liberdade? Uau! Falei. Nós deveríamos mesmo comemorar esta data tão importante. Acontece que eu acabei de combinar com seu pai um piquenique no Holiday Park. Ela nunca se cansava de tentar, a minha mãe. Empurrei o sofá com a mão e me levantei. Juntas reunimos alguns ingredientes para sanduíches e achamos uma cesta de piquenique empoeirado no armário do corredor. O dia estava tipo lindo. Finalmente, verão de verdade em Indianápolis. Quente e úmido. O tipo de clima que fazia você se lembrar depois de um longo inverno que, ainda que o mundo não tivesse sido feito para os seres humanos, nós tínhamos sido feitos para o mundo. O papai estava esperando por nós, de terno bege, de pé na vaga para pessoas com deficiência, digitando em seu smartphone. Ele acenou para nós enquanto estacionávamos e depois me abraçou. Que dia! Ele disse. Se morássemos na Califórnia, todos os dias seriam assim. É, mas aí você não daria valor a eles. Minha mãe falou. Ela estava errada, mas eu não a corrigi. Acabamos colocando nossa toalha ao lado das ruínas. O estranho retângulo de ruínas romanas plantado no meio de um campo em Indianápolis. Não são ruínas de verdade. São, tipo, uma recriação escultural de ruínas construída 80 anos atrás. Mas tinham sido tão mal cuidadas que acabaram meio que virando ruínas de verdade por acidente. O Van Houten iria gostar das ruínas. O Gus também. Então nos sentamos à sombra das ruínas e fizemos uma boquinha. Você quer passar filtro solar? A mamãe perguntou. Não, obrigada. Dava para ouvir o vento balançando as folhas. E naquele vento viajavam os gritos das crianças no playground, à distância, descobrindo como continuar vivas, como percorrer um mundo que não foi feito para elas ao percorrer um playground que foi. O papai me viu observando-as e perguntou. Você sente saudade de correr de um lado para o outro desse jeito? Acho que sim, às vezes. Mas não era nisso que eu estava pensando. Só estava tentando reparar em todos os detalhes. A luz nas ruínas arruinadas, a criancinha que mal conseguia andar descobrindo um graveto no canto do playground, minha infatigável mãe zigzagueando a mostarda no sanduíche de peru dela, meu pai dando batidinhas no smartphone e no bolso e resistindo à tentação de dar uma espiada. Um cara jogando um frisbee que seu cachorro ficava correndo para alcançar e depois levar de volta para ele. Quem sou eu para dizer que essas coisas podem não durar para sempre? Quem é o Peter Van Houten para afirmar como verdade a conjectura de que nossa labuta é temporária? Tudo que eu sei sobre o paraíso e tudo que eu sei sobre a morte está naquele parque. Um universo elegante em movimento constante. pululando com ruínas arruinadas e crianças estridentes. Meu pai começou a balançar a mão na frente do meu rosto. Sintonize, Hazel. Você está aí? Foi mal. É, o quê? A mamãe sugeriu que fôssemos ver o Gus. Ah, tá. Falei. Então, depois do nosso almoço no parque, fomos de carro até o cemitério Crown Hill, o último e derradeiro local de descanso de três vice-presidentes, de um presidente e do Augustus Waters. Subimos à ladeira e estacionamos. Os carros passavam atrás de nós na rua 38. Foi fácil achar o túmulo do Gus. Era o mais novo. A terra ainda estava amontoada. Nada de lápide por enquanto. Não senti como se ele estivesse ali nem nada. Mas, mesmo assim, peguei uma das bandeirinhas ridículas da mamãe e enfiei-a no chão, ao pé do túmulo. Talvez quem passasse por ali pensasse que o Gus tinha sido um integrante da legião estrangeira francesa ou algum mercenário heróico. Ali Devay finalmente escreveu logo depois das seis da tarde, enquanto eu estava no sofá assistindo, ao mesmo tempo, a televisão e a alguns vídeos no meu laptop. Imediatamente pude ver que havia quatro arquivos anexados ao e-mail e quis abri-los primeiro, mas resisti à tentação e li a mensagem. Querida Hazel, o Peter estava muito bêbado quando chegamos à casa dele esta manhã, mas, de alguma forma, isso acabou tornando o nosso trabalho mais fácil. Buzz, meu namorado, o distraiu enquanto eu vasculhava o saco de lixo no qual ele guarda as cartas dos fãs. Mas aí eu me dei conta de que o Augusto sabia o endereço do Peter. Havia uma enorme pilha de cartas na mesa de jantar, onde logo encontrei a do Augustus. Abri um envelope e vi que estava endereçada ao Peter, por isso pedi a ele que a lesse. Ele se recusou. Fiquei com muita raiva naquela hora, Hazel, mas não gritei com o Peter. Em vez disso, falei que ele devia à filha morta a leitura da carta escrita por um garoto morto. Entreguei a carta ao Peter, ele leu tudo e disse, E aqui o cito fielmente palavra por palavra. Mande a carta para a menina e diga a ela que não tenho nada a acrescentar. Eu não li a carta, embora meu olhar tenha capturado algumas frases enquanto escaneava as páginas. Eu as anexei a este e-mail e depois vou enviá-las pelo correio para sua casa. Seu endereço ainda é o mesmo? Que Deus te abençoe e te guarde, Hazel. Sua amiga Lidevay Fliegenhart Cliquei e abri os quatro arquivos anexados. A letra dele estava confusa, inclinada, o tamanho variando, a cor da caneta mudando. Ele tinha escrito a carta durante vários dias, em graus de consciência variados. Van Houten Sou uma pessoa boa, mas um escritor de merda. Você é uma pessoa de merda, mas um bom escritor. Nós formaríamos uma bela equipe. Não quero lhe pedir nenhum favor, mas se tiver tempo, e pelo que vi, você tem tempo de sobra, fiquei me perguntando se poderia escrever um elogio fúnebre para Hazel. Tenho algumas anotações e tudo mais, mas se você pudesse transformá-las num texto completo e coerente e tal, ou então só me dizer o que eu deveria escrever de forma diferente. O bom da Hazel é o seguinte, quase todo mundo é obcecado por deixar uma marca no mundo, transmitir um legado, sobreviver à morte. Todos queremos ser lembrados, eu também. É isso que me incomoda mais, ser mais uma vítima esquecida na guerra milenar e em glória contra a doença. Eu quero deixar uma marca. Mas, Van Houten, as marcas que os seres humanos deixam são com frequência cicatrizes. Você constrói um shopping center medonho ou dá um golpe de estado ou tenta se tornar um astro do rock e pensa, eles vão se lembrar de mim agora. mas, A, eles não se lembram de você e B, tudo que você deixa para trás são mais cicatrizes. Seu golpe de estado se transforma numa ditadura. Seu shopping center acaba dando prejuízo. Tá, talvez eu não seja um escritor tão de merda assim, mas não consigo organizar minhas ideias, Van Houten. Meus pensamentos são estrelas que eu não consigo arrumar em constelações. Nós somos como um bando de cães mijando em hidrantes. Nós envenenamos as águas subterrâneas com o nosso mijo tóxico, marcando tudo como o meu, numa tentativa ridícula de sobreviver à morte. Eu não consigo parar de mijar em hidrantes. Sei que é tolice inútil. Epicamente inútil em meu estado atual. Mas sou um animal como qualquer outro. A Hazel é diferente. Ela anda suavemente, meu velho. Ela anda suavemente sobre a terra. A Hazel sabe qual é a verdade. É tão provável que nós consigamos ferir o universo quanto é provável que nós o ajudemos. E é improvável que façamos qualquer uma dessas duas coisas. As pessoas vão dizer que é triste o fato de ela deixar uma cicatriz menor. que menos pessoas se lembrem dela. Que ela tenha sido muito amada, mas não por muita gente. Mas isso não é triste, Van Houten. É triunfante. É heróico. Não é esse o verdadeiro heroísmo? Como dizem os médicos, em primeiro lugar, não cause dano ou mal a alguém. Os verdadeiros heróis, no fim das contas, não são as pessoas que realizam certas coisas. Os verdadeiros heróis são as que reparam nas coisas. O cara que inventou a vacina contra a varíola não inventou nada, na verdade. Ele só reparou que as pessoas que tinham varíola bovina não pegavam varíola. Depois que a minha tomografia acendeu como uma árvore de Natal, eu entrei furtivamente na UTI e via Hazel quando ainda estava inconsciente. Entrei andando atrás de uma enfermeira de crachá e consegui me sentar ao lado da Hazel por, tipo, uns 10 minutos antes de ser pego. Eu realmente achei que ela fosse morrer antes que eu pudesse lhe contar que também ia morrer. Foi brutal. O arengar mecanizado incessante da terapia intensiva. Havia uma água cancerosa escura pingando do peito dela. Os olhos fechados. Entubada. Mas a mão dela ainda era a mão dela. Ainda quente. As unhas pintadas de um azul escuro quase preto. E eu simplesmente segurei sua mão e tentei imaginar o mundo sem nós. E por mais ou menos um segundo. Fui uma pessoa boa o suficiente para torcer que ela morresse e nunca ficasse sabendo que eu também ia morrer. Mas aí eu quis mais tempo para que pudéssemos nos apaixonar. Creio que meu desejo foi realizado. Eu deixei a minha cicatriz. Um enfermeiro chegou e me disse que eu precisava me retirar. Que visitas não eram permitidas. E eu perguntei se ela estava melhorando. O cara disse Ela ainda está fazendo água. Benção do deserto, maldição do oceano. O que mais? Ela é tão linda. Não me canso de olhar para ela. Não me preocupo se ela é mais inteligente que eu. Sei que é. É engraçada sem nunca ser má. Eu a amo. Sou muito sortudo por amá-la, Van Houten. Não dá para escolher se você vai ou não vai se ferir neste mundo, meu velho. Mas é possível escolher quem vai feri-lo. Eu aceito as minhas escolhas. Espero que a Hazel aceite as dela. Eu aceito, Augustus. Eu aceito. Agradecimentos O autor gostaria de agradecer. Essa doença e seu tratamento são comentados ficticiamente neste livro. Por exemplo, o Falanxifor não existe. Eu o inventei, porque gostaria que existisse. Qualquer um que esteja procurando uma história real de câncer deveria ler The Emperor of All Maladies de Siddhartha Mukherjee. Também devo muito ao A Biologia do Câncer de Robert A. Weinberg e a Josh Sundquist Marshall Eurist e Yannick Hollanders que me cederam seu tempo e compartilharam comigo sua expertise em assuntos médicos, os quais eu ignorei de bom grado quando me foi conveniente. A Esther Earle, cuja vida foi um presente para mim e para muitos. Sou grato também à família Earle. Laurie, Wayne, Abby, Angie, Grant e Abe por sua generosidade e amizade. Inspirados pela Esther, os Earles fundaram em sua memória uma organização sem fins lucrativos chamada This Star Won't Go Out. Você pode descobrir mais sobre ela no site tswgo.org. A Fundação Holandesa para a Literatura por me dar dois meses em Amsterdã para escrever. Sou especialmente grato a Flair Van Koopa, Jean-Christophe Paul van Hensbrook, Janetta De Witt, Caroline van Havenstein, Marie Schipsman e a comunidade de Nerdfighters holandesa. A minha editora nos Estados Unidos, Julie Strauss-Gable, que ficou com essa história por vários anos de voltas e reviravoltas, assim como uma equipe extraordinária na Penguin. Um obrigado especial a Rosane Lauer, Deborah Kaplan, Lisa Kaplan, Elise Marshall, Steve Meltzer, Nova Rensouma e Irene van der Voort. A Aileen Cooper, minha mentora e fada madrinha. A minha gente, Jodie Rimmer, cujos sábios conselhos me salvaram de incontáveis desastres. aos Nerdfighters por serem incríveis. A Catitude por não querer nada além de acabar com as coisas ruins do mundo. A meu irmão, Hank, que é meu melhor amigo e colaborador mais próximo. A minha mulher, Sarah, que não só é o grande amor da minha vida, mas também minha primeira e mais confiável leitora. E também ao neném, Henry, ao qual ela deu a luz. Além de meus pais, Mike, Sidney Green e sogros Connie e Marshall Eurist. A meus amigos Chris e Marina Waters, que ajudaram nessa história em momentos vitais, assim como a Joellen Hosler, Shannon James, V. Hart, a Venn diagramaticamente genial Karen Cavett, a Valerie Barr, Rociana Hal Surojas e John Darniel. Você acaba de ouvir A Culpa das Estrelas, um livro de John Green, narrado por Joana... e nãoếu punch, hallar a Deus nos conhecido, o trabalho de Pedro, sim 鏡 heart, saúde grandmaarcã, e você acabou de ouvir eu sei, vai ser não... eu sei mais...